Técnicos aqui, tem uma pessoa aí assistindo a gente Gente, se vocês estiverem vendo a gente Comenta alguma coisa, por favor Dá um oi Ó, tem duas pessoas Então, acho que agora começou Acho que agora vai, ou não? Ai, foi Foi? Foi Oi, gente! Agora tem que fazer as mensagens Daqui a pouco manda, é isso? As mensagens vêm aqui, né? Sim, acho que é Vamos lá E aí, povo, quem puder mandar uma mensagem aí pra gente testando aqui Eu vou mandar, eu vou mandar Manda você mesma, boa Eu tô mandando do meu nome Ah, apareceu aí, Anice, tá aí, boa Começou então, olha Oi, gente! Aê, Eliane, boa Os membros sempre, né? Salvando a gente, pessoal Salvando a gente, sempre Valeu, ó Igor, boa Nandir Muito legal, galera Tita Muniz Juscelino Valmir Uma galera, e aí sim Isaac, Hugo Danilo Valeu, Hugo Tamo junto Maria Lúcia Vani Márcia Marcos Vinícius Boa, aí sim Tamo começando Tamo começando Agora sim Ufa! Gente! Nossa, tivemos problemas hoje Ô, Will tá aí, valeu Will, massa Legal demais Muito show, gente Genizo Muito legal, gente Mas é Oi, galera Vai rolar, vai rolar, vai rolar Boa Ih, tivemos problemas técnicos aí pra iniciar Ai, gente A gente Com a tecnologia Vocês já conhecem, né? Nossa Que parco Nossa, gente É, cara Cada vez é uma luta pra fazer isso aí Nossa O Aldão tá aí O Aldão tá aí Sérgio Vanessa Emerson Nisse Ó, a galera toda Valeu, legal Que legal Nossa, da Itália Pessoal assim da Itália Valeu, legal Legal Jundiaia, Tânia Show ali do ladinho da gente Muito show Ana Joaquina Tudo bem Maria Ribeiro John Alves John, a gente não se conhece pessoalmente Mas proximidade a gente vai criando Valeu, valeu, gente Legal demais Pessoal de Campinas aí, ó Ai, gente Que show Legal Artes da Tia Rubem Gomes de Portugal Assim como o Sérgio também Valeu Pessoal de Portugal Tem gente da Itália também Valeu, valeu Muito massa, galera Olha lá O pessoal ali de São José do Rio Preto A Ana Paula com a filha Anne Show Valeu, Ana Paula Perpétua Tá aí também Maria Carlos Nossa, uma galera Então, ó Alguém já perguntou da cerveja ali Cerveja tá trincando Masai Fujimoto perguntou Tá trincando Tá trincando Tá no freezer, cara Já tamo Tamo terminando Terminando não, né Tamo na metade Já gelando a próxima Kombi Chicana de Rondônia Daniel Valeu, valeu, pessoal Ai, que legal Valeu, valeu Aí, agora sim Aí, ó Luiz Eduardo Villela Já mandou uma graninha pra breja Que isso, pô Nem começou Valeu, meu querido Obrigadão, Luiz Eduardo Valeu, cara Obrigado, obrigado Nossa, gente Sextou, né Hoje pode Hoje a gente tá Hoje deve Não pode Hoje deve Com passe livre aqui Sexta é dia Até nós aqui com a cerveja cara Olha, o Isaac tá falando do Maranhão Paulinho Ai, que legal Vânia de Araquara Pertinho da gente ali também, né Uma galera da região, né Olha, Eiffel, PZ Já estão na Nicarágua? Gente, já vamos Vamos falar rapidão aqui pra vocês, tá? Nós vamos demorar pra chegar na Nicarágua, tá? Estamos na Costa Rica Nós vamos receber amigos do Brasil Que vêm aqui pra Costa Rica Mas só no mês que vem E como vocês sabem, gente A gente diferente, assim, de vários projetos, né A gente demora pra chegar nos lugares Porque a gente não lida muito com a viagem Como uma expedição É nossa vida, né Então a gente vai Hoje é A gente vai fazendo as coisas Nós não temos pressa Nós gostamos de ficar o máximo que a gente pode Em cada lugar, sempre Então, aqui na Costa Rica vai ser igual Vai ser igual, gente Nós vamos ficar perto do máximo que a gente pode A gente viaja assim A gente gosta de viver assim A Márcia mandando Ai, Márcia Valeu, Márcia Obrigadão A Márcia que precisou de Ah, não, é a Karol, né Que precisou de liberação da família hoje Foi, foi Mas a Márcia tá aí Boa, Márcia Valeu, valeu Márcia sempre junto com a gente aí Praia Grande, Lu Pérsio E aí, só pra explicar É, só continuando A gente demora mesmo, pessoal A gente gosta de se sentir igual aos locais A gente gosta de ficar vários dias no mesmo lugar A gente não tem pressa de chegar nos lugares A gente não tem destino final Como vocês sabem A gente vai até o México Se der, vamos até os Estados Unidos Se não der, vamos voltar a fazer outra roda E depois outro continente A gente tá E sempre, pra quem acompanha a gente há pouco tempo Já pode acostumar que sempre nós vamos ficar perto do máximo Que a gente pode em cada país Porque a gente gosta de conhecer mesmo, sem pressa E a gente é assim, gente E aqui na Costa Rica nós temos mais um mês e meio, acho Ou dois meses e nós vamos ficar Sim Vamos lá Olha, a Eliane tá perguntando cadê o gordão Cadê o gordão? Vou pegar o gordão Cadê o gordão? E a estrela Tá dormindo Então vamos acordar Ele só dorme, né, tadinho Tá bem dormindão Vamos lá Olha, Silvana de Atibaia Ai, minha prima tá Beijo, Tata Beijo, tá Ó, é Vou mostrar o gordinho aqui Ele tava deitado do lado da ração ali Faz um tempão que ele não come Ele tá ensaiando comendo Então daqui a pouco eu vou devolver ele ali, ó Dá um oi lá, gordinho Oi, gente Tá aqui, todo, todo Todo, todo As orelhinhas já tão ficando mais cinza, né Tá deixando de ficar preta pra ficar cinza Já tamo Olha, o Rubem Quando sai vídeo novo O Rubem, eu acho que sai na segunda-feira Beleza? Talvez, talvez Com muita sorte domingo Mas é melhor esperar pra segunda Mas eu acho que segunda É A gente já não sabe Vamos lá Pode ir lá comer Beijo de Portugal Bruno e Keca Manda um salve pra Caxias do Sul Um salve aí pra Caxias do Sul Daí é muito povo do Sul, né, Marcelo A gente tava conversando isso outro dia Com a Ana, cara Muito povo do Sul fala Daí 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 A gente Daí é tipo Daí aconteceu isso, né Em São Paulo Se usa assim Eu tava fazendo isso, isso, isso Daí aconteceu isso Não é daí Tipo, e aí como você tá Pra gente em São Paulo Usar E aí Não daí É muito legal Daí Tiago mandou pro petisco do Plínio Obrigada, Tiago Vamos comprar O gordão tá ficando magro Tá precisando de mais petisco Ai, show Tiago Liberato Valeu Petisco do Príncipe do Plínio Boa Petisco do Plínio Então vai rolar Márcia tá aí Ó, Márcia dos Membros Colecionadora Márcia Ai, Márcia Babei Tem tanta coisa Daquele quarto Tem coisa legal mesmo É o marido, né Que coleciona A Márcia tenta eliminar A coleção Vamos lá Vamos agora Responder umas perguntinhas Mas depois a gente ainda vai falar Algumas coisinhas Vamos lá A Carol, ó Membra, também mandou Fechem e abram de novo O YouTube E aí abre pra quem tá travando Por quê? Ah, mas tá travando, gente Será? Será que a gente abre e fecha isso? Galera, vê se tá travando Nossa live Aí vocês avisam a gente Vê se tá boa Vocês podem avisar aí Se tá bom Se tá tudo certo A Erika e o Flávio Entraram também Dos membros lá Valeu, gente Olha, Marcelão Mandando canais Pra nossa cervejinha Uma cervejinha aí Marcelão Pegorini Legal, gente Tem gente falando que tá normal Tá tudo ok Tá normal As mensagens estão travando Alguém falou Tá ótima, ó A Deia A Bertoldi tá aí Valeu, Deia Sempre acompanhando a gente também Aê, Luan Boa, Luan tá aí também Dos membros Tô junto Show, gente Ó, tá normal Tá normal Acho que pra maioria da galera Tá normal Amanda Amanda também dos membros Valeu, Amanda O marido deve estar junto Acompanhando Valeu, gente Olha, Marcia e Regina Aqui está ótimo Obrigada, Marcia Então deve estar tudo bem Ó, Luiz Flávio Cheguei, Nayara Chegou Boa, boa Ai, legal Os membros estão em peso aqui, hein Legal, valeu, gente Ah, gente Olha isso Do outro lado do mundo Aqui do Japão Que legal Marcos e Amada Valeu, Marcos Um abraço aí, meu querido Japão Que legal, cara Arigato É oi Ou é obrigado O que mais Que mais você sabe falar Apenas arigato Eu também Sushi Sayonara Sushi Não é? Sushi 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 eu sei Shoyu Shoyu Ai, adoro Gente, como eu amo o Japão A Andréia está aí A Andréia pediu muito Pra gente fazer live A Andréia também está vendo A gente da Itália Valeu, Andréia Beijão, Andréia Vê se o horário Vai ficar compatível Porque você mandou mensagem Falando que ia assistir Da Itália A gente lembrou disso Ó, a Nayara Mandou aqui Quem estiver travando Pra entrar e sair Sair e entrar, né? Que aí acho que Recarrega e melhora Show Ó, a Tatiane Por favor Manda um beijo Pra minha avó Tatiane Moras Qual que é o nome Da sua avó, Tati? Beijo, beijo Beijo Pra vó da Tatiane Moras Eu amo a voz, gente Amo a voz e voz Pra vovó Moras Ó Da Guiar Ramos Acompanha o canal de vocês E do Vibe de 2 Curiosidade Depois que chegar no Alasca Despacha Kombi De container pro Brasil? Então Não sabemos Da Guiar A gente Tava cotando Na verdade A gente fez um apanhado A gente tem um grupo Assim De vários viajantes Também que estão dando Uma olhada E que o que me parece É que a Kombi Pra gente enviar ela pro Brasil De novo Fica muito caro Então o pessoal Costuma enviar Ou pra Argentina Ou pro Uruguai Eu queria Mas também tem essa Que a Keca falou Pelo que a gente viu Acho que é um pouco É mais barato que o Brasil Mas é mais caro Que o Uruguai e a Argentina Não temos certeza A gente vai confirmar Mas se possível Mandar de volta Pra Colômbia E aí fazer algumas coisas Na Colômbia Que a gente ficou por fazer Que a gente tá com vontade Ainda que não deu pra fazer E aí atravessar pela Venezuela Que a gente tem muita vontade De fazer também E não passamos ainda A gente pulou Venezuela Suriname As Guianas Que a gente queria tentar Fora entrar pelo norte do Brasil Ali que a gente conhece muito pouco A gente só conhece O Tocantins ali do norte Então a gente gostaria muito De começar fazendo Uma expedição pelo Brasil Ali de cima E passando por todos os estados Quando a gente for viajar ao Brasil Isso é uma promessa Que a gente já fez pra gente mesmo Aqui Que vão ser todos os estados Nós queremos passar em todos os estados E do mesmo jeito Que a gente viaja por aqui Devagar Devagar Com calma Parando Passando em tudo Que a cidade Passando em todo mundo Que convidar a gente aí Pra fazer um churrasco Tomar uma cerveja É Olha minha prima tá Falou que amou A gente andando de busão Gente a gente amou também A gente adorou Foi ótimo Muito show Ônibus limpinho aqui Eu achei Bem bom Ó Carol O melhor jeito de recuperar Da cirurgia Vem de vocês Valeu Carol Show Ai Carol Melhoras É boa recuperação É Que você melhore 100% aí Neide Maria Não tá travando Morada Nova Ceará Morada Nova Ceará Boa Neide Valeu Um abraço Sim Ai a Carol Agora sim Ah Carol É a Carol sua Carol né Ela virou membro também É a Carol Ó Carol Que isso Carol Minha melhor Tamo junto Minha melhor Valeu valeu Sua ridícula Você nem me contou Vocês são dureza né Eu amo você Valeu Adão Um brinde aí Adão é cervejeiro igual eu Gosta da gelada né meu Vamos lá Olha Débora Pereira Boa noite Quecos Mandem um beijo pra mim De Duque de Caxias Beijão Um beijo Um beijo Um beijo Débora De Duque de Caxias Ó Patrícia da Suíça Olha tamo chique hoje Já tem Portugal Itália Suíça Japão Show de bola Valeu Chique Show 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 Ó Aline falando Que adorou a faxina na Enriqueta Manda um beijo pro meu esposo Carlos Aurélio de Pelotas Um beijo Carlos Aurélio E Aline de Pelotas Beijo Aline Ai gente Essa Kombi Tá ainda em processo De limpeza Nossa Tá tudo jogado lá fora ainda Meu Deus Caos Caos Tá dureza Tá dureza Gente Eu sou sempre assim O Bruno não me aguenta Eu tiro tudo Deixo tudo vazio Limpo e tal Só que depois Pra pôr E tudo fora ali Aquela sacada Que nos primeiros dias Tava uma delícia de ficar Já tá horrível Agora Tá uma loucura Laiane Kicini Qual a idade de vocês? Nós estamos com 34 anos 34 34 anos Laiane O Bruno tem que confirmar comigo Às vezes Gente Não dá Olha lá Marcia Valeu Marcia Cervejinha Vai pra brejo Pro biscoito do Plínio Ai Obrigada Valeu Marcia Brigadão Pô Tamo junto Meu Deus Que show Valeu Valeu O Lupercio falou Não posso beber cerveja Lupercio Vem de suco Vem de água Vem de coca Vem do que você quiser Vamos com a gente Hoje sextou Você pode escolher O que você gosta E vir aqui com a gente É que o Bruno é cervejeiro E eu também Entro na onda Vamos lá Ó A artes da tia falou Voltem de Kombi Acho que Do papo que a gente tava falando De voltar lá Ou do Alasca Ou do México Vai depender de onde a gente estiver Isso depende muito Porque a gente Não sabe muito bem Como é que funciona O negócio de prazo A gente precisa até se informar Mas por exemplo No Panamá A gente ficou o máximo Do tempo que a gente podia Até mais né Pra quem acompanha a gente É dois dias a mais Do que o máximo A gente vai pagar a multa Aqui na Costa Rica Nós vamos ficar o máximo Nicarágua Honduras El Salvador E Guatemala São quatro países Que tem três meses Para os quatro países Com certeza absoluta Nós vamos ficar o máximo Também nesses quatro países Até porque tem muita coisa legal Nesses quatro países Gente A galera passa meio correndo Assim tem um pouco de receio Um pouco de medo Mas a gente tava estudando Assim certinho Assim alguns lugares E tem cada coisa Ai a gente tá afim de fazer E vocês sabem A gente é demorado Enfim Então por isso Eu não sei se a gente consegue Voltar de Kombi Entendeu Porque como a gente já teve O prazo máximo em cada país Eu acho que precisa Sei lá Esperar um ano Dois anos para renovar Eu não sei como é que funciona Até se alguém souber Eu acho que essa regra Varia de país para país também Não tenho certeza Ah já falaram que o Sobre Rotas Tá aqui Tá assistindo a gente Eu não vi Eu não vi também Sobre Rotas Sério Que saudade de vocês Sério Eu amo vocês Amo vocês Leia Amo 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 Vocês Vocês podiam estar aqui com a gente Uma tristeza Que não deu para vocês virem Viu Ai eu amo vocês Esse carro caro aí Também para passar em container Pega uma Kombi e vem Pô Vem de Kombi Tadinhos A gente fala isso Mas vivia dentro do carro deles Sacanagem Verdade Maravilhoso Ai vem de Kombi Daí a gente toma banho na casa deles Lindíssimo e maravilhoso Ai meu Deus do céu Gente Que show Deia Bertude Ansiosa para ver vocês conhecendo os ursos polares no Alasca É No Alasca a gente não tem urso polar né Eu não sei na verdade Eu acho que não Eu acho que Ai gente Mas só os ursos que já tem urso que já tem lá Eu já fico com medo Tem urso Tem urso E o visto americano Vocês já estão pensando nisso? Gente Eu tenho visto americano já Tá Meu Tá certo Do Bruno Ainda não Porém Estamos dando a entrada essa semana Não no processo do visto Já mas falando com a agência E tudo mais Acho que a partir de semana que vem A gente começa a dar entrada nisso aí Isso A gente já vai resolver O meu ainda precisa renovar também O meu vence esse ano Mas eu já tô em contato A gente já tá em contato com as empresas Inclusive vocês falaram né A empresa que fez junto com o Anderson e com a Ana Tal Não sei o que Estamos em contato também com eles E com algumas outras Inclusive eles passaram umas datas Data próxima que tá livre Pra fazer entrevista lá E cara Março agora Tipo daqui mês que vem Assim abril Então é muito rápido Até eu falei pra moça lá Eu e a Keca Não vamos conseguir voltar tão rápido Eu não tô com dinheiro agora né A gente vai ter que esperar mais pro segundo semestre Então A gente vai deixar pro segundo semestre Eu acho que assim A entrevista O processo vai dar tempo da gente fazer Se a gente vai ser aceito Ou se a gente vai ser negado Aí aqui são outros 500 É Ó O Ederson mandou aqui Boa noite galera Manda um abraço pra nós do Espírito Santo Ederson Beijão Um abraço pra pessoal do Espírito Santo Valeu A Margarida de Portugal Luiz Cláudio Prado Perguntando Nessa TV O que passa Ah moleque O Gui O Gui fala isso Ele sabe que eu não viro lata Ele já teve essa conversa Cara Eu amo cerveja Eu não consigo virar uma Eu não consigo virar uma cerveja inteira Assim cara Sai Sai pelo nariz Eu acho Ai gente Demais Ó Gui Saudade de sair da Gabi Viu Da Leinha também Nossa Amamos vocês mesmo Morrendo de saudade Seria muito massa Se estivessem aqui Que pena que vocês não Nossa O que a gente aprontou Não que vocês sabem Né gente Ô Gui Você tem que ensinar Aqui o Bruno a pescar É Gui Falei de pescar hoje Pra queca Cara Preciso de umas aulas Aí bicho Que isso Ô Luiz Cláudio Então voltando A pergunta aqui Luiz Cláudio Prado Perguntou O que passa Nessa TV Aqui Acho que é a TV Aqui da coisa Passa Tem canais brasileiros Aqui Cara Então eu com uma saudade De ver Viu até o Fantástico No domingo Pois é Fantástico era sinônimo De depressão Pra gente Aquele fim de domingo Mas agora assistimos Só pra Assistimos o Fantástico Vou falar Vou contar O porque que o Bruno Assistiu o Fantástico O Bruno Ele fala que eu adoro O BBB Ele queria ver a entrevista Com a menina Que saiu do BBB Foi sim Que a menina Que desistiu Não Eu queria ver o BBB Não a entrevista Não Bruno Não, mas não era nada Lógico que é Menina chata Menina chata Não quero Eu queria assistir o programa Ah, para Nunca quis assistir Mas agora eu quero Não quero Ai, gente Fortinho Cheguei, manda um salve Fortinho Fortinho pra você Eu não quero salve Eu quero salve pra Maitê É, o mais novo papai da área Aí, pô Valeu, Fortinho Beijo, família linda A Bruna Fortinho Maitê Fortinho, Bruno Maitê Todo mundo aí Um beijão pra vocês Ai, gente Fátima Boa noite do sertão de Pernambuco Olha, que legal, cara Nossa, quero muito conhecer essa região aí Quem que mandou? Nossa, muito massa Ó Tassiane Reis Quer que Bruno Não tô conseguindo mandar super chat Mas manda um abraço pra Axel e Tassi Um abraço, gente Não precisa tomar Valeu O Axel Será que sempre vai acompanhar a gente? Não sei Não sei Valeu, um abraço As mensagens vão muito rápido, gente A gente é lerdo, né? Por isso que a gente não consegue mandar pra todo mundo Mas beijos pra todos que estão aqui com a gente A gente tá muito feliz Nossa Valeu, valeu Ó, Juliana Conceição perguntando E a Kombi? Como tá? Já fizeram os concertos? Juliana, consertamos só a junta da Almocinética, né? O radiador os nossos amigos vão trazer do Brasil Mais pro fim de março Então não vamos esperar eles pra consertar, né? Definitivo E a parte elétrica Eu entrei em contato lá com a mecânica Com a elétrica lá Com a autoelétrica que a gente Que a gente pegou referência aí, né? Porque essas coisas tem que pegar indicação Então a gente pegou uma indicação do O cara que comanda o clube de Kombi Aqui na Costa Rica E passou pra gente Só que é uma autoelétrica meio disputada Essas coisas também tem que fazer com gente boa, né? Então justamente por isso é disputada E o cara só tem data Só teria data pra receber a gente na semana que vem Então é Como a gente não vai estar aqui na casa E a gente tá louco pra sair viajar de Kombi de novo Eu acho que a gente vai viajar Sem consertar a parte elétrica ainda E quando a gente voltar pra encontrar os nossos amigos aqui Em San José, que é a capital A gente deve mandar na autoelétrica Ó, viagem dos jeans Vocês são demais Obrigada, queridos Vocês sempre acompanhando a gente Ah, é verdade Eu acabei de ver que vocês mandaram uma mensagem Falando sobre o Plínio ter dor de barriga, né? E vira e mexe O Plínio às vezes tem dor de barriga Só que eu acho que com o tempo Logo no começo da viagem Ele já costumou a pedir pra sair da Kombi Pra fazer as necessidades dele fora Então sempre quando ele quer ir no banheiro Ele dá uma raspadinha assim na porta da Kombi E a gente já sabe A gente abre pra ele e tal Quando a gente tá dormindo Inclusive ele acorda Gente, ele é uma gracinha Gente, sério Ele faz um barulhinho Só falta calar Ele faz um barulho assim Ele reclama E a gente vai lá e abre pra ele A Manoela pedindo um beijo pro marido Rodrigo Valeu, Manoela e Rodrigo Ó, a Débora falando que adorou o passeio de busão também Ai, que legal Show, valeu A Erika dos membros Falou que quando a gente voltar ao Brasil A gente vai ter que passar na casa de todos os membros E nós vamos, tá? Todos os membros que convidarem a gente A gente já falou que vai passar na casa deles E a Márcia falou aqui, ó Vai vir pra casa Conhecer a coleção Vamos com certeza, Márcia Pode ter certeza E não só dos membros Que a gente vai na casa não, tá, gente? Todo mundo que chamar A gente é entrão A gente é cara de pau A gente vai A gente aceita Um cafezinho Ó, Márcia, Regina Passando por interior de São Paulo Vem pra Tatuí Será um sonho recebê-los Tatuí, cara Eu acho que eu ia numa cidade aí Quando eu era menor Muito perto E chama Campina do Monte Alegre É um ovo de cidade Eu acho que é perto de Tatuí Se eu não me engano Ó, o Plínio é castrado? Manda um beijo pra Sul De Campo Largo, Paraná Um beijo, Sul Beijão, Sul O Plínio é castrado Desde que ele se estende por gente Ele é castrado, gente Como a gente comprou o Plínio, né? Que a gente na época Eu precisava de um cachorro pequeno Que a gente tivesse certeza Que não fosse crescer Que não era muito barulhento Ficava bem sozinho Então nós pesquisamos por raça Pra pegar um perfil Um pouco mais próximo Do que a gente precisava Nós fomos pra São Paulo Comprar ele num canil E em São Paulo é lei Não sei dizer se é municipal Ou estadual Mas é lei Que cachorro de venda Assim de canil Só pode vender castrado Que é pra evitar A galera mal intencionada Ficar fazendo aqueles canis Clandestinos e tal A gente foi muito atrás De um muito sério E lógico, né? Hoje em dia a gente tem Mais informação e tal Falam, ah, esse negócio de adoção A gente morre de vontade Morre de vontade Na família nós temos O meu irmão tem dois A mãe da Queca tem dois Todo mundo tem adotado A gente morre de vontade Mas como a gente precisava De um pequeno mesmo Pra gente não nada Na época a gente morava Num apartamento Que o pessoal era chato Chato, rígido Que pessoas que tinham Cachorro de porte maior Eram expulsos E aí Ah, expulso Mas é Uma coisa ruim E aí a gente precisava De um cachorro Que não fosse crescer É um prédio bem chato É Lupércio Não posso beber cerveja Putz, Lupércio Que pena, cara Para ele escolher Tadinho Que dureza O guia aqui Passando as mensagens E vou descer um pouco mais Gente, que tá muito Tô atrasado nas mensagens Aqui, peraí Tá muito Olha, a Annelisa perguntou Vocês já visitaram Portugal? Nunca, gente Eu nunca fui pra Europa Acho chique Eu nunca tinha saído América do Sul Pra vocês terem noção Agora saí pela primeira vez Na América Central Nunca saí da América Mas nós vamos A gente tá ansioso Isso é uma certeza Nós vamos viajar Muitos lugares aí Muitos 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 Não vou dizer todos os países Porque com a situação Que tem vários aí Como a gente gosta de ir pra conhecer Não só pra pisar Então não dá pra dizer Que a gente vai conhecer Todos os países Mas todos os continentes Nós vamos Isso é certeza Espero, gente Olha a Carla Anjo Acho vocês uma inspiração Coragem e companheirismo Essa aventura uniu mais vocês Beijos do Rio de Janeiro Brigadão, Carla Um beijão Que legal Pergunta boa Show Nossa, essa aventura, gente Fez eu e o Bruno Acho que a maior dificuldade Sinceramente É conciliar isso mesmo Porque nosso relacionamento É junto com a nossa vida Do dia a dia É junto com o nosso trabalho Nosso momento de lazer É junto com o trabalho E com o relacionamento Não tem como separar as coisas Então isso é difícil de conciliar Eu acho que ao mesmo tempo Que a gente Até que briga bastante Assim, né Mas Não tem como, gente É um espaço muito pequeno E a gente é cabeção Vocês conhecem, né Linguarudo E a gente Muitas vezes a gente discorda De pensar Às vezes sobre trabalho Às vezes sobre coisas da vida Assim É natural discutir Porém Você perguntou se uniu mais a gente Eu acho que uniu muito mais a gente Essa viagem Porque Cara, todo mundo na dificuldade É que você Você mostra quem você é E é quando você precisa Da outra pessoa E Na hora do perrengano Pesado, gente Ou você tá com quem Tá realmente do seu lado Ou não dá certo É E aí É É muita parceria Muita Muita parceria Só assim Vamos lá É Ó Diz aí O Ederson quer saber Quando rola uma briga Quem dorme fora da Kombi? Ô Ederson Quem que você acha? É que nunca dormiu Mas olha Ainda Ainda Vou pôr ele pra dormir Lá em cima Lá na placa solar São dois anos e pouco de viagem Tá cedo pra dizer Não, ele nunca mereceu Nunca mereceu O Bruno Não, e fora da Kombi é sacanagem A Keca já teve dias Que ela ficou muito brava comigo Mas pô, botar pra dormir Fora é sacanagem, né? E pô, dormir no relento ali Pô Dormir no frio, meu Meu Deus, deixa você pegar uma barraca Não, não Tá Obrigado Olha, a Helena Long Perguntou Oi Keca, você não dirige? Helena Quando eu posso não dirigir Eu não dirijo Porque eu vou falar a verdade Eu não gosto mesmo Assim, não é uma parada Assim que me pega Mas se precisa dirigir Eu dirijo Eu tenho carteira Dirijo, ok Mas não é uma coisa que eu gosto Então o Bruno como gosta muito Eu adoro, nossa Então ele pega geralmente Mas quando tem imagens de drone Essas coisas e tal Que o Bruno pilota e tal Ele é mais habilidoso com o drone Aí eu vou pro banco de motorista E quando vocês veem as imagens assim Da Kombi de drone Sou eu que tô dirigindo Ó, Fabi de Portugal também Um beijo Ai, que legal Ó, Vanilda Moreira Boa noite Eu e Mãinha chegamos Eu ia falar isso agora Já abri minha cervejinha aqui Valeu, Vanilda Tamo junto Esse Mãinha Me pega demais Eu amo Ai, gente Que sotaque gostoso A Aline falando Ó, acho vocês tão fofos Difícil achar que vocês brigam Beijo de Minas Gerais Ah, assim A gente não briga tanto É que a gente é bagaceiro, né, gente Então, assim Tem dia que a gente falta Cara, a gente é meio explosivo, né, Linda Acho que é isso também, né A Queca, pra quem vê nos vídeos aí Já sabe A Queca, qualquer coisinha Já dá uma atravessada Já responde atravessado Eu não sou de ficar quieto Então, aí eu respondo Aí vai ruim Ó, Marcelo O importante é fazer as pazes antes de dormir Com certeza, Marcia Até porque pra dormir juntinho ali, ó Só ficando bonzinho Não, e assim A gente briga bastante Mas não de ficar brigada, assim Nada sério, assim A gente briga de... É bem isso que eu falei Discutir ideias diferentes A Queca tem umas ideias, às vezes, pro vídeo Que eu não gosto Eu tenho ideias que ela não gosta E assim vai Não é nada Nada que a gente não resolva na hora A gente sempre conversa E já se acerta E vida que segue, tá bom? Muito show Olha A Miriam Ronaldo Gente, a Miriam tá aqui com a gente Sempre E ela falou que mudou pra Campinas Sabia? Falou pra quando a gente vai pra Campinas Fazer um encontrinho Pessoal Com certeza Próxima vez que a gente for pro Brasil Isso é De avião mesmo Pra tirar o visto Provavelmente no segundo semestre A gente gostaria muito Nós vamos fazer um encontro ali em Campinas Pra quem é de Campinas região ali Nós vamos Vamos lá São Paulo se acabando em chuva A Débora falando Cheguei agora Deu tempo Olha a Erika Vieira E no banco da frente de castigo Nunca ficou, Bruno? Isso já Isso eu vou falar aqui já Ai, estamos estressados Começou a chover Acabou, né, gente? Não tem pra onde Mas não é nem que a Queca me joga ali pro banco Não, é o Bruno que vai É, eu vou O Bruno é bravinho, gente Fica cada um no seu cômodo Eu fico no cômodo da frente A Queca no cômodo de trás Que são os únicos que tem Ó, o Gilson Oi, Quecos Cheguei, mas estou dirigindo Vou assistir tudo de novo Assim que chegar em casa Valeu, Gilson Uma força aí, pô Acho que a gente vai estar aqui, viu, Gilson? Vamos, eixi Ah, não estamos com pressa Hoje não tem horário Aliás, quem aqui está com pressa? Alguém aqui está com horário, gente? Porque a gente está, ó Ó O Pedro falando, ó Meu cachorro parece o Plínio Manda um abraço pro Twister De Ilhéus na Bahia Valeu, Pedro Um abraço pro Twister aí, pô A Josi Salim Que sempre acompanha a gente aqui Valeu, Josi Sempre está aqui Live dos Quecos Uhul Isso pede uma cervejinha Aê, Josi, valeu Como diria, Eliane Vamos olhar as minhas palavras Sem dúvida Exato Laiane, de novo Laiane, Kicini Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Faz 12 anos, Laiane 12 anos e um pouquinho aí Que da hora Deixa eu ver aqui Ó, o Adão Não tem nada a fazer E tem cerveja pra noite toda Adão, tamo junto então Não sei se pra noite toda Mas temos Boa, não, temos Temos bastante Que as lata é grande A lata é grande Nós vamos que vamos Hoje sem pressa Ô, Lucie Ó, o Túlio Pedindo um alô Pra esposa Elisângela Somos de choro Chorozinho Ela tá doentinha Assistindo vocês aqui Não perde um vídeo Se quer de vocês Ai, que linda Valeu, Túlio Valeu, Elisângela De chorozinho Obrigadão aí Beijos, gente Onde que é chorozinho? Nunca ouvi falar, cara Que estado que é Chorozinho, acho demais Olha, que legal Alves Junior Vocês são inspiração Pra minha vida Ai, gente Obrigada Nossa, isso deixa a gente Realmente, assim Bem emocionado Valeu, Alves Que isso, cara Sério Porque a gente Também, quando a gente Tava em Campinas A gente assistia O pessoal viajando Isso era muito inspirador Pra nós, assim É uma Ah, aquele Momento gostoso, né A gente sabe como é Muito legal E é muito legal Receber mensagem, assim Hoje a gente tava Respondendo umas mensagens Lá no Instagram E a galera falando mesmo Que gosta Que é inspiração Cara, é bem legal De ler mesmo A gente não imagina, né Que a gente vai acontecendo No dia a dia, assim Pra gente é tudo normal, né Tudo do mesmo jeito Que sempre foi E aí receber um monte De mensagem, assim É muito gostoso mesmo Valeu, gente Olha o Caio falando Cadê o churrascaio? Você tava lá No nosso churras No sonho seu hoje Cadê você No nosso churras aqui? Sonhou com a Enriqueta Lá na sua casa, Caio A gente tá juntão Logo, logo acontece Logo vai ser real Logo estaremos aí Logo estaremos aí Olha a Erika Vieira No apartamento novo, né No apartamento novo É, a gente tá chique Agora caiu advogado Agora É chiqueiro, gente Boa, garoto Isso aí Vamos lá Erika Vieira O que eles fizeram Quando a gente tava Eu e a Keiko Estávamos em Cusco É, eles estavam ainda Lá pro norte do Brasil Eles estavam chegando lá Eles estavam indo pra Cusco Eles chegaram lá Uma semana depois E o Ano e o Seana Entraram na live também Foi uma live nós seis Foi uma live super legal É o Guia Gabi que estavam fazendo Eles convidaram a gente O Ano e o Seana E todo mundo entrou Foi bem legal Acho que não tava marcando também Na live? É Não, acho que não Na live Acho que não Acho que foi nós seis Na live Mas gente Só falar Aliás que a gente vai mandar Mensagem pra esses dois Sem vergonha Do Sobre Rotas Que a gente quer fazer live Com eles sim Que eles também adoram Uma live sim Saudade, saudade Ai, amo Nego Pipas Quero começar a viajar E desbravar a América do Sul Me dá uma dica Para o iniciante Irei viajar de moto Cara Não desista Porque Não é fácil Viu A gente adora A gente Acho que talvez A gente tenha sido feito Para isso Mas a gente Muito casal Que a gente acompanhou Que encontrou na estrada Que já parou Porque, cara É puxado mesmo É cansativo É cansativo Bem cansativo Mas é muito legal Se você gosta de viajar Você gosta de não ter rotina Gosta de conhecer gente nova Só vai É maravilhoso Nossa, a estrada te proporciona Tudo de bom Pessoas, lugares Experiências Aprendizados Até as coisas ruins São boas Porque você muda Sua cabeça Assim, ó Total Viajar é a melhor coisa do mundo É muito aprendizado Muita coisa boa E você sai de uma bolha Sabe? Você começa a ver o mundo De... Exato Por outros olhos Outras realidades Viajar quebra preconceitos, cara É massa É muito legal Isabel Severiano Sempre acompanha a gente De Portugal Um beijo aí, Isabel Ah, beijão, Isabel Ó, o Irapuan Mota Falou A Kombi de vocês É o Herbie do século XXI Muito bom Ela tem personalidade Tem Valeu, Irapuan Valeu, obrigadão Gente, a Enriqueta Ela tem vida própria A gente começa A não dar muita atenção Pra ela Ela já dá umas quebradas Ela gosta de chamar atenção Faz parte, faz parte Eu falo Ninguém dessa casa bate bem Nem o Bruno Nem eu Nem Plínio Nem a Enriqueta É todo mundo meio... Meio tantã Nelson Moreira dizendo Ó, melhor canal Valeu, Nelson Tamo junto Obrigada, gente Samuel perguntando Se o frango ficou bom Olha Ficou bom, cara Ficou muito bom, Samuel Esse franguinho Tá virando a especialidade Da Queca, cara Muito bom Dessa vez acertei Muito bom Bastante Da outra vez não ficou ruim Mas dessa vez ficou melhor Eu achei Olha, a Vanilda falou Que a mãe dela Falou pra eu não usar A palavra azar Que isso dá Atrai Levei sermão da manhinha Foi mal, manhinha Nunca mais salo Credo Que passe longe Essa palavra aí, né, gente Só sorte Sorte, sorte, sorte Sorte Ó, Sirlei Vocês têm vontade De parar com essa vida? Hoje não, Sirlei Hoje nós temos vontade De continuar por muito tempo Tá só começando A gente põe A gente pensando Se a gente acha Que a gente vai viajar Por mais uns 10 anos Tranquilo, eu acho Assim Se as condições permitirem Se vocês continuarem Se a gente tiver saúde Né? Boa Se a galera continuar Assistindo a gente Aí tem dinheiro Pra continuar Se não Temos que voltar Ah, olha A Erika Vieira falou Falem sobre a inscrição Essa semana de novo A gente teve que se inscrever Ah, boa Erika, valeu Gente, muitas Muitas pessoas Estão avisando Pra nós Que estão Perdendo As inscrições A nossa inscrição Que vai procurar Vídeo nosso No Encontra E procura o canal E não tá mais inscrito Então todo mundo Que tá aqui Pessoal Dá um apoio aí Pra gente Verifica se você tá inscrito No canal Se você não tá Se inscreve lá Custa nada E ajuda a gente Pra caramba Pra caramba A gente tem notado mesmo Que as pessoas Estão comentando E muita galera Manda isso Ó, Marcelo Massa Boa noite, Kekos Já maratonei os vídeos De vocês Começo a assistir E não consigo parar Vocês são muito top Abração de Itu Valeu, Marcelo Ó, tamo junto, cara Brigadão mesmo Ó aqui, ó A Cristina Penido Cadê o galã do canal? Cadê o Plínio? Gente, a gente já vai trazer ele Porque ele tá Em processo de comer E aí ele come Meio devagarzinho Porque ele não gosta Que a gente fique Vendo ele comendo Então eu vou deixar ele terminar De comer E assim que ele terminar Eu já cato ele E trago Combinado? Aí eu já amasso ele Por vocês Ah, Erika O Bruno explosivo É verdade esse bilhete? É, Erika Eu, é assim, ó Fala a verdade Vou chamar a mãe do Bruno Aqui pra contar Não, mas a Kekka sabe Eu só sou explosivo Só sou mais bravo Mesmo é que a Kekka Com meus pais Com meu irmão Assim, porque eu sou muito Muito íntimo Senão eu Eu sou bem calmão Bem bom, sim Eu sou o cara que fujo De qualquer discussão Eu sou bem calmo E a gente que escuta Eu, o pai, a mãe, o irmão Aí o Bruno tá bravo Assim, ele não fala na hora Aí chega e fala Eu não acredito No geral eu sou bem calmo Mas minha mãe, meu pai Meu irmão e a Kekka Pagam o preço Eu não sou, gente Vocês sabem Ó, a Magda Ortega Falou Abraços da Flórida Magda Que chique Valeu Um beijo Obrigada Ó o Aldão, cara O Aldão Meu amigo de infância Que virou membro também Falando aí, ó Bora deixar o like, galera Deixa o like pra nós aí Valeu, valeu Gente, quero ver like Ó, tem 500 pessoas aqui na live Tem 300 likes Vamos dar um like aí pra nós Ó, Francieli Silva Abraços de Jundiaí Adoramos vocês Valeu, Francieli Nós temos família em Jundiaí Eu tenho, né Família em Jundiaí E adoramos Jundiaí Eu tinha cliente também Quando eu trabalhava por aí Adoro Jundiaí Muito bom Jundiaí é uma cidade muito boa Muito legal Genesi Novak Tá sempre aqui também Valeu, Genesi Tô no meu trabalho Acompanhando vocês Valeu Um beijão Espero que esteja tranquilo aí E a gente possa continuar aqui Na fofoca E você assistindo Ó, a mensagem da Josi Aqui, ó Tô tão empolgada com vocês Que tô tentando convencer Meu marido a comprar uma Kombi Bora, maridão Boa, boa Vamos se encontrar Nessas rutas aí Josi, faça isso Faça isso, hein Ah, muito legal Muito legal Ai, que legal Ó, Isabel Acompanho vocês Desde o ano passado E amo Não percam o vídeo Sou apaixonada Principalmente pelo Plínio Manda um beijo pra mim Sou de Arujá Amo vocês demais Valeu, Isabel De Arujá Ó, o cara Adão aí Meu parceiro da cerveja Lá dos membros Ó, mandou aqui, ó Bruno, sobre o México Quando vocês pretendem chegar lá Gente, então vamos fazer as contas É isso que eu ia fazer agora A gente vai sair daqui Provavelmente Em abril Comecinho de abril, né É Comecinho de abril A gente vai sair da Costa Rica No começo de abril Aí são três meses Nos quatro países ali Então abril Maio De abril pra maio Junho Julho Aí a gente vai sair Da Guatemala Aí tem o Belize Belize Acho que são três meses É muito pequenininho, né Acho que não vai ficar três meses Do jeito que a gente É, a gente fala isso Vai chegar e vai ficar no máximo Como sempre Mas enfim Tem Belize Vamos botar dois meses em Belize Acho que em setembro A gente tá no Eu acho No México Com certeza Agosto, setembro, outubro Entre esses três meses A gente chega no México Mas eu acredito Que seja setembro Sem pressa Do jeito de sempre Devagar A Vi Pereira Perguntando qual a maior dificuldade Que a gente já teve com o Plínio Ele é lindo Um abraço pra vocês Valeu, Vi Qual que é a maior dificuldade Que a gente teve com o Plínio Com o Plínio Ai, uma vez Eu expliquei E a gente gastou uma nota E era verme E um negocinho assim De uma Coisinha de verme Na verdade é a única dificuldade Praticamente Ou duas vezes que ele foi Entre muitas aspas Atacado por outros cachorros Mas entre muitas aspas É tipo um cachorro Que ele fica enchendo o saco Aí o cachorro vai lá E dá um chega pra lá nele Sabe? Nem morde Ele nem fez nada Mas aí chora E aí vem correndo pra gente Aquele negócio aí Dá dó dele Mas O Plínio é sem vergonha É, ele é sem vergonha Ele é sem vergonha Um deles era o pastor alemão Lá do Ah, do camping Lá em Cochabamba Aquele cara muito gente boa Gente Ai, gente Ovo eles A família deles Amelie É Amelie Ah, cara Gente, olha a nossa cabeça Nossa, que saco, cara Bruno, a gente O que vai ser de nós no futuro, gente? O dono do camping de Cochabamba Lá e o lobo O pastor alemão ali do camping Que é muito bonzinho O Plínio ficou enchendo o saco dele E uma hora ele deu no Plínio Mas deu assim também Foi só um chega pra lá Mas aí o Plínio chora Faz toda aquela manha E dá dó Mas não foi nada Nada O cachorro era mais bombão O cachorro muito bonzinho É, muito, muito Olha, a Natasha Luz perguntou Qual é a chave Pix de vocês? Gente Eu deixei fixado, gente No primeiro comentário ali A chave Pix Pra quem tiver dúvida Bastante gente perguntou aqui E eu esqueci de falar No começo da live Mas tá lá, tá bom? Mensagem da Lady Anne aqui, ó Minhas viagens, meu mundo Lady Anne Quero pedir meu namorado Lucy Hilton em casamento Olha lá Que show Lady Anne Então a Lucy Hilton aí A Lady Anne tá te pedindo em casamento aí, ó Já aceita, cara? Porque ela já falou que quer fazer um motorhome futuramente Então vocês são dos nossos Somos de Fortaleza Vamos vocês Vocês queremos fazer um motorhome futuramente Valeu, valeu E pede mesmo Mulherada Tá afim de casar? Pede você Seu namorado em casamento Não fique esperando, não Ó, a Nayara Nossa membro aqui também, ó Falando pra Natasha Não vi a mensagem da Natasha Mas falando A chave Pix tá fixada Tá fixada ali no... Tá, tá nos comentários Tá nos comentários lá, Natasha Valeu Sei Obrigadão Aqui, vamos lá Ah, Isabel Suitei com vocês, sei lá Não, até abriu a cerveja Oi, Isabel Oi, Isabel Um brinde Valeu É isso, a noite é uma criança Ó, não tem horário mesmo A noite é uma criança Vamos que vamos Nós também Hoje nós estamos sem horário Hoje vamos longe Gente, eu acabei de olhar aqui E eu falei Nossa, acabamos de começar a live Já tem 40 minutos E eu tô aqui, ó Com a corda toda Com o fogo Não, mas acabou de começar Hoje nós vamos longe mesmo Vamos longe Vamos longe Olha, Malaua Sou de Cochabamba Abraços Que legal, Malaua Adoramos a sua cidade Adoramos Aliás, que abamos é o país A Bolívia foi um dos melhores países Que a gente já passou na nossa vida Nossa, adoramos a Bolívia, cara Adoramos Muito legal Muito, muito, muito A Isabel perguntou Que horas são aqui Aqui é 3 horas antes do Brasil Agora lá no Brasil Esse é o horário do Brasil, né? 7h52 Aqui é 4h52 São 5h00 8h00 5h00, né? Vamos lá Ana Paula Costa Simas Chegamos agora Boa noite, seus lindos Vocês já tiraram o visto para os Estados Unidos? Beijo Ana e Irving 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 A gente viu Com certeza Que muitos viajantes Estavam sendo negados Ah, tá Vários amigos nossos Foram negados Não só o Gui Mas o casal maravilhoso Do Kombi Nômades Que a gente adora O Kombi A2 também O Kombi A2 Quem estava com muita hipoteca Tal da época da pandemia Ficou sem grana para pagar a hipoteca de casa E aí acabou abandonando os imóveis Porque não conseguia pagar E foi morar em motorhome Então eles estão com uma super população de motorhomes Em alguns pontos E galera morando Então isso não é bem visto E não está tão bem visto lá Então muita gente que está de motorhome Eles estão negando Porque eles acham que a gente vai lá para morar Porque a gente não quer morar, né gente? A gente só quer ir lá passear Só que os caras não sabem disso Se os caras soubessem Quanto a gente não quer morar nos Estados Unidos mesmo Não só nos Estados Unidos Não quer morar fixo agora, né? Querer morar na Kombi Querer morar no carro Poxa Aí eles não estão aceitando Aí a gente está tentando ver algumas formas Do Bruno tirar o visto Com esse negócio de comprovação de renda O que faz e tal Então nós dois temos uma empresa Que é o Enriqueta Vai E talvez até tirar em família também Os meus pais têm interesse De repente tiravam férias para lá Exato A gente vai tentar dar uma sapecada aí Para desvincular um pouco o Bruno do motorhome Para ele conseguir tirar o primeiro visto Vamos ver Mas como a gente já disse também A gente não está depositando todas as esperanças nisso Porque a gente não quer se decepcionar Para nós, se a gente chegar no México Vai ser muito legal Nós morremos de vontade de viajar até o México Claro que temos vontade também de viajar até o Alasca Mas se não der, tá bom A gente vai para outro continente A gente não pode ficar chateado A gente tem o mundo inteiro, sabe? Exato Muito lugar para conhecer Conta aí para mim Vocês não acompanhariam a gente em vários lugares? Eu acho que vocês acompanhariam Por favor, fala que sim Débora Carvalho Assistindo aqui de Curitiba Não percam o vídeo O Bruno fala que é calmo Mas tem um vídeo de vocês no Peru Que ele está dirigindo E algo acontece que ele xinga muito Eu ri horrores Amo vocês Débora, eu sou, cara Sabe que ele... Foi na Bolívia, foi em La Paz Não, foi no Peru Assim que a gente entrou Foi em Tacna, lembra? Foi em Tacna Foi em Tacna Em Tacna Que você filmou eu xingando lá Que o cara me fechou na hora Alguma coisa assim Ah, tá em La Paz também No La Paz eu filmei também Isso estressa o Bruno, gente É, me estressa mais assim, Débora Eu sou igual aqueles... Sabe aqueles cachorro que vê vídeo assim Que atrás do portão E late, late, late É bravão Abre o portão e ele entra para casa Eu sou exatamente assim, cara Dentro do carro Na minha segurança O xingo, machão, não sei o que Aí depois, cara Fica liso Se o cara sai do carro ali Meu Deus do céu Eu me tremo inteiro Eu sou um cagão, cara Sério mesmo Ai, gente Vocês têm que ver essa criatura Eu sou esses cachorro de portão mesmo Que xingam enquanto pode só Se abre o portão, acabou É bem isso Ai, meu Deus do céu Camila Bernardes Bueno Oi, adoramos vocês Vimos todos os vídeos Todos os dias Vídeos repetidos Até sair o novo Ai, gente Valeu, Camila Obrigadão Isso ajuda muito a gente Muito obrigada mesmo Obrigadão Gente, que apoio massa Que vocês dão, viu Puta merda Oh, Rubens Rubens Valeu, Rubens Valeu, Rubens Poxa, valeu a contribuição aí, meu amigo A cervejinha A cervejinha Ou se você não curte cervejinha Vai pro petisco do Plínio Ou um brócolis pra Queca Igual na outra live A galera mandando dinheiro pro brócolis da Queca Porque vocês sabem, né? A gente toma cerveja Mas a gente come uns vegetais Tipo uns brócolis Tem que equilibrar, né? Um pouco de brócolis Um pouco de cerveja Tô brincando A gente come bem A gente tá comendo bem agora, pessoal Alexia Meyer Não vejo a hora de ver vocês se virando em inglês nos Estados Unidos Nossa, a gente também, viu? Não, mas o Bruno fala super bem em inglês Ele não é fluente Mas ele super fala Ah, Bruno Para, para Nem perto de fluente Fala só modéstia Não, não é só modéstia O Bruno sabe muito bem falar inglês Muito bem Não, eu entendo muito bem Gente, ele não é fluente, tá? Não, não é só modéstia Mas ele é muito bom Eu entendo muito bem Mas eu tenho muita dificuldade de falar Eu sou essa pessoa Eu entendo muito bem inglês Só que eu não consigo me expressar muito Porque eu tenho muita vergonha Eu também E eu não sei falar muito bem Agora o Bruno, ele tem muito mais facilidade Então sempre que a gente precisou falar inglês e tal O Bruno sempre falou Não, mas não é Lá no Panamá tinha bastante gente falando inglês Ele fala Aqui na Costa Rica a gente encontrou um monte de gringo Mas é aquele negócio completamente artificial Tipo, o espanhol a gente já consegue Você não precisa traduzir na cabeça para falar Sabe aquele processo de tipo Ah, ele falou isso Você traduz Aí você pensa o que você quer falar E fala O meu inglês ainda é assim Então é bem ruim por isso Eu sou muito devagar Tipo, eu entendo 100% o que a pessoa fala Mas até eu traduzir o que eu quero falar e tal Então ainda tem esse processo É questão de prática também, né? Chegando lá a gente A gente acelera um pouco esse processo aí Olha, perguntaram para nós aqui O Pedro Albano perguntou Vocês falaram com o pessoal do Vibe de 2? Gente, sempre Sempre falamos em Vídeo e tal Eles são maravilhosos Nossa Vira e mexe a gente já se fala Eles são lindos Aliás, um dia falando em Vídeo Aqui na casinha no container Quem está falando com o ano de Vídeo aí Pô, eles são demais Eles são show, velho A gente ama eles São os queridos mesmo Vamos lá Vocês já falam muito bem o espanhol Obrigada, Miriam Estamos aprendendo ainda Valeu, Miriam Estamos aprendendo Gente, meu maior sonho assim É eu conseguir falar o espanhol E falar em gíria, sabe? Com a galera Uau, não sei o que Ainda não é assim Vamos ver Se até o México a gente consegue, né, Bruno? É A Ana Joaquina Falando Que é que estou aguardando você contar seu maior mico Vamos lá Ana Joaquina Essa Primeiro vai para os membros Que a gente prometeu para os membros primeiro Depois a gente conta na live, né Numa live aberta Primeiro para os membros A gente prometeu A gente prometeu que ia contar nessa live, Bruno Não, na live dos membros Nessa live? É, então conta aí Foi nessa Membros, membros, membros Eu falei que eu ia contar nessa live Ou na próxima live? Vou lá Fortinho Que passa? Que passa, hombre? Que paquetevere? Vamos lá Era nessa live Olha lá, a Erika Vieira A Eliane Falou que era nessa live É nessa live Olha aqui Eu não estou ficando doida, não Gente, eu vou contar para vocês agora O maior mico da minha vida Eu prometi e vou cumprir Agora que já tem quase uma hora de live Vou contar Ô Bruno, vem me ajudar a contar Que dá muita vergonha Gente, seguinte Começo de namoro Meu e do Bruno Começo assim Fazia o quê? Uns dois anos Que a gente namorava Uns dois anos Que a gente namorava E eu sou sonâmbula Para quem não sabe Eu sou um pouco sonâmbula Eu falo dormindo Eu, enfim Nunca tinha andado, caminhado, nada Mas eu sempre falei Dormindo e tal Em casa Meu irmão até me zoava De eu falar muito E etc Só que Estava lá Começo de namoro Nunca tinha contado para ninguém Do meu sonambulismo Muito menos para os meus sogros Não tinha assim Nenhum Nenhum porquê de eu contar Nem lembrei Aí teve um fatídico dia Que eu fui num churrasco Lá na casa da família do Bruno E eu fui dormir lá Ele, a família do Bruno Morava, né Mora em Valinhos E a minha família Sempre morou em Campinas Então eu fui lá Para um churrasco Lá na casa Da família do Bruno E dormi lá Gente Dormi Na minha cabeça Eu dormi lá Tranquila Acordei no dia seguinte Plena, belíssima E minha sogra Minha sogra maravilhosa Beijo, Li Eu amo minha sogra Ela me acordou Tipo, conversando assim No café da manhã E aí, Keca Como que você dormiu O resto da noite? Aí eu já travei Falei, Bruno O resto da noite? Como assim? O que que aconteceu? Gente Eu sonâmbula Invadí O quarto dos meus sogros Dormindo Eu estava com roupa Eu tirei a roupa No quarto dos meus sogros Fiquei só de roupa íntima E me joguei em cima da cama dos meus sogros Em cima da minha sogra Às quatro e meia da manhã Eu juro por Deus Minha sogra gritou Meu sogro Meu sogro chorou De dar risada Foi lá Chamar o Bruno Que rolou churrasco E tal O Bruno estava lá Arrumando as coisas do churrasco E aí Gente Juro por Deus Eu estava lá Capotada Na cama dos meus sogros No meio da madrugada De roupa íntima E o Bruno Foi me tirar de lá No copo E eu tenho isso Gente Pra vida Vocês tem noção Ai Meu Deus Juro 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 pra vocês Eu Não Não é de embriaguez Não Pessoa bêbada Tal Não é gente Eu sou sonâmbula É de sonâmbula mesmo De passar vergonha Ai gente Juro Ainda Tirei minha roupa Larguei no quarto dos meus sogros O Bruno foi lá Me resgatou do quarto Depois de assim De uns Cinco minutinhos Mas cara Ela estava muito sonâmbula Ela estava dormindo Eu fazia assim no olho dela Pra ela acordar E ela Ela respondia a conversa Mas não acordava Não levantava E eu Linda Vamos pro quarto Vamos pro quarto Ela Vamos E dormindo Ai meu sogro foi lá Levou minhas roupinhas lá E falou Bruno Bruno Aqui ó As roupas da queca E eu ali ó De calciço Você entrou no banheiro ali Do quarto dos meus pais Fiz xixi no banheiro Do quarto Abriu no meio da noite Abriu o quarto Entrou no banheiro Dentro do quarto deles ali Fez xixi Voltou pro quarto E deitou na cama Gente juro Foi a maior loucura De toda a minha vida Foi a maior vergonha De toda a minha vida Todos os meus amigos Ninguém acredita Todo mundo Conta essa história Gente Sério É verdade Foi o maior mico Da minha vida Então eu nem dou risada Dos micos das pessoas Porque eu acho que eu passei vergonha Assim pra Se existe Outras vidas Gente Eu acho que Em dez vidas Eu acho que eu não vou Pagar um mico pior Do que essa Juro Juro Meu Deus do céu E começo de namoro ainda Gente Meus sogros Eles me amam mesmo Porque olha E a sorte Assim também Meus pais Tanto meu pai Quanto minha mãe São da área da saúde Então eles já estão Acostumados um pouco Assim com umas coisas dessa Ai mas sério Até que foi de boa Foi ridículo Mas a Keca ficou um bom tempo Sem voltar na casa dos meus pais Ai não voltei gente Era começo de namoro Fiquei um mês Sem aparecer lá Coitados E nesse dia A culpa não era deles Nesse dia a gente saiu Da casa dos meus pais E foi pra casa dos pais da Keca Que ia rolar um churrasco Com a família toda Minha família inteira lá E a Keca chegou chorando E todo mundo preocupado O que que aconteceu Aí a Keca contou a história Ninguém nem conseguiu consolar A família inteira Fiquei com a galera rachando o bico Chorando Dando risada demais Nossa senhora Sério Ai ai Olha lá Luciene Olha a Luciene Kecos Eu sou nâmbula Querendo subir na pia Pra fazer xixi Não conseguindo Entrei no banheiro Fiz xixi na tampa da privada Abaixada Olha lá Gente viu Não sou só eu Que faço as palhaçadas Nossa Keca bem sonômula Mas desse tipo Acho que foi só dessa vez Né Sim Já aconteceu outra vez De eu conseguir conversar com ela Ela responde Eu até gravei no celular Pra mostrar pros amigos Quem tava com um monte de amiga Quem tava dormindo numa chácara Uma galera Mas assim De andar De andar De andar Assim Isso nunca É a primeira vez É Foi a primeira vez Tá aí gente Essa é a minha história Ai Se vocês tem mico também Gente Deixa aqui que eu quero ver Eu quero Eu quero ter uma Um consolo Sabe Pra eu não Não achar que eu sou Doida assim Sozinha Ó Isabel Fernanda Sei quando o Bruno Fica nervoso Quando ele fica bicudo E de olhos vermelhos Já conheço ele De tanto assistir vocês Maratonei vocês É isso mesmo Isabel Ele fica mesmo Não Mas o olho vermelho Gente Ele tem A família inteira dele Cara de família Chega a noite Meus pais com o olho Super vermelho também Eu também É de família mesmo É verdade Mas eu fico bicudo Isso é uma verdade Eu fico muito bicudo Cara Não A Keca consegue brigar E sorrir Depois com câmera e tal Cara eu não consigo Se a gente brigou E ligou a câmera depois Eu vou ficar bicuda Não consigo Mas sabe por que gente Eu quando brigo Eu perco um pouco a noção Falo um monte de besteira Só que eu tiro tudo De dentro do meu coração Sem brincadeira Eu descarrego assim E aí passa Então depois que brigou Pra mim Página virada Coisa nova Eu não fico voltando na briga Não fico pensando na briga Eu resolvo na hora Grito Choro Do show Mas assim Mesmo quando a gente Não resolve na hora Você consegue ligar a câmera E sorrir Eu não consigo Quando eu tô muito brava Não É quando tá muito brava Não Mas uma discussãozinha pequena Pra mim já é motivo de bico E a Keca consegue Sorrir ainda Eu não Natasha falou que essa é a prova De que você me ama mesmo Depois dessa dos seus pais Olha gente Nossa Larissa Às vezes eu sou meio Bruno Às vezes eu sou meio Keca Ai gente Juro Olha Vamos lá Vocês estão Ai meu Deus Um monte Ao mesmo tempo Chegaram Chegaram os membros A Midori Tá aí A Patrícia Chegou também Valeu galera Olha lá A Gabi tá aí também Gabi sempre acompanha a gente Aqui Valeu Gabi Mesmo atrasada Gabi Você é muito bem vinda Um beijão Valeu Gabi Gabi do Fusquinha Né Gabi Vamos lá Olha lá Mãinha gargalhou ali Que eu ouvi Ai gente Que vergonha Que vergonha Pedro Albano Hopers Hopers Não sei aí Não sei falar o seu sobrenome Foi mal Pedro Mas enfim Pedro Albano Então Da onde vocês conheceram Os Vibe de 2 Nós conhecemos na estrada Cara A gente não Na verdade o dia que a gente Conheceu eles mesmo Foi lá em Ushuaia Lá no Ushuaia A gente conheceu muita gente Lá no Ushuaia Lá foi um super encontro De viajantes Que que aconteceu Acho que muito viajante De carro tava querendo ir pra lá Só que as fronteiras Estavam fechadas Por causa do Covid Isso foi em 2022 Né É 2022 Começo de 22 A gente chegou lá Acho que em março Ou abril no Ushuaia E quando a gente chegou lá Cara até então A gente tinha encontrado A Ellen e o Jorge Que é o Saravan Trip E o Sonhando Acordado E o Sonhando Acordado Que é o Liv e a Dani Só eles A gente não tinha conhecido Mais ninguém assim De casal que Ah de viajante assim Que faz rede social Que usa rede social A gente encontrou Alguns casais Mas casais assim Seu Ivan e Dona Ivete Uns queridissíssimos Lindo A gente te ama A gente fala com eles até hoje Mas é Eles não trabalham com isso Não que a Ellen e o Jorge trabalhem Também nem o Liv e a Dani Né Mas assim Eles tem rede social Dá pra encontrar E o Sonhando Acordado E o Saravan Trip A gente só tinha encontrado eles A gente achou assim Que ninguém tava viajando Só a gente Tava fazendo isso Ai eu sou de espertão Chegamos no Shuaia A gente foi no camping Que a galera A galera chamou a gente Aliás quem chamou a gente Viu que a gente tava lá Foi Los Bidus Maravilhosos Ai seus lindos Infelizmente Não chegamos a conhecer pessoalmente Mas são os queridos Sempre falamos também pela internet E eles falaram Vem pro camping Que tá cheio de brasileiro Aí nós fomos lá No dia seguinte Que eles falaram isso E eles estavam indo embora E a gente foi no dia seguinte E encontrou uma galera Cara E nesse camping A gente conheceu quase todos os casais Acho mais da metade dos casais Que a gente conhece Da estrada assim Conhecemos lá É verdade O Guia Gabi também Feia Ju Next Sunset Cara uma galera Nossa, claro Pessoal gente boa Pedro e a Bruna Ah não Pedro e a Bruna A gente conheceu em Esquel É verdade Não, a gente conheceu Quem mais Ai do Norte ao Norte Do Norte O Norte Maputinos Maputinos PP Trips Uma galera Os Popos Os Nossos Maravilhosos O Bustrada O Vibe O Vibe O David e a Camila O Gratidão na Bagagem Ai gente Só gente querida Cara, muita gente Só foco Marcando o Rodrigo e a Gi Marcando territórios Fugindo da rotina A gente encontrou assim ó Um batalhão de gente Acho que somando ali Tinha uns 30 casais brasileiros No camping Sem exagero Foi muito legal Antes de Ushuaia E antes da Ellen e o Jorge A gente conheceu Eu Viajo a Você Em Floripa Ah, verdade E o Cabana Sobre Rosas Cabana Sobre Rosas Viajo a Você É verdade Gente, a gente Tá ficando bem Nossa, eles são muito legais Os queridos Conhecemos no Brasil Em Floripa Gente, toda essa galera A gente é muito amorzinho A gente encontrou outros No meio do caminho Também Mas toda essa galera A gente gosta demais São amigos A gente gosta muito legal É uma galera gente boa Sem preconceito Aceita tudo Gosta de tudo Gosta de todos É uma turma massa É uma turma muito legal Festa com a galera Ali era demais A gente gosta muito dessa galera Mas aí no fim das contas A gente acabou ficando Bastante amigo assim Do vibe Nem sei porquê A gente do nada A gente se conectou Eu acho que alguns motivos Primeiro assim Acho que a primeira coisa Que o santo bateu mesmo Tipo O santo bateu Cara A gente tava de Kombi Além da gente Tinha eles e o Fugindo E os Popos Tinham três casais Mas assim O Fugindo e os Popos Na época já se conheciam Marcando o território Já se conhecia O Bustrado Todo mundo já se conhecia Eles já tinham uma relação De outras Outras Acho que talvez Até tenham se conhecido No Chuaia Talvez Mas assim Não, eles se conheceram Lá em Buenos Aires A Galerona Alguns né Alguns se conheceram lá Outros na pista Mas assim Tipo Chegou lá A gente não tinha Muita intimidade com ninguém E o Anderson e o Ana Meio que receberam a gente Assim também Eles não tinham Muita intimidade com ninguém Porque eles também Encontraram muita gente No meio do caminho Então a gente Meio que chegou Meio tímido E eles também Tavam meio tímidos Porque eles também Não conheciam tanta gente Aí tímido com tímido Pá A gente começou A fazer várias coisas E aí cara A gente ficou super amigo E a gente não conhecia Eles da internet Assim Teve muito lugar Que a gente passou Por exemplo Em Floripa Alguns lugares no Uruguai A gente passava E tinha gente Falava Cara faz uma semana No mesmo lugar que vocês estão Tinha uma combinha amarela Que eles chamam Vibe de dois E tal E a gente começou a seguir Aí começamos a seguir Mas assim Mas a gente não conhecia Sem conhecer Aí chegamos no Uruguai Ficamos amigo Um dia a gente até foi Num camping lá Nós quatro Fazer um churrasquinho Nós ali Porque bateu muito santo mesmo A gente foi Desde o Uruguai A gente ficou muito amigo Eles são os queridos mesmo Ah eles são né Então E não que a gente não seja Do resto todo Mas eles foram os primeiros Que bateu mais o santo Lá no Chuaia É Aí a gente começou A fazer muitas coisas Aí depois a gente fez Muita amizade com a turma toda Também né Até mesmo Igual a gente falou Do Sobre Rotas Poxa É que o Guia e a Gabi A gente acabou conhecendo depois Então Mas no Chuaia também né Junto com o Feia Ju Eles chegaram junto com o Feia Ju Mas foi maravilhoso Assim Foi um épico A gente tem o Chuaia Assim como Um dos melhores lugares Que a gente já foi Na viagem Por conta desse encontrão Aí de galera E tal Cara a gente tem até um pouco De receio De voltar no Chuaia Porque a gente Vai ver aquele camping lá Vazio assim Vai dar uma tristeza Porque aquele negócio Era tão animado cara Os brasileiros tomaram conta Lara Festa todo dia Churrasco todo dia Era muito bom cara Muito bom Muito bom Cerveja gelando na neve Puta que delícia Era bom demais A um real né A um e cinquenta A cerveja Gente A gente tava no frio A gente comprava aqueles Vinhos gostosos A long neckzinha da Da Como é que chama aquela cerveja A Quilmes né A Long neckzinha da Quilmes Um e cinquenta Um real Dependendo do preço A gente pegou uma Argentina Muito barata Muito barata Hoje acabou a graça Estão falando pra nós Que tá bem cara a Argentina Pro viajante Mas foi uma época O Orlando Gomes O Orlando Gomes falou Queca O Plínio melhorou a pata O que aconteceu com ele Onde e como Gente melhorou O que que acontece O Plínio é um cachorro De rua Não é que é de rua Mas ele fica solto Ele vive solto A maior parte do tempo É o sonho de qualquer cachorro E aí entrou um espinhozinho Na patinha dele Nós não sabemos Quando nem onde Quando a gente viu Já tava A gente viu porque Ele tava lambendo É muito pelo Então a gente ficou Por baixo do pelo Não deu pra ver Aí começou a lamber Lamber A gente falou Bom tem alguma coisa Incomodando Aí nós fomos ver E tinha uma bolinha Uma bolinha Que era do machucado Eu levei na veterinária Não é só uma bolinha inchada É uma bolinha com um furo Com um espinho no meio Com um furo Dá pra ver claramente Que era um espinho mesmo Entrou alguma coisa Ou uma picada Alguma coisa E aí a gente tirou O espinho daí Quer dizer A veterinária Não a gente A veterinária tirou Fez curativo Deu antibiótico E ele tá maravilhoso Pronto pra aprontar mais Já parou de lamber a pata Mas ainda tem um pontinho ali Onde dá pra ver É tipo um negocinho Mas acho que Pegando ali não dá Ele tá dormindo agora Depois quando ele der uma acordada Eu já vou pegar ele Depois eu pego ele aqui Aqui ó Tá dormindo Tá dormindo pesado Depois eu pego ele Pra pôr aqui Pra mostrar a pata Ah pessoal Tão mandando pics Deixa lá Natacha Valeu Natacha Um petisco pro Plínio Pix da Natacha Valeu Natacha Osmar Marcelo Érica Vieira Danilo Rocha Orivaldo Oliveira Lilian Ramos E Leidiane Oliveira Muito muito obrigada Valeu galera Obrigadão hein Aliás Nossa nos ajuda muito mesmo Obrigada Nossa nos ajuda muito mesmo Obrigada mesmo gente E eu queria uma dica pra vocês Eu não sei o que tá acontecendo Com a Com a minha notificação E tal Eu não tô recebendo notificação de nada No meu celular Do WhatsApp Notificação de banco Tá uma doideira Daí eu vou lá nas notificações Tá tudo certo Não sei o que eu tenho que fazer Acho que a nova atualização Não gostou muito aqui Suzana Merola Tá sempre acompanhando a gente Oi queridos Eu sou apaixonado pelo Plínio Gordito lindo Beijo de Porto Alegre Valeu Suzana Obrigadão Olha o Otávio e a Joyce Otávio e a Joyce A gente viu hoje Que vocês viraram membros nossos Brigadão Obrigada gente Você e a gente tem o grupo do WhatsApp Tá dos membros Então se vocês quiserem entrar Manda mensagem pra você Pra gente com o telefone de vocês No Instagram Ou a gente fez uma mensagem também Do YouTube só pros membros lá Se você quiser mandar por ali também É onde você preferir pra gente Adicionar vocês no grupo Nos mande Aliás que todos os membros pessoal Vocês que estão assistindo São membros E ainda não fazem parte do grupo do WhatsApp Tem vontade de fazer Boa Manda o número de vocês pra nós Tá Exato Tanto em mensagem no YouTube Quanto no Instagram A gente adiciona vocês Tá bom Ó o Otávio e a Joyce então Ó Vocês são uma inspiração pros véios aqui Somos Otávio e a Joyce 66 e 68 anos Adoramos viajar E agora viajando com vocês Somos de Cidreira Um beijo Que legal gente Valeu Obrigadão Obrigada E diz aí onde é que é Cidreira Que eu não conheço também Isso é verdade Nunca ouvi falar Ó eles vão enviar o número pra nós Show Valeu Valeu gente Boa Obrigadão Artes da Tia Sou muito fã de vocês Dos vibes do Marcando o Território Só gente boa Artes da Tia Ai só lindos Valeu Obrigada Ai que legal Ó vocês conhecem o Get Outside A Lei e Duda Eles são maravilhosos Igual vocês Amo a vibe de vocês Beijos de Barueri Barueri Jossandra Nós não conhecemos pessoalmente Gente pessoalmente não Mas eles são fofos Eles cara Sinceramente Eles a gente já conhecia antes de viajar De ver vídeo assim e tal né E a gente sempre achou super legal os vídeos deles Eles maravilhosos né Eles tem uma super produção de vídeo Qualidade 100% E eles são fofos A gente não é muito de ficar chegando nas pessoas Porque assim Sei lá As vezes parece interesse né Então a gente não fica chegando em canal que é muito grande Bajulando Porque a pessoa pode pensar coisa errada Coisa errada da gente A gente sempre gostou deles Mas um dia eles mandaram mensagem pra gente cara Eles citaram a gente no canal deles A gente ficou tão emocionada A gente até falou Ai meu Deus Quando eles começaram a seguir a gente A gente ficou super feliz E eles são cara assim Muito simpáticos Muito prestativos Eles ajudam com tudo São simpaticíssimos De verdade Assim Nota 10 Cara Os caras são legais mesmo Aliás gente Que assim Desse rolê da estrada A gente nunca conheceu ninguém cuzão Ai desculpa o palavrão gente Mas não conhecemos ninguém chato Por isso que a gente fala A gente gosta muito dessa vida na estrada Porque A maioria Reuniu uma galera muito gente boa Eu fiz outra Eu até encontro um ou outro mais chatinho Mas é raro Muito raro Muito raro Verdade Vamos lá Beijos de Valinhos Ó Cidreira Ela também é meio doida Ela é meio sonâmbula também Gente Raíssa legal Raíssa leal Tô aqui amamentando meu bebê E assistindo vocês Que alegria Beijos de João Pessoa Valeu Raíssa Ai que legal gente Obrigada Cristina Costa Também acompanha a gente faz tempo aí Cristina O que eu admiro em vocês É que vocês estão realizando um sonho Por cima de pau e pedra Parabéns Valeu Cristina Brigadão Tem que realizar o sonho com o que tem né A gente queria estar no motorhome Chiquérrimo Que banheiro Mas a convite tá ótima Tá toda né Então a gente é O que importa é viajar O que importa é estar na estrada Ó Maria Laura Rocha Mares Sou brasileira E vivo em Cochabamba Show Vocês passaram pertinho da minha casa Quando passaram por aqui Que legal Manda beijos para Yuri Maria Laura E Júlia Um beijo Beijo gente Beijo pra família toda A gente ama essa cidade Amamos Cochabamba Amamos a Bolívia Demais assim A Bolívia é sensacional Linda eu quero muito lembrar o nome Do dono do camping lá Ele era muito gente boa Meu Ele era muito Gente Não sei se vocês conhecem Mas o dono do camping lá Ele é filho do arquiteto Que fez o Cristo O Cristo de Cochabamba De Cochabamba Verdade Por isso que o camping ali Javier Javier Javi Exato Javi e Amelie Nossa Como eles são gente boa Olha Aline Oliveira Nova Lembra Obrigada Valeu Aline Brigadão Tamo junto Tô quase cegando Bruno aqui Patrícia Patrícia T Também sempre nos acompanha Sempre comenta lá nos vídeos Valeu Patrícia Qual o plano pra depois do Alasca? Não sabemos ainda Patrícia Não sabemos nem do Alasca Não sabemos nem se a gente chega no Alasca Mas o plano pós-Alasca Ou pós-México É de duas uma Ou voltar pra América do Sul E rodar o Brasil todo Ou Ir pra um outro continente Que nós não sabemos ainda Porém não será a África Porque a África A gente viu que a gente precisa de mais conhecimento A gente quer ter um pouco mais de experiência Pra fazer a África Porque a gente Como a gente gosta de viajar nesse esquema De ir se metendo nos lugares Demorar bastante Então A África A gente precisa de um pouco mais Melhor no inglês também Talvez falando um pouquinho de francês Quem sabe É verdade Isso é verdade Então é um plano mais pra frente Se for novo continente Não sei Tem a possibilidade de Oceania Europa Até uma Ásia Em alguns cantos da Ásia Que dá pra fazer de carro mais fácil Se não sabemos ainda Sim Vamos lá A Patrícia A Patrícia A membro Do grupo Queca Meu mico empata com o seu Mas só posso contar no nosso grupo Ah depois eu vou querer saber Vamos lá Vamos lá Patrícia Vamos cobrar Ai adoro Adoro quem passa vergonha junto comigo Ó Vamos lá Ó O Thiago Xavier perguntou Vocês conhecem os Estados Unidos de Goiás? Eu não conheço E olha que a gente faz Goiás Também não viu Não conheço não A gente tem família em Goiânia Tanto eu Nós dois temos família em Goiânia E eu amo Goiânia Nossa Adoramos Goiânia cara Amo Goiás também É Nossa Caldas Novas Que lugar maravilhoso Já passei o carnaval em Pontalina Amava Goiás é bom demais Olha a Artes da Tia Virou novo membro também Que legal A Artes da Tia Valeu Passa o seu nome A Artes da Tia Pra gente chamar pelo nome E não esqueçam de deixar mesmo O contato de vocês Vamos fazer nessa live No fim dessa live Nós vamos fazer igual nós Nós vamos fazer na outra Vamos mandar uma mensagem no YouTube Só pros membros Pra quem quiser passar o celular lá Os novos membros Pra gente colocar no grupo do WhatsApp Beleza? E fiquem tranquilos pessoal A gente fala isso pros membros e tal Mas todos são super bem-vindos A gente tem um grupo lá de membros É que os membros a gente acaba ficando mais próximo Porque a gente sabe por nome Por foto A gente fala direto Quase todo dia Nosso grupinho é muito bom Todos são bem-vindos aqui Não só os membros Não só os membros Exato Aliás os membros que a gente brinca né Que é a turma do fundão A Artes da Tia se chama Márcia Show Márcia Mais uma Márcia Mais uma Já vai ser a terceira Márcia do grupo né Vai ser acho que a terceira Márcia do grupo já Ô Luan Será que vocês não são primos distantes? Porque vocês tem vários parentes em lugar em comum Gente Meu Deus imagina E vocês não sabem Vou contar a minha história com o Bruno Gente era pra gente ficar junto mesmo Eu e o Bruno Quando a gente era adolescente assim Quer dizer O Bruno desde pequeno Desde que nasceu A família dele A avó dele Tem uma casa na praia E é uma praia Que não tinha assim muita gente Assim que ia Era uma praia Na época era mato né Era mato Hoje em dia tem mais gente Talvez E essa mesma praia Nossa Ia na praia Paquerar e tudo mais Eu ia com os meus amigos também Mas nunca Nunca vi o Bruno Nunca nos encontramos E nossos tios A gente tem tio em Goiânia Ele também Ó Nós dois temos tios muito próximos em São Paulo Que é fácil né É que nossos tios Os nossos tios são praticamente vizinhos O meu tio é praticamente vizinho do tio da Queca também Por coincidência Uma doideira Uma doideira Tatiane Moras Como eu faço pra ração do gorducho e pra cerveja? Tatiane Eu não sei direito como é que faz Mandar dinheiro pelo Youtube O superchat Mas a gente tem o Pix se você preferir Tem o Pix se você preferir Boa E o Pix é Para você que quer escrever certinho e tal Tá fixado logo no começo das mensagens Gente aprendi a fixar nisso que me ensinou Não é pra vocês que querem escrever certinho A gente quer que você escreva certinho Senão vai mandar o dinheiro pra outra pessoa Ah não Mas é longe Mas não vai se tem Não Tô brincando Vai dar um nome diferente Claro Tô zoando Que bonitão Ó o bonitão da Balachita Isabela Isabela sempre acompanha nós também aqui Sempre nos acompanha Dá pra ver pela foto dela aqui Como se torna membro? Ela tá perguntando Vamos lá gente Ó Quem está assistindo pelo computador Logo embaixo da live Tem o logozinho do 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 Enriqueta Vai Do lado tá escrito Seja membro Seja membro Boa Pra quem tá no celular O celular Android Você também tem esse ícone Seja membro Pra iPhone não Pra iPhone é mais difícil Pra iPhone tem que ter um Um Acho que tem que ir no computador Tem que largar o iPhone Ó o outro Ele fala isso Que eu tenho iPhone Ele não Ah Usou a Queca Queca é fã de iPhone Ah é Não é brincadeira O iPhone é muito bom Hoje em dia pro canal A gente só filma com o iPhone É muito bom Não tem Mas eu acho que com o iPhone Tem que ter um link Eu vou ver se eu consigo mandar Esse link aqui Tá bom? Então vamos lá Olha Quando vai fazer a poda no Bruno Queca Gente Quem quer ver essa poda Eu vou gravar E vai pro canal A gente tinha pensado até Em fazer na live A Queca cortar meu cabelo Mas a gente precisa Comandar aqui o computador O celular Tomar cerveja Não dá conta Falei Ia ficar muito né Aquela cena da novela Laços de Família Eu falei Ah não Bruno Vamos fazer um negócio animado Não E outra que eu já percebi Que quando a gente corta o cabelo Eu não consigo tomar cerveja direito Porque fica caindo o cabelo Então a cerveja esquenta Não dá certo Olha o problema dele Vai ter que ser amanhã Ah não Ia ser top na live Ia ser top na live mesmo Cleide Selma Cândido Vovó de Valinhos Que legal Cleide Da minha cidade ali Ó vamos lá O João Paulo perguntou Os valores de transporte da Kombi Por navio Pra outro continente É parecido Igual ir para o Panamá Não entendi direito Paulo Como é que é? Os valores de transporte da Kombi Por navio Pra outro continente É mais ou menos parecido É parecido É parecido É parecido Eu entendi a pergunta Se é a mesma coisa Mandar tipo Para o Panamá Ou para o México Ou para os Estados Unidos Parecido porém Não Para outro continente Ele falou Tipo Europa Eu acho Sinceramente assim É um pouco mais caro Mas a diferença não é tão grande assim Como a gente imagina não Não é tipo passagem aérea Que do Panamá para Da Colômbia para o Panamá É barato Do Panamá Sei lá Da Colômbia para a Europa É caro Não é assim Não Varia menos Varia pouco Tipo Sei lá É coisa de dois mil dólares Chutando Tá Mas é aproximadamente Sei lá Foi para nós Dois mil Dois mil e quinhentos dólares Para mandar da Colômbia para o Panamá Para mandar para a Europa É tipo Três mil ou três mil e quinhentos dólares Não chega a ser o dobro Assim Então é Não é impossível É verdade O problema é Também não sabemos sobre isso Precisa informar É A gente está falando Chutando gente Porque assim A gente não cotou ainda Outros continentes Mas isso que a gente ouve falar De grupo de viajantes E carro na Europa Eu acho que carro brasileiro Não pode ficar Tipo ilimitado na Europa Assim Então Até a Queca está A família dela Está ainda atrás Cidadania italiana Se der certo para ela tirar O plano O sonho Para daqui a uns anos Quando a gente for para a Europa É pegar um carro lá Porque daí eu consigo comprar Sendo cidadão lá Você consegue comprar carro Comprar lá E vender lá mesmo Depois Para partir para a próxima aventura A Erika falando A Márcia Também a galera dos membros Falando que o grupo do WhatsApp É uma delícia Valeu gente Obrigadão mesmo É muito A gente adora A gente ri tanto Marcelo Menegasso Ouviram meu som? Ouvimos Marcelo Legal Marcelo Esquecemos de comentar Escutamos O Bruno não é muito do som eletrônico Mas eu gosto pra caramba Eu achei bem massa Eu tenho colocado Pra fazer minhas caminhadas Minhas corridinhas de manhã Bem legal Show Muito show Valeu aí Putz putz né gente Eu me sinto super jovem Estou ali ó Eu queria O Marcelo falou do som Cara eu queria mandar O Juninho Eu vi que mandou aí também Acho que é Juninho Batista Eu acho que é ele Que mandou pra nós também Ele fez uma música Pro Henrique Tavares Gente Saca só Ele é produtor musical E fez Fez uma música pra gente A gente escutou hoje Muito legal Nós vamos colocar algum vídeo aí Bem legal Bem legal Eu vou pôr Acho que Vou ver se ele me mandar O arquivo da música Ele mandou Ele mandou pra mim depois Mandou no drive Não sei se dá pra baixar do drive Mas deve dar né No próximo vídeo Eu tento pôr já Valeu Juninho Show Um abraço pra você e pra família Obrigadão cara Adoramos Muito show Ó Ó Ó Luan Reparei que a cara que emagreceu Bastante Obrigada Obrigada Emocionada aqui Porque a gente Tá Quando o negócio Aperta né A gente vai atrás Então Tamo tentando fazer exercício Tamo tentando Comer um pouquinho melhor Que bom que deu pra reparar Tô muito feliz gente Obrigada Seus lindos Vamos lá Olha o Ricardo A gente fala de emagrecer Aí vem o Ricardo Galco Aqui E pergunta Se eu tô com saudade Do sorvete da Sergel Eu tô morrendo De vontade Desse sorvete Muito bom o sorvete da Sergel Eu amo Gente a Sergel Era do lado da casa da minha mãe É campineiro né Só pros campineiros Não é Acho que a Sergel É só campinas Gente a Sergel A sorveteria lá Super tradicional Ó mas não dá mais pra comparar a Sergel Quem que mandou Ricardo Esse nome Como é que você falou Eu acho que é Não sei se foi Ricardo Ricardo Ô Ricardo Cara a última vez que a gente foi comprar Quando a gente ainda morava aí né A gente foi na Sergel Ali perto do Taquarau Cara Uma fila de dobrar o quarteirão Os caras tão bombando muito Muito É que sorvete é muito bom né Os caras mandaram bem Ó Luiz Antônio Demetrio Abraços de Floripa meus queridos Valeu Luiz Antônio Tamo junto Tá sempre com a gente também Dando um super chat aí pra nós Valeu Muito obrigada E sempre fazendo comentários oportuníssimos Nos vídeos do YouTube Sempre esclarecendo dúvidas aí Show de bola Colocando um monte de informação Coisas que a gente adora Valeu André Espíndola Tá aqui também Valeu André Tá sempre com a gente Sempre com a gente As caminhadas estão fazendo efeito Estão ficando fininhos Valeu André É a desculpa pra gente poder tomar cerveja A Nícia falando que é o brócolis Que você tá É o brócolis Gente É muito brócolis e alface Cristiano Menezes Quando vai ser a degustação de cerveja? Nossa Cristiano Cara a gente recebeu Dos dois lados né Recebemos muita mensagem positiva A maioria como sempre Mas cara Esse vídeo aí Rendeu pros haters também Fomos meter o pau na gente Quem tomou cerveja lá Gente só pra gente tomar uma cerveja A gente não vai Vindir Gente Desculpa A gente não quer A gente gosta de tomar mesa Vocês conhecem Gente Contei pra vocês Até que eu dormi sem roupa Lá que me soca minha sogra Meu Deus do céu A gente fez um vídeo ainda no Brasil Cara Dizendo o que a gente queria do canal Assim O que a gente queria colocar no canal Então nós sempre deixamos claro Que a gente Que a ideia é colocar O que a gente vive A nossa realidade Momentos bons Momentos ruins Momento tomando uma Pra curtir Momento de perrengue Momento de alegria Felicidade Vamos sempre colocar Gostem ou não Vamos lá Mas você que quer Cristiano Uma degustação de cerveja Vamos Na Nicarágua Na Nicarágua vai rolar A gente já combinou Que todo o país Nós vamos fazer Uma degustaçãozinha de cerveja Então logo menos Tem aí de novo Ó O pessoal do Rotas do Surf Perguntou Vocês vão para as praias Do lado do Pacífico Aí na Costa Rica Com certeza Cara O pessoal da Rotas do Surf Você lembra o nome de novo? Helena E Laerte Helena e Laerte Outro casal também Que a gente conheceu Que a gente conheceu no Chuí Boa Que também assim Não trabalha com as redes Tem trabalho Mas cara Um casal Sangue boníssimo Gente eu lembro até hoje Eles iam atravessar a fronteira Eles deixaram dois bifão Assim de carne Nossa verdade Nossa Delicioso E aquela fronteira do Uruguai Acho que assim como a gente Eles também estavam com o pé atrás De passar A fronteira do Uruguai Ninguém olha nada Cara Dá pra passar com carne Mas ganhamos dois bifão Ganhamos as carnes Valeu gente Tava delicioso O Claudio Lima perguntou Vocês vão atravessar a fronteira Pra Nicarágua Quando? Só em abril Claudio Provavelmente Comecinho de abril Provavelmente Agora que tem bastante Comecinho não Não Meio de abril Meio de abril Mas agora aproveitando Que tem bastante gente Na live Pessoal Pra gente esclarecer Aqui tá Nós não somos O casal Que vai fazer E passar por países Muito rapidamente O nosso esquema De viagem Sempre foi Conhecer O máximo Que a gente conseguir Ir devagar Porque Pra fazer a travessia Gente Do Panamá Pra Da Da Colômbia Pra cá Foi super caro Um plano nosso É conhecer a América Central Muito bem E a gente gosta De parar em lugar Ficar uma semana Duas semanas No mesmo lugar Pra conhecer a rotina Do lugar Conhecer as pessoas A gente gosta De fazer isso Então é o que a gente vai fazer Então a gente mora Na Kombi A gente não tá viajando A gente mora Então a gente tá Vivendo os nossos dias Normalmente Então a gente não é Ai vamos rápido Vamos não sei o que A gente não tá postando Corrida com ninguém A gente não tá nada A gente vai tranquilo Tem alguém Eu não lembro nem o nome Mas tem alguém Que manda todo o vídeo Manda um comentário Vocês ainda estão Na Costa Rica Vocês ainda estão Nós vamos demorar Nós vamos demorar Ai que saco gente Cara tem muito canal aí Que foca em tipo Conhecer todos os países Do mundo Então a pessoa vai lá Fica uma semana no país Ou três dias no país E vai embora e tal Então se você quer ver Um cara que viaja Pra todos os lugares Do mundo Tem muito canal aí Pô Nós vamos fazer Do nosso ritmo Aliás que tem uma menina Que ela é maravilhosa A Stephanie Que ela tá sendo A brasileira Que mais Que ela quer Ir a todos os países É isso Exato Em menor tempo E tal Então ela tá indo Em vários lugares Gente Uma loucura É muito legal Vocês podem seguir também É legal Vamos lá É legal mas não é O que nós queremos fazer O que a gente faz O Adão O Adão O adão membro Bruno tem que experimentar As cachaças daí Pô Adão Nós temos que tomar Umas bebidas aqui Típica Que mais forte Vamos ver se a gente consegue Gente Aqui até a água é cara Vamos ver se a gente consegue É verdade Ó a Marcia Bueno Quecos Amo que vocês transmitem A vida real Já disse outras vezes Me identifico demais Com vocês Se eu estivesse viajando Pela América Aproveitaria tudo Da mesma forma Que vocês Valeu Marcia Obrigadão por entender Obrigada Marcia Obrigada mesmo A gente fica chateado Essas mensagens aí Que pedem pra gente correr Porque cara Não é nossa cara Quem assiste a gente Perde cinco minutinhos ali Pra ver o nosso canal Já vê que não é esse O nosso perfil Não é isso que a gente quer E não é o que a gente busca E cara eu e a Keca A gente tem aquele pensamento Tipo já estamos aqui Nós não sabemos Quando que a gente vai voltar Então nós temos que conhecer Os lugares que estão Ao nosso alcance Que a gente tem vontade O João Paulo falou Não é Stephanie É Nátaly É Nátaly Nátaly João Paulo A Keca tá boa com o nome Cabeção Ana Paula perguntando Como é que tá sendo Ficar na casa container Nossa Ana Paula Tá sendo muito bom Tá dando pra descansar bem Porém Na verdade sim A gente pegou duas semanas Aqui né E pra nós já tá Dando prazo mesmo A gente tá louco Pra voltar pra Kombi Viajar Mas foi bom Porque a gente conseguiu Dar uma garibada Nessa Enriqueta A gente vai mostrar Tudo pra vocês Nós demos uma geralzinha Lá foi muito bom Mas foi muito bom A gente já queria fazer Umas mudanças nela E a gente conseguiu Finalmente E a gente tava louco Pra fazer o Link pro Pro coisa A gente tava louco Pra fazer o City Tour Também na capital Aliás Isso é um negócio Que a gente tá querendo Começar a fazer mais Em cidades grandes É Aquele free walking tour Que a gente fez No último vídeo A gente adora A gente conhecer mais A história De cada lugar que a gente tá A gente É uma maneira É uma maneira De se interessar mais Total Por isso que a gente Não, mas que eu peguei Até escova de dente velha Que eu já ia descartar Comecei a limpar Com escova de dente E a Queca tem faniquito Agora gente Ele vai ter que me ajudar A pôr tudo de novo Arrumar tudo Ele não escapou Ele não escapou É É Vai ser assim Infelizmente É, ó O Túlio falou Que essa juba Tá pesando as ideias Olha que menção É legal Que é o Vlogs Estou no banheiro do trabalho Escondida Dando um olá Beijos Zizi Beijos Zizi Boa sorte na jornada de vocês Valeu Zizi Beijo Amo Você tá escondida Finge que tá mal aí E fica um tempo a mais Deu uma dor de barriga De repente Eu vou lá pegar o Plínio Acho Daytripper Só não entendi Que o vibe Diz que a Costa Rica É muito caro E vocês falaram Que o custo de vida Aí é compatível Com o salário Não, então Pra nós brasileiros É muito caro A gente vê Viajante europeu Aqui falando que é muito caro Cara, comparando com o país deles Com o país deles e tal Só que a gente conversou Com a nossa guia Que ela é aqui da Costa Rica E ela falou Que é tudo caro Mas é tudo compatível Ao salário deles Porque eles falaram Que o salário mínimo Aqui na Costa Rica É alto E eles conseguem A partir do salário mínimo Ter uma vida digna A gente não falou Que todo mundo Pode ter tudo aqui Nem nada Pra nós é muito caro mesmo A gente é do Brasil Gente A gente ganha em real Tá Mas saiu uma reportagem Até no UOL Aí esses Faz alguns meses Acho Dos maiores salários Da América Latina E a Costa Rica Tem o maior salário mínimo De toda a América Latina Seguida por Uruguai e Chile Que são os outros dois países Mais caros Que a gente passou Naturalmente O país tem o salário mínimo maior A galera recebe mais Gasta mais Gasta mais E assim é Costa Rica é o país mais caro Que a gente passou Depois Uruguai E depois o Chile Sem dúvida Costa Rica Uruguai e Chile O ranking dos três mais caros E são onde a galera Recebe mais dinheiro E a gente vê Sinceramente A gente vê aqui na rua Cara Claro Tem pobreza Como todo o país Mas a gente vê menos pobreza Aqui na Costa Rica Pelo menos Vê Tô dizendo Sem base nenhuma O que eu tô falando Não é nada científico A gente não pesquisou Mas vendo Parece mesmo Que as pessoas Que tem menos pobreza Aqui na Costa Rica Parece que a galera Tem mais condição De comprar coisas Mais poder aquisitivo mesmo Uma coisa que a gente vê Aqui na Costa Rica O que acontece muito É muito caro Pra quem é de fora Por exemplo Os parques nacionais Os passeios Pra quem é residente Aqui da Costa Rica Custa 20 reais Vamos supor Pra quem não é Parte de 15 dólares Parte de 15 dólares Ou seja Você vai pagar ali 75, 80, 90 reais Pra ir no mesmo parque Que eles pagam No máximo 20 E que em outros países Que a gente passou Muitas vezes nem paga Às vezes paga 50, 30, 20 Entendeu? Então É caro sim A Costa Rica É bem caro Mas eu acho que Pro costarriquenho Não é Tipo é caro também É caro também Claro Mas assim como Todo mundo tava falando Pra nós Que no Brasil Tá super caro A gente mostrou Vídeo do mercado Todo mundo falando Gente na minha região O mercado tá igual aí Só que o nosso salário mínimo É muito menor Porém é mais alto Porém é mais alto também Do que vários outros países Que a gente passou E que são mais baratos Que o Brasil E que são mais baratos Que o Brasil O Brasil é um país bem intermediário No que a gente tá vendo Até pros mais caros Então não sei se isso tem muito a ver Não esqueçam de deixar o número de vocês Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo Pô que nome legal Meninos da Casa 316 Legal demais Valeu E mandei o nome de vocês aí então Valeu Gente eu não consegui achar o link Pra eu mandar Pra quem tem iPhone Deixa eu ver se o pessoal Eu vou ver se alguém do grupo consegue Enquanto isso eu vou lendo coisas aqui Jaqueline Braga Mandou Legal que vocês são humildes e espontâneos É isso que é legal Beijos Valeu Valeu Jaqueline Obrigadão É o que a gente falou gente A gente tenta ser nós mesmos aqui Até que tem vídeo Vocês podem ver quem tá menos animado Tem vídeo de quem tá mais Porque nós somos nós mesmos A gente é geral assim Não é sempre que tá bem Não é sempre que tá mal Mostramos pra vocês as dificuldades As alegrias O que é bom o que é ruim Faz parte Mandar um beijão também Pra Helena Antunes Maciel E pra Vanessa Pinto Ferreira Que mandaram um pix pra nós Valeu Como é que é o nome então? Helena Antunes Maciel Vanessa Pinto Ferreira Helena e Vanessa Show Valeu A Aline Oliveira perguntando aqui Onde deixo o número pra vocês adicionarem no Whats A Aline virou membro agora Aline Logo depois da live Nós vamos deixar uma mensagem No Youtube aqui mesmo Só pros membros Só os membros conseguem ver E aí você pode responder ali Lá na comunidade Ou se você preferir mandar mais Privativo Pra não mostrar o seu número aí Você pode mandar por mensagem Direct Pra gente no Insta Tá? Mas se você quiser mandar no Youtube mesmo A gente vê e já paga Só aparece pros membros A gente vê e já paga E os membros vão ver o seu número depois no grupo do Whatsapp Então acho que não tem problema Pode mandar lá É até mais fácil pra gente Porque no Insta Por isso que eu não gosto muito de dirigir a Kombi Gente A folga dela me deixa tão insegura na hora de dirigir Que você vai Você vai Você vai E não virou E você vai E continua virando o volante E ela faz assim Juro É bizarro Da aflição No começo, cara A gente comprou lá perto de Londrina Em Itamarana No Paraná A gente comprou a Kombi E cara Até voltar pra Campinas ali Foi, sei lá Sete, oito horas de viagem Seis horas Sei lá Voltamos Pegamos chuva Chuva E a mão suando Porque eu não tava acostumado a dirigir a Kombi E dá nervoso mesmo Essa folga, né Que tem, cara Demora pra virar Esse caminhão passando do lado O ônibus passando do lado Dá um nervoso no começo Nossa Mas hoje eu acostumei já, cara Faz parte Me sinto super seguro na Kombi O Pablo perguntou Como faz pra virar membro Pablo Veja aí na live Do ladinho Dos inscritos Assim, quando tem ali As mensagens e tal Tem Um Logozinho Da Enriqueta E do lado Tá escrito Seja membro Aí só você clicar ali Se você estiver vendo pelo iPhone Já me falaram que não dá E precisa ser por um link Agora eu preciso descobrir esse link E aí eu vou mandar pra vocês Eu ainda não consegui descobrir, gente Pô, eu quero deixar um abraço aqui Especial, ó Aventuras Eu e ele na Kombi Ai, fofo Pessoal também acompanham muito a gente Sempre mandando mensagem A gente também acompanha tudo de vocês Boa Valeu, gente Obrigadão, Faro Obrigada Oi, boa noite Chegamos atrasados Mas ainda dá tempo Sempre Dá tempo Começou agora Arrisco a dizer que talvez Metade da live, cara Tem bastante tempo Enquanto tiver mensagem aqui Pra gente ficar conversando Nós vamos Ah, e ó A Isabel está perguntando O que é ser membro? Paga? Não sei como funciona Gente, seguinte A... Ser membro Na verdade As pessoas que são nossos membros Eles nos apoiam Mensalmente Com um valor E a gente faz Todos os meses Uma live dos membros E a gente tem um grupo De WhatsApp Que a gente conversa Praticamente todos os dias Isso, na verdade É mais um incentivo Pra nós Então esse pessoal aí Maravilhoso Fofo Na verdade Eles fazem isso Pra nos ajudar Nossa, cara Não é também Não vou falar Ai Né Não Muita gente fala Eu gostaria de ser membro E não posso Gente, a gente Pelo amor de Deus A gente não quer deixar ninguém Desconfortável com isso Nem nada Tá? Não, e sempre vamos responder Todo mundo, gente Não é por ser membro Ou não Mas é que Como a gente disse Os membros A gente acaba ficando mais próximo Porque nós sabemos de nome De foto Porque a gente acaba tendo proximidade Conhecer a situação de cada um A gente conversa no grupo Ali por isso Mas é isso, tá, pessoal? E obrigada a todo mundo Que tá perguntando Ó, o Pablo falou Ele tá com o iPhone E não aparece lá Ou seja membro Eu vou tentar achar aqui, gente Ô, meu Deus E o... Tem que ser por link no iPhone, Carol Senão tem que ir no computador Uma chatice, viu? Thaís Galego Nos acompanha faz muito tempo também No mínimo desde a Colômbia ali Que eu lembro Oi, Quecos Maravilhosos Cheguei atrasada de novo Eu tenho uma pergunta Gostaria de saber A idade de vocês Se vocês são altos Nós não somos altos Nós somos bem baixinhos Dois tocos De amarrar jegue, gente Eu tenho tipo 1,70 1,70 1,72 Forçando, vai Eu tenho 1,60 É E a gente tem 34 anos 34 anos Nós dois Cristina Correia Uma galera perguntando do Plínio Ai, ele levantou Eu vou pegar ele lá Vou pegar o Plínio Vou mostrar a pata dele Que pediram também A Vitória Que fez uma pergunta legal Como quando decidiram Largar a antiga vida Para viver na Enriqueta Viajando E em que trabalhavam Na época Vitória Eu tinha uma empresa De prestação de serviço De limpeza Tipo de terceirização Sabe? A gente tinha cliente Tipo comércio Empresas Assim que contratam Serviço de limpeza A gente fornecia funcionária E a Queca Trabalhava em banco A Queca trabalhou No Santander E no Itaú Eu saí É o último banco Que eu trabalhei Foi no Itaú Foi no Itaú Como e quando Decidiram largar Cara, a gente decidiu Largar a antiga vida Porque a gente estava Ultra insatisfeito Mas assim Muito Não em questão De grana e tal Que era melhor Do que quando a gente Saiu para viajar Muito melhor Mas A gente estava vazio Sabe? A gente não Não se sentia Preenchido Cara, estava ruim A nossa vida Sabe quando você está triste No fundo Então a gente queria Fazer uma coisa diferente Aí um dia A Queca teve uma crise Pesada Acordou chorando Assim E falou Meu, nós precisamos Mudar a nossa vida Nós não estamos A gente estava Economizando dinheiro Para abrir um negócio Na época Abrir alguma coisa própria Que a gente ainda Não sabia o que era Provavelmente um restaurante Alguma coisa na área De alimentação Mas não sabíamos E estávamos juntando dinheiro Só que a gente estava Muito infeliz E a Queca falou Meu, eu estou com a sensação De que a gente abrir um negócio Só vai transferir A nossa infelicidade A gente vai sair do banco Vai sair da empresa Que eu tinha lá Mas vai para Para um negócio próprio De novo Dor de cabeça 24 horas Trabalho para caramba Estávamos muito tristes Ela falou Meu, vamos mudar de vida Vamos meter o louco Vamos fazer uma loucura Eu falei Como assim, né? Que loucura que você ia fazer? Ela falou Meu, vamos largar tudo Vamos viajar o mundo Nossa, cara Isso sempre foi meu sonho Aí eu falei para ela Você pensa bem No que você está falando Porque se você está falando isso Você não vai voltar atrás Vai me botar esperança Na cabeça Eu vou pesquisar os negócios Nós vamos atrás Ela falou Eu juro É uma promessa Não vou mudar de ideia Vamos atrás Vamos viajar o mundo Vamos largar tudo A Queca gosta Essa coisa também de YouTube Ela já manjava Alguma coisa de edição Assim E aí eu falei Beleza Mas Quero muito Mas como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sobreviver? Como vai ganhar dinheiro? E a Queca falou Meu, vamos sair já fazendo YouTube Hoje em dia O YouTube paga A gente pega o dinheiro Que a gente investiu no negócio Vamos guardar para viajar Com esse dinheiro A gente consegue viajar Não sei quanto tempo Aí depois a gente foi Botando na ponta do lápis Mas antes a gente só tinha aquilo lá Então o plano foi Pegar o dinheiro que a gente tinha Que depois que a gente fez Umas contas Baseando ali Mais ou menos A gente achava Que a gente fosse gastar Uns 3.500 Até, né No máximo 3.500 reais por mês A gente tinha dinheiro suficiente Para viajar Dois anos Mais ou menos Então nós falamos Forçando Forçando Mas nós falamos Vamos viajar então Se der tudo errado No YouTube Depois de dois anos Vai ser no mínimo Um grande aprendizado Vai ser uma viagem Vai ser legal pra caramba A gente começa do zero Com outra visão de mundo Era isso que a gente No mínimo do mínimo A gente vai ter Uma boa experiência de vida Uma história pra contar E um espanhol melhorado Porque assim Viajar dois anos Pela América Latina O espanhol melhora Então a gente pensou nisso E se der certo Depois de dois anos O plano era Em dois anos A gente chegar até a Colômbia Para rodar a América do Sul inteira Que era o nosso plano Inteira entre aspas, né Mas assim Boa parte da América do Sul E chegar na Colômbia E aí quando a gente chegasse Na Colômbia Depois de dois anos A gente ia ver Se o YouTube Já estava pagando alguma coisa Se a gente conseguiria viver Das redes E aí a gente chegou na Colômbia Graças a Deus, velho Puta Graças a muita coisa A gente até respondeu Num vídeo de perguntas Depois que acabar a live Eu vou deixar aqui Nos comentários da live Pra quem quiser saber Que essa pergunta Ela é bem recorrente Assim pra nós E a gente respondeu Ela com mais Calma Com mais calma lá Detalhes Mas é todo esse planejamento nosso Todo esse negócio Da questão financeira É o que o Bruno falou Hoje o YouTube Ele ajuda muito a gente A gente não precisa tirar Da nossa reserva Desde que a Kombi não quebre Mas se a Kombi quebra Qualquer coisa Aí a gente tira A gente, por exemplo Pra atravessar Da Colômbia pro Panamá Nós tiramos da reserva Usamos a nossa reserva Então é Agora a nossa reserva Está palpérrima, né minha gente? Por isso que a gente está indo Bem devagarinho Também aqui na América Central A reserva tem muito pouco hoje Se a gente estivesse na América do Sul Ganhando menos do que a gente ganha Com o YouTube Hoje a gente voltaria Mais sorte que o YouTube Está pagando o suficiente Pra gente manter viajando Desde que a Kombi não quebre Então a gente tirou da reserva Pra poder passar Do Panamá pra Colômbia Da Colômbia pro Panamá Então é isso Vamos lá, vamos lá A Keca foi lá Tirar uma aguinha do joelho Logo vou eu também Jorge, foca Mas fazendo o cálculo Vocês andam uns 50km por dia Dois anos de estrada Caras, eu não sei dizer Sinceramente nunca fiz essa conta Hoje a gente roda mais livre Mas quando a gente começou Muitas vezes a gente parava Num lugar que estava sem dinheiro Esperava o mês rodar Porque assim Uma regra que a gente fez entre nós Nós vamos tirar da nossa reserva Em tal dia do mês E tem que ser sempre No tal dia do mês Nós não podemos adiantar Porque se começa esse negócio Já adianta do mês que vem A hora que você vê Já degringolou Então a gente é uma regra De sempre tirar em tal dia do mês E assim nós fomos fazendo No começo Às vezes acabava o dinheiro A gente parava numa cidade Encostava a Kombi lá Ficava 3, 4, 5 dias Até rodar o mês O dinheiro cair de novo E a gente poder continuar seguindo Então assim Não sei quantos quilômetros Que a gente pôde fazer por dia E tal Sei que até hoje Nós rodamos aí Acho que quase 60 mil já Que é muito mais na verdade Se você fizer o rolê São Paulo-Ushuaia Ushuaia-Costa Rica Que é até onde nós estamos Dá pra gastar muito menos de quilômetros Só que A gente roda muito né A gente vai, volta Vai pra atração turística Volta e não sei o que Faz muita coisa com a Kombi Então acaba Consumindo mais quilômetros aí Da Goberto Batista dos Santos Gente, sei que na estrada Não é tudo mil maravilhas Como é a manutenção da Kombi Fora do Brasil Encontram mecânicos com facilidade Da Goberto Mecânico até encontra Cara Mas a gente vê Que tem muita gente malandra né Muito mecânico aí Que não sabe nada E fala que sabe E cobra o olho da cara Então assim A gente tenta Sempre que possível Pegar mecânico Com indicação Indicação cara Nem que seja Parar um cidadão Que tá andando na rua E falar Cara Você é daqui Você conhece um mecânico bom Nem que seja assim Entendeu Não precisa ser indicação De alguém que Que a gente gosta Que a gente conhece Mas sempre alguma indicação mínima Assim De parar na rua E perguntar Porque mecânico Tem que ser bom Então encontrar mecânico Até que é fácil Encontrar mecânico bom Não é fácil Encontrar mecânico Que quer cobrar Mais do que o justo Porque você é estrangeiro É Comum Comum Assim praticamente regra E a gente também Quando a gente não encontra Lugar nenhum Gente O bom de estar numa Kombi É que sempre tem Esses clubes de Volkswagen Clube de Kombi Em vários países E aí a gente entra em contato Com esses clubes de Kombi E tal E eles indicam Algumas coisas pra nós Isso é bem bom Isso nos ajuda muito Esses clubes Olha Meninos da Casa 316 É o El e o Júlio Valeu Valeu gente O El e o Júlio Legal Obrigada Bem vindos Muito legal Que vocês estão aqui com a gente Ó Quer ver Vou mostrar a pata dele aqui É a outra Ela tá raspada Ela tá até com menos pelo Ó Essa aqui tá cheia de pelo Essa aqui tá com pouco Ó Ai já não dá mais pra ver Não dá mais É tá ali no meinho Não vai aparecer Não vai A unha dele Mas ele tá ótimo Não vai dar pra ver Tá ótimo Já cicatrizou super Melhorou muito já Vamos lá Vamos lá Alguém perguntou aqui ó Thaís Belmonte Qual programa de edição Que vocês usam A Queca usa Ou É Que a gente chama mesmo Filmora 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 Boa Sim Ele é muito bom Gente Ele é bem tranquilo E fácil Bem intuitivo Assim Então ele é bem fácil Assim de mexer Gosto muito Gente Gosto muito Tem versão grátis Versão paga E Enfim A versão grátis É maravilhosa Versão paga Tem algumas outras coisas a mais Mas vale muito Um beijo aqui pra Kézia Filha do Rafael Tem 5 anos e ama a gente Valeu Kézia Um beijo Ai Kézia Um beijo Ai eu amo as crianças Que seguem a gente Gente Uma vez a gente recebeu Um desenho De uma criança Que desenhou a Enriqueta E o Plínio Ai eu quase morri Eu tenho salvo ainda No meu celular Eu acho lindo Cara Esses dias Até a gente comentou A gente recebeu Igual eu falei né A gente recebeu muito hate No vídeo lá Que a gente tomou uma cerveja Fez a degustação E muita gente falando Mas tem criança Que assistem vocês E tal A gente até respondeu Pra algumas pessoas Mas gente Assim ó A gente põe no Youtube Ai como não marcado Pra crianças Porém A gente ama Que crianças nos assistam Então assim A gente tenta não ficar Falando A gente tenta fazer o possível Pra criança Poder assistir Porém A gente não pode perder Muito o que a gente é né É exato Eu acho que vídeo Que vamos fazer degustação De cerveja e tal Os pais aí Controlem Porque a gente Não tem como controlar Então Se você ver que isso vai acontecer A gente pula Vídeo de cerveja Tirem as crianças Da sala Tirem as crianças Da sala Gente O Plínio soltou pum aqui Nossa Tá nojento O Plínio O Plínio cara O Plínio é Um flatulento Pra não falar que é um Peido horreiro Desgraçadinho Nossa Não para de falar assim É brincadeira tá gente Meu Deus do céu Eu preciso fazer um chi também Tirar uma água do joelho E já venho aí Então foi você né Bruno Não foi Não foi Não foi mesmo Ai com pano Plínio ainda Sabe o meu sabor É diferente Bruno fala que O peido do Plínio Tem um cheiro específico Gente E é verdade Ó Perguntaram aqui Amanda Gabriela Perguntou Qual é a raça do Plínio O Plínio é um West Terrier O nome da raça É bem grandão gente É West Highland White Terrier Só que ele é conhecido Como West Vamos lá Tosa dupla Plínio e Bruno Pois é gente O Plínio Eu já fui ver Pra tosar aqui E eu não sei se é Que se eu tô muito Sem noção Mas me cobraram Trezentos reais Pra eu tosar o Plínio Aqui gente Tá muito fora né Eu achei muito caro Isso sem o banho Tá gente O banho eu ia dar em casa A pessoa só ia tosar E aí parte de trezentos reais Achei o cúmulo Daqui a pouco Eu tô fazendo umas artes Aí no Plínio Com a tesoura também Vamos ver Hum Vamos lá Olha o Bruno vai cortar o cabelo Quando o Bruno vai cortar o cabelo Gente amanhã eu vou cortar o cabelo do Bruno Amanhã ou domingo Acho que eu vou deixar ele aí Aliás pra quem não sabe gente O apelido do Bruno De infância Era moita Porque ele tinha um cabelo Muito maior do que ele tem hoje Então ele tem esse Esse black power aí E tal Eu acho uma gracinha Eu sei que o pessoal não gosta muito Mas eu acho uma gracinha Então eu não ligo dele não cortar Sabe Ó Adão Bueno Qual vai ser o corte Adão É assim Deus nos acuda É o que sair Eu não sei Meu Deus do céu Gente é péssima Sou péssima em cortar cabelo Mas vai dar bom Vai dar bom Olha tem barbeiro por aí Tem barbeiro aqui Mas uma coisa que a gente notou É que aqui na Costa Rica É Tudo que é serviço É bem caro Então o Bruno Ele vai ter que se contentar Com a barbeira Érica Porque eu sou barbeira dirigindo E eu vou ser barbeira Cortando o cabelo dele Não Ainda nem pelo preço Pô A queca pode fazer aqui de graça Mesmo que fosse 10 reais É melhor de graça Do que 10 reais Olha o pessoal Que é uma live Cortando seu cabelo Bruno Quer cortar agora? Não Tá escuro Vai ser ruim Gente eu vou fazer uma live surpresa Cortando o cabelo dele Vamos ver Olha eu vou pegar o único comentário Que fala bem do meu cabelo aqui Magda Santos O Bruno tá uma graça com esse cabelo Não corta Valeu Magda Brigadão Valeu Valeu Obrigado Não Ele tá ficando muito grande né cara É que depois Tô tendo que usar boné Até eu odeio usar boné Ficou horroroso de boné O duro é que o Bruno Ele não ajeita o cabelo Do jeito que a corda fica e tal Cara não Se tá grandinho Dá uma ajeitada Também Não é cara Tipo Pentear o cabelo Eu acho que meu cabelo ficou horrível Eu seco E do jeito que ele fica Fica Acho que a última vez que eu penteei o cabelo Deve ter mais de 20 anos Sem brincadeira Sem exagero mesmo Acha Pentear o cabelo Acho que sim 20 anos Cara não Enquanto eu tô com você Você nunca penteou seu cabelo? Não Ah Bruno Não penteei Não para Eu seco Passo a mão assim Só para não ficar muito alto E tá bom Tá pronto Tá pronto Quem tem beleza Érica É outra coisa Eu que lute né Quem tem beleza Não precisa De ficar uns cortes Todo chique Da moda Eu sou lindo Já de cabelo feio mesmo O cara tá se achando A última bolacha Do pacote Tá se achando A fábrica de bolacha Não é nem a última Que isso Ó Marcelo Pessoa Pequeno Sempre aqui em Fortaleza Com minha esposa Rosângela viajando com vocês Sem sair de casa Valeu Marcelo e Rosângela De Fortaleza E tamo junto Que legal Ó a Cristina Corrêa Não tenho o que falar Não tenho o que falar Eles falam besteiras Sobre a cerveja Não gosta? Sai do vídeo Eu também concordo Cristina Ai Eu sou assim gente De verdade De verdade verdadeira Não querendo falar nada dos outros Cada um é cada um Eu não sou ninguém Para falar de alguém Só que eu acho assim Eu tenho lá O Youtube Que eu posso escolher O que eu assisto Eu escolho o que eu assisto Você vai lá E coloca o que você quer assistir Você vai assistir uma coisa Que você não gosta? Eu não entendo Gente tá ali Não gostou? Próximo Assiste outro vídeo Sabe? A internet tá virando Um lugar muito cruel De gente que fica Dando umas alfinetadas Fica xingando Tal Pessoas que nem conhece A gente é bem tranquilo A gente vai lá Oculto e pronto Quando é coisas assim Eu e o Bruno A gente é bem prático No nosso canal A gente gosta de positividade Gente do bem Gente feliz Gente boba A gente é bem Voltou Caiu mas voltou E aí a gente é assim Sabe? E aí eu fico vendo As pessoas que perdem tempo Ficar comentando coisa ruim Ai gente vai assistir o que gosta Vai ser feliz Tenta ser feliz Gente Olha não Mas sinceramente Eu entendi Assim eu entendo Até uma pessoa Não sei se tá assistindo A gente agora Mas mandou por direct No insta lá Até conversei com a pessoa E eu entendi O ponto de vista dela Ela falando que é por causa Das crianças Ela falando Eu não ligo Eu adorei o vídeo Mas eu acho que as pessoas Falam por causa das crianças E eu entendo mesmo De fato cara É chato ficar tomando uma Com a criançada assistindo Mas como eu disse Nosso vídeo já é marcado No YouTube Como não recomendado Para crianças Porque a gente solta Um palavrão ou outro E é um conteúdo adulto A gente não tem criança Assim Não tem nada assim Muito que some Para criança Assim Cara Na verdade assim Que é direcionado Os conteúdos de criança E também Na verdade Não tem nada Que afaste criança Também tirando esses vídeos De cerveja Vai É que eu acho que Como a gente falou Nossa ideia Que é mostrar a realidade E nem sempre a realidade É para criança Às vezes a criança Não pode ver a realidade Então Vez ou outra Os pais precisam tirar As crianças da sala É Porque às vezes É uma coisa que realmente Às vezes quando a gente mostra Algumas situações E tal Às vezes é bom filtrar A gente Fiquem bem de olho Nos seus filhos Eu acho isso importante Isso aí Cris Soares Hoje é nosso aniversário De casamento Comemorando com vocês Por favor Mandem um abraço Para o meu marido Ivan Soriano Valeu Ivan Cris Ivan é o nome do meu irmão Um nome lindo É verdade Do meu cunhadão Valeu Ivan Valeu Cris Tamo junto Feliz Feliz aniversário Quantos anos de casamento Já quero saber Sou fofoqueira Feliz aniversário de casamento E é bom do que Amo Parabéns Gente Janaína Vocês pretendem ter filhos No futuro? Ai Já foi pauta Tem Bruno Ai Eu e o Bruno Uma semana a gente quer Outra semana não quer Outra semana quer Hoje Janaína Eu digo que a gente não sabe Há dois anos A gente dizia que com certeza não E há dez anos A gente dizia que com certeza sim Então Tava louco pra ter Hoje a gente não sabe Deixa A gente tá deixando a vida levar A gente A gente Acho que a gente aprendeu com essa vida de viagem E não fazer muito plano Não pensar muito no amanhã Nós vamos levando a vida E o que for bom Vai ser bom O que for pra acontecer Vai ser E assim que é A gente só sabe que Se vier vai ser bem-vindo Se não vier não tem problema A gente é bem Tranquilão com isso Assim A gente nunca parou pra pensar muito nisso Mas a gente quer ser tio primeiro Então Cunhado 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 e cunhada Meu cunhado que já tem Tá ali Já pode encomendar uns sobrinhos pra nós Que a gente tá prontinho pra ser tio Né Bruno É isso aí Tio nós queremos muito Aventura pela estrada Manda um beijão pra mulher mais linda do mundo Carlinha de Piracicaba Um beijão então Carlinha de Piracicaba A mulher mais linda do mundo Nossa vizinha O pessoal de Piracicaba é bonito mesmo Piracicaba é Nossa adoramos Piracicaba Adora Pira Ira Paulinho Fairplay Meu filho chama Bruno Será que ele vai ter essa vibe de boa do Bruno? Vai Todo Bruno que eu conheço é gente boa Gente É verdade Não é porque é meu nome não Eu tive muito amigo Bruno também É Os Brunos costumam ser gente boa Conta aí pra gente Mas isso vem dos pais né gente Os pais sendo muito tranquilos Meus pais cara São muito zen assim Muito Bem mais do que o meu irmão Olha a Cris contando Gente eu adoro uma fofoca Eu perguntei né Quantos anos de casado E hoje eles completaram Quatro anos de casados Porém Eles se conheceram aos Treze anos de idade E só foram se reencontrar Depois dos trinta Que legal cara Que história legal Gente eu amo histórias de amor Muito massa Hoje a Eliane lá no grupo de membros Contou a história de amor dos avós dela Gente juro Chorei Nossa muito legal Eu sou dessa Eu amei É história de livro História de amor antiga É muito legal Eu amo Porque era muito Tinha muitos Tinha muitos obstáculos né Pra se amar antigamente Ai muitas coisas envolvidas Hoje em dia é tudo mais simples A internet né Veio pra ajudar aí As pessoas a se reconectarem A se encontrarem Mas imagina gente Se reencontrar depois dos trinta Ai amei Muito Muito legal Erika Barbosa Next Sunset Teve um bebê no Alasca Sim Erika Esses lindos Maravilhosos Maravilhosos Eles são os queridos também Adora eles A Mai e o Diego São assim Maravilhosos E a gente tá louco Pra conhecer o Pietro A gente já conheceu O Guguinha Que foi o primeiro filho O filhinho Com quatro patas Que a gente ama Um fofo E agora A gente quer muito Conhecer o Pietro A gente adora essa família Eles são os queridos E A gente até A gente pensa né Também se inspirando neles Aí quem sabe Mais pra frente Mas A gente Eu e Keca Hoje pensamos que é É um fator que complica mais A viagem né Então Ah sim Pra nós gente É um impeditivo A gente querendo ou não A gente tá numa Kombi Que é um pouco menor Não diria nem que é um impeditivo A gente tá com o pinho É um dificultador É É um dificultador Mas assim Se acontece Da gente ter filho Hoje sem querer A gente vai continuar Viajando com o filho Também Mas A gente Exato Por enquanto Prefere não Olha Bruno e Keca Pergunte pra Carlinho Que ela vai fazer De jantar pra mim Hoje Também quero saber O que vai ter de jantar Aí Carlinha Quero ser convidada Já quero comer Sou taurina Gente Falou de comida Tô com a orelha em pé Juliana Osório Quando voltarem pro Brasil Venham conhecer a Serra Gaúcha Garibaldi é a capital do espumante Levo vocês pra conhecer Nossa Serra Ai amo Nós conhecemos um pouco aí Viu Juliana Nós conhecemos A gente conheceu Bento Gonçalves Conhecemos Canela Gramado Canela Conhecemos A Serra do Corvo Branco A gente conheceu A Serra do Rio do Passo Ah é Santa Catarina Tô brisando Acho que aí A gente conheceu Só Bento Gonçalves A gente foi Numas vinícolas Aí Mas não chegamos A conhecer Garibaldi Você vai nos levar Então pra conhecer Ai já tô ansiosa Dei Ah vai falar A Amanda Nascimento Perguntou Quecos Lindos Qual o modelo de câmera Que vocês usam Quero uma indicação Gente a gente Usou por muito 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 tempo A GoPro 8 Que é essa aqui Tá aqui ó O nome dela Velhinha Tá aqui né É 8 Hero Black A gente usou muito Porém Hoje em dia A gente tem usado O iPhone Esse iPhone aqui É o 14 Pro Eu comprei Lá no Peru Em Lima Em Lima Lá no Peru Os eletrônicos São mais baratos E eu comprei Num esquemão Lá O Gui Ele manja Dos esquemas Gui Do Sobre Rotas E ele falou Queca Se você quiser Comprar eletrônico Aqui em Lima É bom É lá Tinha uns preços Muito bons E aí eu consegui Comprar esse iPhone Na época Nossa Tava tipo 10 mil reais No Brasil Eu paguei 5 Lá Sem brincadeira E aí Não foi Tanto A gente pagou Uns 3 mil reais De diferença Foi um absurdo Assim Não era tanto 5 mil e pouco Eu paguei Não paguei mais 6 Não Não lembrou certo Sei que era Muito mais barato Que o Brasil Metade do preço Praticamente E valeu A dica que eu daria Pra quem não é De muito longe Quem é mais Da região sul Vai comprar no Paraguai Hoje em dia Você compra Coisa oficial No Paraguai Vem com garantia Vai em loja confiável Claro Nessas lojas A gente foi No Shopping China Tipo Como se fosse Um 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 Shopping É um free shopping Grande E cara Muita coisa Muito barata E cara Tudo oficial Eu não sei Quer dizer Eu acho que é Oficial Eu acho que é Mas sinceramente Eles dão garantia De tudo Vem um produto Cara Falsificar o iPhone Hoje em dia Não sei se é fácil Assim Não sei como é Que funciona Mas vale a pena A gente fez Algumas compras lá Inclusive o drone Que a gente Depois foi furtado Na Colômbia Mas nós compramos Lá no Paraguai E vale muito a pena Vale muito mesmo Olha Day Tripper Da onde vem Tanta alegria De vocês Da vida Que a gente leva É A gente é meio bobo Mesmo A gente sempre foi Assim de rir solto A gente procura Sempre ver O lado bom Das coisas Gente A gente não gosta De se apegar A coisa ruim Então se a gente Vem que o clima Tá ruim A coisa tá ruim A gente sempre Tenta amenizar Sempre tenta ir Pelo lado Do leve Do tranquilo Mas eu acho que Muito vem dessa vida Que a gente leva Mesmo A gente também Não A gente tá vivendo Nosso sonho Então acho que Isso que é o mais É o que a gente Mais tem de gratidão Assim Eu acho Eu acho que A gente já era feliz E alegre Mas não igual é hoje Acho que Essa leveza Mesmo Você viveu Uma vida Onde você não tem Muita pressão Sabe Não tem Tipo a gente tem Compromisso E claro Mas nós somos Os nossos chefes Hoje E não é igual Ter um negócio próprio Pelo menos Eu tive negócio próprio E não era Você não tem cobrança De cliente De funcionário Então É Aí que tá É a nossa cobrança pessoal Eu acho que é Maior Quem nos cobra hoje Somos nós É Mas aí a gente consegue Também ver os nossos É O nosso lado Assim Se eu não tô produzindo Por quê? Eu tô bem? Não tô? Então a gente Tem muito isso na cabeça Sabe? E na verdade Assim gente Também Assim ó O Youtube É bom que todo mundo Entenda que é Entre aspas Um pouco de ilusão Né? Claro Nós somos assim Quem nós somos Do jeito que nós somos Vocês veem na live Quem a gente é Mas tem dia Que a gente briga também Tem dia que a gente acorda Com ovo virado Tá super triste Tem dia que a gente Tá triste Com saudade da família Tem dia que tá chororô E dia que a gente Tá muito mal Assim E a gente simplesmente Não grava Porque a gente Já até tentou Sabe? Pra passar a realidade A gente já passou Tem muitos comentários Lá no canal Os dias que a gente Não tá legal As pessoas percebem Já percebem E a gente mesmo Não gosta Já aconteceu Da gente gravar E depois a Keca Vai editar E fala Meu Nós vamos ter que gravar Tudo de novo Estamos péssimos Tá triste Não tá legal De assistir isso Então a gente Então assim É bom que todo mundo Entenda que o YouTube Também é um recorte Da nossa vida Então a gente Tenta mostrar os momentos Que são mais legais De assistir também Lógico que com a realidade Lógico que com a realidade As coisas que realmente acontecem Mas quando a gente Tá borocochou Porque a borocochou Sabe? O dia que você tá borocochou Porque tá borocochou Só borocochou Aí a gente acaba Claro No nosso canal A gente não inventa nada Mas claro Que a gente seleciona As partes mais bacanas Então a gente Quando a gente tá triste A gente não grava Quando a gente tá muito triste Por exemplo A gente passou por situações Muito difíceis em janeiro É A gente perdeu um amigo Muito especial Um dos nossos melhores amigos Só de falar Já começa a me dar Umas coisas ruins É dureza Mas Nossa A gente ficou acho que Uns 3, 4 dias ali Chorando Sem conseguir fazer nada Não conseguimos gravar O Anderson e Ana Ajudando a gente São os queridos Dando a maior força Que eles estavam lá com a gente Um rojão Cara foi literalmente Uns 3, 4 dias Sem fazer nada Praticamente sem sair da Kombi Cara A gente tava Foi muito triste Foi um baque Imenso É isso A gente tenta não gravar Tenta gravar o que Vocês vão gostar mais De ver também Pra gente passar essa alegria Porque A gente já teve aí Desse lado da tela A gente A gente não gostava De ver o pessoal Oh Pô Tamo viajando o mundo Tamo conhecendo Cada hora um país Tamo fazendo um monte De coisa legal Por que que vão ficar triste? A gente chegava do trabalho E queria Ter um momento leve Assistindo pessoas que viajam E que curtem e tal Então a gente também pensa nisso A gente quer passar uma coisa leve Pra quem nos assiste Pra que as pessoas gostem Do que assistam também Claro Pra ser uma coisa positiva Pra vocês assistirem A gente fala que Hoje em dia A televisão é pesada O jornal O pessoal fala Nossa só passa desgraça Passa coisa ruim Crime Não sei o que Então a gente queria Sair um pouco disso Mostrar assim Uma coisa mais gostosa Pra as pessoas poderem Escolher assistir outras coisas Sabe? Quero ler a mensagem aqui Da Sônia Ferrão Vizinha dos meus pais ali Que por coincidência É mãe de um dos melhores amigos Do meu irmão Que é um querido Nossa Família toda querida Um beijão Sônia Família Ferrão Um abração Sempre apoiando a gente Fizeram uma viagem De carro também Porque viram a gente Viajando aqui Pegaram um roteirinho Muito massa E quando voltamos pro Brasil Fomos lá visitá-los Na casa deles ali Pra dar um abraço Agradecer o apoio E a Sônia mandou aqui Vocês são demais Transmitem uma alegria Que contagia a todos Nossa Sônia Obrigadão Obrigada E ouvir isso De quem conhece a gente Pessoalmente A gente fica muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Obrigado mesmo Olha a Eliane falou Que a Dona Joana Acabou de chegar Mandando beijo Pro nosso três Um beijão Dona Joana Eu sei que a Dona Joana Acompanha a gente Pra caramba Cristina Eu tenho Cristina Correia Eu tenho um sonho De conhecer vocês Se Deus quiser Vou conseguir Com certeza Cristina Nós vamos rodar o Brasil Igual a gente falou E não é da boca pra fora Quem convidar a gente Pra ir na casa Nós vamos Claro que não vai Se muita gente convidar A gente tem que selecionar Mas pô Chama aí Que a gente dá um jeito De se encontrar pô Vamos que vamos Com certeza Vamos que vamos Gente a gente é Facinho Facinho A gente é facinho Se você fala uma vez A gente já tá aí na porta Se tiver carne e cerveja Se tiver churrasco Com cerveja Aí pronto Aí já tá garantido A nossa presença Pra mim só um cafezinho Só já tá gostoso Pra que que só o cafezinho Já dá Pra mim uma cervejinha Aí me ganhou Olha o William Hahn Vocês conheceram Anitápolis? Sim! Conhecemos William Adoramos Essa cidade Primeiro que eu amo A história de Anitta Garibaldi Eu amo a guerra Dos farrapos E etc E tal Toda essa Essa história Da revolução Favoupilha E eu amei Conhecer a cidade De Anitápolis Pra mim Foi assim Sensacional Adorei Nossa Ainda que a gente chegou No fim de semana Teve feirinha Lembra? Comeu um pastel E tudo Nossa Gostoso demais E como a Keka disse A gente tava super duro Nessa época E tava com uma dificuldade De grana Só que em Anitápolis Teve um dia lá Que a gente animou E tal Tinha um dinheirinho ali Compramos umas cervejinhas Ficamos tomando ali Curtimos um festival Gente a gente tomou A cerveja do lado da igreja Que a gente foi dormir Do lado da igreja Lá na combina Nossa E aí a gente Como tem A gente conversou com o padre Gente boa pra caramba Deixou a gente dormir lá Adoramos Anitápolis Adoramos Uma cidade super acolhedora Lindinha Uma pracinha deliciosa Adoramos A Vanessa dizendo aqui O churrasco do Emerson É tribom Vanessa Já vamos Já vamos né Você já sabe né Seja em Brasília Seja em Porto Alegre Onde vocês estiverem Onde vocês estiverem Nós vamos Olha que a Aline perguntou Quecos Quando vierem rodar o Brasil Esperam que vocês conheçam O litoral norte O Batuba Ilhabela Caraguá Nossa A praia que a gente comentou Quem que estava falando A Aline Aline Você estava ali mais cedo né A praia que a gente comentou Que a gente frequenta Desde Desde cedo aí Desde criança É em São Sebastião Ali Litoral norte de São Paulo A gente adora O litoral norte de São Paulo Conhecemos bastante ali Bastante Praia de São Sebastião Caraguá Albatuba A gente conhece quase tudo A gente é animado A gente é animado A gente é animado Adão Bueno Perguntou Qual o maior cagaço Que vocês já passaram Ah a gente passou algum Cara Viu Um dia que eu fiquei Com muito 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 medo Foi o dia que A gente estava dormindo Lá no Equador Numa praia Eu estava pensando Nesse dia Cara E era um ponto Do iOverlander O iOverlander É um aplicativo De viajantes Que eles Que os viajantes Indicam lugares Que você pode dormir Com segurança E etc E a gente foi Num desses lugares Que estava descrito No aplicativo Que era um bom lugar Chegando nesse lugar Era uma praia Lá do Equador Antes de dar toda Era um Era um mirante Um mirante Bem alto Assim Aí Deu uma madrugada Assim gente Apareceu a polícia Bateu na porta Mandou a gente sair Da Kombi Revistaram a Kombi Inteira Olharam até Perguntaram Do nosso revestimento Que a gente tem A parte do Do teto A gente colocou Manca térmica Pra ter proteção térmica E tal Até nisso Eles fuçaram Foi o maior B.O. E a gente Assustado Não com a polícia Mas tipo Se eles estavam fazendo Um batidão desse Na gente Era porque lá Tinha alguma coisa Aí eu já até falei Pra polícia Eu falei Pelo amor de Deus Moço Aqui é muito perigoso Assim Aí eles Acho que ficaram com dó Depois de revistarem Viram Nada Que a gente era viajante Normal e tal Aí eles falaram Não Podem ficar tranquilos A gente passa aqui Mais algumas vezes Mas aqui é um lugar Que não é perigoso Mas às vezes Tem pessoas indesejadas E aí que a gente Foi descobrir Depois que lá Na praia Ali perto Mesmo tendo Vários reviews De viajante No aplicativo Era um lugar Meio que De tráfico Não sei Era um lugar esquisito O Equador Como vocês sabem Hoje em dia Tá numa situação Uma situação Muito estranha Meio violenta Meio perigosa E querendo ou não Aquilo lá era O O começo Do estopim ali E aí a gente assustou muito Porque meu Eles desmontaram Tudo que tinha na conta A queca A queca já não tava Conseguindo dormir Aí a polícia chegou Ela já não tava dormindo Me acordou Falou Olha tem alguém aqui Tem alguém aqui Nossa acordei com medo Gente lá No meio do nada Sem ninguém De repente um farol Ali Aí fiquei com medo Mas aí vimos que era polícia Deu menos medo Apesar de que Não foi legal E a polícia foi embora A gente já perguntou Se era de boa Eles falaram É de boa A gente vai aparecer A gente vai passar aqui Pra olhar vocês e tal E ainda assim Entramos na Kombi A queca falou Bruno vamos embora Era madrugada Falei Ah linda Nem a pau Vamos dormir aí Dane-se Amanhã a gente vai embora Aí o Bruno até falou Vai a polícia acabou de falar Que vai passar aí Pra ver se a gente tá bem Aí eu Daí Aí eu fiquei mais tranquila Aí eu fiquei mais tranquila Depois que a polícia falou isso Mas deu um medinho Mas não sei se foi o maior medo Teve o medo Da Laguna Azul Na Argentina Tudo tem vídeo tá Quem quiser procurar aí Da Laguna Azul Deu medo Sim Uma vez a gente não gravou Mas em Copacabana Na Bolívia Bateram na porta Da Kombi de noite Eu nem acordei a queca Porque eu sabia Que ela ia ficar com medo Mas fiz uns barulhos O cara foi embora Mas deu Deu um receio Sempre quando batem Na nossa Kombi de madrugada A gente fica um pouco assim Principalmente quando a gente Tá em lugar meio isolado Acho que quando a gente Tá em lugar isolado E chega alguém de madrugada Aí dá um pouco de medo É dureza Essa parte é mais aventura E o Bruno adora Dormir em lugar Assim No meio da natureza Do nada Eu adoro Eu falo Vai Brunão Aí quando eu fico desesperada Ele tem que aguentar também Ah cara Eu adoro A Eliane lembrou aqui Do negócio É verdade Eu li Gente a mina Na Bolívia A mina de prata É de prata Bru? Mina de É De prata e cobre Eu acho Gente sério Eu morro de medo de altura E lá E lá era um ambiente Assim Muito difícil Pra quem tem medo de altura Tinha uns foços A gente tava com Um uniforme Que tava grande demais Eu tava com uma bota enorme No meu pé Pior que altura É claustrofobia né Eu não tenho Muita Ah você tem Eu tenho claustrofobia Mas assim É que lá dava um pouco de medinha E lá tinha uns espaços Uns buracos A gente tinha que subir Umas escadas Gente segurança zero Assim Eu fiquei com muito medo Esse dia Muito Fiquei com terror Sem brincadeira E assim Eu só não desisti Porque não ia ter jeito Se você voltasse no caminho É ruim Se você avança no caminho É ruim Então assim É uma experiência que eu amei Porque eu conheci E eu acho que eu nunca vou viver Aquilo de novo na minha vida Mas cara É uma vez pra nunca mais Juliana Conceição E Marcelo Armênio Os dois fazendo a mesma pergunta Mais ou menos né A Juliana perguntou assim ó É Eu perguntei antes Como tava Kombi Tive que sair da live E cheguei agora de novo Eu acho que foi a sua pergunta A sua pergunta que nós respondemos Juliana Vamos falar de novo já E o Marcelo perguntando Ó Boa noite Quando vocês pretendem Deixar a Enriqueta timindo Ou seja Fazer toda a manutenção necessária Ah Então gente Aqui na Costa Rica Nós vamos Fazer o que precisa O que precisa no momento Então É a parte elétrica Que tá faltando a gente fazer Dá uma geral na elétrica toda E a parte do radiador O radiador nosso Que já foi remendado duas vezes No Panamá Então a gente tá um pouco Com receio De ficar rodando muito com ele Então nossos amigos Vão trazer o radiador E isso nós vamos fazer Na Costa Rica Porém O Marcelo Perguntou aí ó Marcelo Uma Pra deixar a Enriqueta timindo Mesmo Dá uma geralzona Isso nós vamos fazer no México Porque Porque lá tem muita Kombi Muita peça de Kombi Não sei nem se vai ter Da nossa Kombi Que não foi produzida no México Mas assim É um país mais acessível Tem mais mecânicos Que se interessam Por trabalhar em Kombi E tal Tem um clube forte de Kombi Então Vai ser mais fácil Pra gente fazer essas coisas No México E se a gente conseguiu Visto pra ir pros Estados Unidos Depois A gente quer fazer Uma bela de uma manutenção No México Pra não ter problema Nos Estados Unidos Que é Muito caro E tem lugares ali Não nos Estados Unidos Mas principalmente no Canadá Que são muito desertos Que se quebra ali É meio dor de cabeça Então A gente pretende Fazer uma geralzona No México Pega uma cervejinha pra mim Pega Oi gente Manda um alô aqui Pra gente de Palmas Tocantins Sempre ligados Adriano Já estivemos na sua cidade Adoramos Palmas Muito legal Olha Otávio e Jóis Perguntaram Vocês não tem uma câmera externa Pra segurança? Não temos gente Não cara Não Não temos Na Kombi Nem sei se dá Acho que daria Daria Muitas vans tem Tipo O Gui tem uma câmera bem legal Aí cara Em termos de segurança Mas eu já sou encanada Gente Isso ia começar A me dar uma palpitação Qualquer barulho O movimento Eu ia levantar Pra ver a câmera Eu acho que eu ia ficar Muito mais refém Do meu medo Saca? Tipo assim É cara Não sei É uma coisa a se pensar Outro dia a gente tava conversando Lá na Argentina Numa roda de viajantes Assim E um ou outro viajante Falando Não Porque eu levo arma comigo Porque eu levo um taco de beisebol Porque eu levo não sei o que E aí tipo Perguntaram pra gente Pra uns outros viajantes Também Eu nunca vou esquecer A resposta do Rogério Também O Rogério e a Deise E outros queridos Também do Destino Extreme Destino Extreme O Rogério e a Deise Fofos Super queridos E o Rogério Respondeu Cara Uma coisa que Eu penso muito nisso Eu sempre pensei Assim cara E ele falou Cara Quando você começa a pensar Muito nisso Você começa a carregar A coisa Pra dar em quem chegar Nisso aqui É aí que vai acontecer Entendeu Então Quando você se prepara muito Pra coisa ruim Parece que atrai a coisa ruim É É isso que ele quis dizer Exato A gente que sempre pensa no positivo No bom Não sei o que O que a gente atrai De gente boa Coisa boa Gente legal Então a gente tenta manter assim Eu acho que é isso Tem que pensar no bom Ser positivo E não pensar muito Nessas coisas ruins Olha Eu quero mandar um beijão Pro Regis Pérez Ele trabalhou anos Com meu pai Falou que acompanha A nossa aventura Há meses E ó Olha que legal Passaram na Trabalharam na polícia Junto Que legal Muito legal Um abração Valeu Que legal Muito obrigada Por nos acompanhar Um grande abraço Valeu mesmo Regis e Maria O William Tá perguntando aqui Tem como me ajudar A crescer no YouTube Eu sou músico Cara O William Sinceramente Nós não sabemos A receita Assim Sendo bem sincero Cara Ó pessoal Se vocês gostam de música William Han William Han É músico H-A-H-M William Han E ele tem um canal no YouTube Sigam lá Todo mundo que puder Ir lá dar uma olhadinha Ajuda Isso é uma corrente do bem É isso aí Agora Receita assim De como fazer Tá muito difícil A gente também não sabe O dia que você descobrir Conta pra nós Que a gente também Cara Eu diria assim Seja você mesmo E insista Insista Acho que o importante É insistir cara Quando a gente saiu Pra viajar A gente já pensou Em dois anos A gente pensou nisso Não foi à toa Foi porque A gente achava Que precisava De pelo menos dois anos Pra um canal do YouTube Virar assim Pra uma pessoa normal Claro É Tem gente que Tem gente que estoura Em muito menos tempo Claro Mas não foi o nosso caso Isso A gente faz Eu sei que a gente Viu muito relato De pessoas que Por insistência Conseguiram Então a gente Deu esse prazo Aí pra nós De uns dois anos Pra gente começar Então E nós ainda tivemos A sorte Talvez entre aspas Ou talvez a sorte mesmo De ficar amigo Do Anderson e da Ana Que nos ajudaram muito A gente tinha Isso é uma coisa que a gente É ser eternamente grato Somos eternamente grato A gente quer falar isso Em todos os lugares Que a gente pode Porque o que a gente não gosta A gente vê muita ingratidão Por aí A gente não pode ser mais grato Aos Vibe Que sempre nos ajudaram Falaram da gente No canal Fizeram um monte de coisa Por nós A gente até Até começar a viajar Mesmo com eles Até fazer a Bolívia Com eles ali Que a gente tinha já conhecido Mas não tinha viajado Muito junto Fez a carreteira Mas era uma galera Ali a carreteira austral Mas então até Até eles anunciarem A gente no canal deles ali Que foi quando a gente Foi pra Bolívia A gente acho que 3.200 3.500 seguidores Que a gente conseguiu Assim Suando gente É passo por passo Cara Postando muito Muito Vídeos Sem parar Outra coisa do Youtube Cara Constância Você não pode parar Se você parar Um, dois meses É difícil de retomar O número que você tinha Entendeu Então É sempre manter Uma frequência Postando Só esse tipo de coisa E é isso E às vezes dá sorte De encontrar alguém Que vai te ajudar Igual a gente encontrou A Ana e a Ana Cara, eles ajudaram A gente tinha 3.500 4.000 seguidores Eles falaram da gente No canal deles Em um mês A gente foi pra 12.000 Assim 10.000, 12.000 A gente ganhou quase 10.000 Por causa deles Então Então isso Que a gente é eternamente Grato Foi tipo o start Foi nosso primeiro passo A partir daí Nós começamos a crescer Com Mais facilidade Continuando Eles deram muitas dicas Pra nós também De edição De Tudo Outra coisa Isso daí É uma dica Minha particular Bruno Pode ser uma grande falácia Porém Cara Eu acho que Não fique tentando Viralizar Sempre Sabe A gente viu muita gente Que faz de tudo Pra sempre Tentar viralizar Cara Viralizar Muitas vezes Não é bom Muitas vezes Não sei Não é sustentável Um crescimento Que não é sustentável Então Vai fazendo Não se importa Com o número É Se tem uma pessoa Te assistindo Dê valor Pra essa uma pessoa São pessoas Não são números Então Se você Cria conexão Com quem Tá te assistindo E cria Essa Essa vontade Da pessoa De te conhecer E tal Acho que Isso que é o mais importante Você Mostrar quem você é E se importar Com quem te assiste E não ficar buscando Buscando Porque tem muita gente Que busca número Número E gente Não são números São pessoas Então Valoriza todo mundo Sabe Isso que é O que a gente tem De dica Resumir ali Vai Resumindo Então Eu acho Que é Frequência Insistência E originalidade Entendeu Seja você mesmo Insista Não deixe de postar Não copie ninguém Não copie ninguém E não Não deixe de postar Frequência Acho que é muito importante Cara Muito importante Se você pegar E falar Hoje Olha Eu quero começar A ganhar dinheiro Com o youtube Hoje Então a partir de hoje Você começa a postar Com uma frequência Por exemplo Uma vez por semana Duas vezes por semana Mas não fale Entendeu Tipo Se eu vou fazer Uma vez por semana Então uma vez por semana Você vai lá e posta É Sabe A gente viu muito Por exemplo Cara A gente viu canais aí Que tem muitos seguidores Que ganharam muitos seguidores Mas não tem média De view muito alta Porque deixou de postar Alguma época Esse tipo de coisa Atrapalha O youtube pune mesmo Quem para de postar Então Frequência Insistência E originalidade Agora pega uma cervejinha Lá pra mim Que eu preciso molhar as palavras Mas você tá Né Eu tô com a minha aqui Eu não tenho nenhuma Você tá pegando todas Cabeção Vamos lá Ó Marcos Farina Só quero deixar O registrado o seguinte Esse é o homem moderno Reclama Mas faz Ah Homem moderno Apanha Mas faz Brincadeira Gente Eu sou brava Mas não sou muito não Todo mundo fica falando Ai Eu quero que é muito brava Não Eu sou mais Sabe Cão que late Não morde Essa sou eu Vamos lá O Marcos Farina Perguntou Como vocês fizeram Os roteiros E planejamento Pra viagem Marcos Assim que a gente Teve A ideia De sair Viajar A gente começou A concentrar Todos os nossos O nosso foco Nisso Estourou a pandemia Então a gente Ficou muito tempo Trancado em casa E foi bom Porque assim Dizem que né A pandemia Pra muita gente Foi muito complicado E tal Mas pra nós Foi um combustível Porque daí A gente tinha Desculpa De estar em casa E tudo mais E a gente fez Que fez Que fez A gente fez Esse roteiro De cabo a rabo A gente tem Um roteiro Completar Só Da América A América inteira Do Brasil Até o Alasca Com lugares Com informações Com muita coisa Muita coisa E a gente segue Bastante ele Não só ele Mas a gente Tem como base Ele Mas a gente Ficou tipo Uns dois anos Fazendo esse Plano De viagem Cara Eu sou Fissurado Assim Em geografia Tipo Saber um pouco Sobre os países Onde fica Cidades Eu adoro Assim mesmo É um hobby Pra mim Então A gente voltava Do trabalho E aí Como a Keca Diz Na época Da pandemia Também Uma época Que a gente Ficou em casa O dia inteiro E cara Era minha diversão Ficar pensando Na viagem Tipo Sonhando Será que um dia Mesmo A gente vai conseguir E tal E eu ficava Fazendo roteiro Tipo Eu Fazia o roteiro Assim Google Maps Google Earth E tipo Trip Advisor Tipo Sei lá Você pesquisar Em espanhol Então Eu pensava Sei lá As principais Atrações De cada país Aí Botava no mapa Aqui tem uma atração Legal Aqui Aqui Aí Depois Desenhava um roteiro Mais ou menos Nisso Sempre Baseado no Google Maps Se Sei lá Você vê no Maps Ali Que É uma viagem De 50 km Demora 4 horas Pra fazer Você já pode ter certeza Que a pista Vai ser ruim Então ali É meio difícil De viajar Então eu ia pensando Pegando essas dicas Meio Escondidas ali E aí a gente fez um roteiro Com todas as cidades Que a gente ia passar Todas as atrações Que tinham em cada cidade E classificando essas atrações Entre o Plínio pode ir O Plínio não pode ir Ou não sabemos Se o Plínio pode ir ou não A gente vai ter que ver na hora Então Todas as atrações estão lá Ou verdinha ou amarela Ou vermelha Vermelha ou Plínio não pode ir Amarela ele pode ir Verde ele pode ir Amarela não sabemos Então Nós é o roteiro baseado nisso E a gente Assim Vai complementando o roteiro Conforme a gente vai viajando Não sei se o Bruno já falou isso Isso Mas a gente procura conversar Com o pessoal local e tal Porque nada melhor Do que você conversar Com quem mora ali Pra te dar dicas de coisas Gente Tem muita coisa que não tá na internet Ou na verdade Tá na internet assim Pra nós brasileiros Tá uma coisa E pro local é outra coisa Não Mas tem muita coisa Por exemplo Muita cachoeira escondida Que é em lugar Por exemplo Ah eu conheço Uma fazenda Que tem uma cachoeira Que você pode falar Com o José Não sei o que Se você for lá E ele deixa você entrar A gente já foi Em um monte de lugar assim Que não tem como A gente ver pela internet E tal Mas é no boca a boca Então boca a boca Gente Quem tem boca Vai a Roma Disney né E vai mesmo E o nosso roteiro Foi feito assim Não pra ser seguido 100% Tanto é que já Tem muito lugar Que tava no roteiro Que a gente não foi E tem muito lugar Que a gente foi Que não tava no roteiro Então a gente fez Um roteiro Que é tipo Pré-definido Pra Se não tiver pra onde ir Tem o roteiro ali Mas é o que a Keke falou Todo santo país Que a gente chega A gente conversa Com gente local E pergunta Ah o que você acha Que é legal a gente conhecer A gente trabalha Com o Youtube O que você acha Que é legal a gente mostrar O que você gosta Do seu país O que você acha Que é um negócio Que dá pra gente mostrar Que os estrangeiros Não conhecem muito E que vale a pena Então a gente sempre Tem esse tipo de conversa Com as pessoas locais A gente acha Que é muito importante As dicas mais preciosas Geralmente vem dos locais Por exemplo gente A gente aqui né Que a gente falou pra vocês A gente nessa casa aqui A gente tinha dicas Do pessoal que mora aqui A gente tem esse casal Do Brasil Que vem pra cá né E eles tem um casal De amigos Que são costarriquenos E esse casal De amigos Nos deram Muitas dicas E nos apresentaram Muitas pessoas E isso possibilitou Que a gente viesse Por exemplo Aqui pra essa casinha Container E pagando um valor Bem mais em conta Do que as outras casas Que a gente viu por aqui Do Airbnb direto E tal Então assim Negociamos Contatos Sempre conversa Falamos com o cara aqui Explicamos a situação Contamos um pouco Ele deu um descontão Pra nós Mas meu Sempre na conversa As pessoas são maravilhosas E o mundo é muito aberto Pras pessoas Gente Às vezes a gente fica Com muito medo Porque É o que a gente Tava falando também Televisão ficar falando De um monte de coisa ruim De gente ruim Fazendo coisa ruim Pros outros Só que quando a gente Começou a viajar A gente começou a ver Que tem muita gente boa No mundo Mais gente boa Do que gente Muito mais Muito mais Então muita gente Vai te ajudar Muita gente vai ser legal Se você se permitir Também né Então a gente aprende Todos os dias Na estrada Gente E eu acho assim Outra dica Se eu não Quem perguntou Eu já não lembro O nome aí Mas se você estiver Pensando em fazer Um roteiro Isso é uma dica Que eu não sabia Na época Mas hoje Acho que é bem útil Assim Se você manjar Por exemplo Um pouco de espanhol Um pouco da língua Do lugar que você vai Pesquisa no Google Em espanhol E coloca nas configurações Lá que você Quer pesquisar Naquele país Então por exemplo Você quer pesquisar Coisa da Costa Rica Você digita em espanhol Coloca nas configurações Lá que você está Na Costa Rica Ou que você quer procurar Na área da Costa Rica Então ele vai dar informações Para o povo daqui Isso eu não sabia Na época Então eu até pensava Em espanhol Em inglês Mas não me dava informações Do local É sempre a pesquisa Feita pelo Google Brasil Então era mais difícil Então acho que se você Hoje eu Hoje a gente faz isso Muitos países que a gente está A gente troca a configuração Do Google ali Para ele dar respostas Do país que a gente está Então vai na configuração Ali eu não lembro Exatamente onde é Mas procura ali Configuração Localização Localização Qualquer coisa assim E aí vai estar O mapa Porque daí ele vai filtrar Com o GPS Do seu computador Ou do seu celular Só que se você põe lá Para alterar Ele vai procurar Naquela área Você pode escolher o país E aí você vai pegar Informações dos locais É muito melhor Mas aí você precisa entender Um pouco da língua Do país que você está Procurando também Olha Viviane Santos Oi boa noite Vocês estão bem? Gostaria de saber Porque não falam muito Sobre a família de vocês Pai, mãe e irmãos Pelo menos não vi Desculpa se não gostarem Da pergunta Um grande abraço Imagina Vivi Imagina Quem que é Vivi? É Vivi Santos Eu não sei A gente fala bastante É que assim Eles não fazem parte Da vida no YouTube Então assim Meus pais Por exemplo Meu irmão Eles são mega tímidos Super São super presentes Eu tenho certeza Que eles estão assistindo E tudo São maravilhosos Só que são tímidos Então a gente acaba Preservando um pouco mais A nossa família Para eles estarem Tranquilos Os pais da Queca São membros até Do canal É Tudo mais Só que eles são tímidos Então a gente Como a gente escolheu Aparecer na frente da câmera A gente mostra a gente Mas Se você der uma pesquisada Lá no nosso canal Quando a gente voltou Para o Brasil Tem lá Meu pai Minha mãe Meu irmão Tem os pais do Bruno Tem nossa família Tem um pouco Dos nossos amigos também É que a gente Prefere manter Como eles preferem Então se eles falarem Para nós Ai filma tudo A gente vai fazer Mas A gente não pode fazer isso Se eles não estão Tão à vontade Então a gente fala menos Mas a gente ama De paixão Nossa Meus pais são Super incentivadores Os pais do Bruno Super também Nossos irmãos Eu tenho um irmão O Bruno também tem um irmão São maravilhosos São maravilhosos Meu irmão é meu melhor amigo Da vida Assim Enfim O Ivazão também Meu cunhado é parceiraço Minha cunhada Tá maravilhosa A gente tem uma relação Extremamente maravilhosa Com a nossa família A gente se fala sempre Por vídeo Enfim A gente é bem próximo Mas a gente respeita Né Essa A vontade deles Não é nem só Também Eu sou um pouco tímido Para essas coisas Para ficar mostrando Minha família também Os meus pais foram Visitar a gente No norte da Argentina De férias E acho que eles Vêm também Daqui a alguns meses Visitar Não sabemos aonde ainda Estamos planejando Para talvez Guatemala Vamos ver É meus pais também Estão planejando Ver se vão para o México Enfim A gente está tentando Trazer a família também Mas vamos ver Os meus pais Eles Nem ligam de aparecer muito Acho que eu mesmo Que não sou muito de filmar Sou mais tímido Sei lá também E meus pais Não tem rede social Também Eu também não tinha A gente não liga muito Essas coisas Então acho que é por isso Que eles não aparecem muito Mas nós temos Uma ótima relação Nós dois Com os quatro Pai, mãe Com os irmãos Também Amamos todos E temos uma ótima relação Sentimos muita falta Talvez até por isso Que a gente não fale muito Para não ficar Eu sou muito apegada Né Cara, cabeça A gente tem que direcionar Para coisa boa Sabe? Se eu começo a entrar muito nessa De que eu estou com saudade Da família E tal Eu começo a ficar mal Sabe? De tipo Ai, eu não estou lá Ai, não sei quem casou E eu não fui Ai, o filho do nosso amigo Nasceu e eu não fui Eu sofro, gente De verdade Muito Isso é a parte ruim Para mim da viagem E é uma parte que me pega Meu calcanhar de Aquiles Então eu prefiro Então eu prefiro também Não ficar falando muito Sabe? Porque é o que eu mais sinto falta Mas é isso, cara O poder da mente é incrível Eu sempre falo isso para a Keca A gente tem que direcionar A nossa cabeça Para a gente se sentir bem Sabe? Se a gente for pensar Igual Quando nosso amigo morreu Pensar na saudade Que eu entendo a família Cara, minha avó Esses dias caiu ali Ah, e dá um negócio, gente A gente não está lá O negócio é isso É direcionar o pensamento Ah, tá, tá Aqui, ó Minha cunhada Maravilhosa A gente ama vocês, gente O negócio é direcionar o pensamento Para coisa boa, gente Tentar, quando é possível Pelo menos Que a gente vive melhor assim Olha Olha Que abusada Esse Gustavo Guarani ou Ponte Aqui é bugrão Aqui, ó A gente é São Paulino Mas lá em Campinas Gustavo HSG O cara é bugre, né De certo Fui os colados Hoje sempre Guarani Fui em muito jogo, gente Lá em Campinas Muito A minha escola ficava Entre o campo do Guarani E da Ponte Ai, adorava Já fui tanto no Guarani Quanto na Ponte Mas eu sou São Paulino É, isso Cara, não pode dizer Que sou bugrino Ou Ponte Pretano Eu sou São Paulino Mesmo, assim Eu torço pro São Paulo Ai, homem é tudo sério, né Não pode falar Não, porém Eu simpatizo Tanto com o Guarani Nem conto com a Ponte Por ser de Campinas Eu também, é legal demais É muito legal ter time legal na cidade Mas as nossas famílias Tanto da Queca Quanto a minha É na maioria bugrino A família Ó, minha mãe Meu irmão É tudo bugrino Meu pai Já tem um pézinho lá na Ponte Preta Então eu sou Eu gosto dos dois Eu tive um professor na escola Que ele era historiador da Ponte Preta Então ele levou os alunos lá E ele deu aula pra mim também Em outra escola Por coincidência também Da vida É E aí eu conheci tudo da Ponte Foi bem legal E o pai da minha Uma das minhas melhores amigas Foi treinador da Ponte Preta Tempos Treinador de goleiro O João Brigatti Ele foi goleiro Se tem algum Ponte Preta Assistindo aí Vai conhecer O João Brigatti E uma das minhas melhores amigas Da minha vida É a Ana Ju Que é a filha dele Inclusive nós fomos Os padrinhos de casamento dela É E a gente ama Então eu não posso falar De Guarani e Ponte Eu falo numa brincadeira total A gente simpatiza muito Com os dois De verdade Tanto o Guarani quanto a Ponte Porém Somos São Paulinos Eu torço que o São Paulo Aqui é tricolor Cadê sua camisa? O Bruno usou hoje a camisa E não sabe onde está Não Eu já pus na roupa suja a camisa Mas eu quero Ai, Bruno Aqui, ó Pra quem perguntou Aqui, ó Deixa eu ver se eu Olha, trouxemos, gente Na verdade Minha sogra trouxe Olha aqui, ó Tricolor Tricolor, garoto Bruno tá amando Porque o tricolor Tá numa boa fase Tá, exato Tem que aproveitar, né? Vamos lá Olha, mais perguntas A Isabel mandou aqui, ó Isabel Fernanda Romero Já era fã de vocês Hoje sou mais ainda Depois dessa tensão Que vocês deram pra mim Minha conexão tá maior ainda Com vocês Obrigada por tudo Valeu, Isabel Obrigada, gente Um beijo Um beijo Muito obrigada Pelo carinho Você é muito fofa Bruno Nunes Fala, galera Sou de Sintra, Portugal Mas morava perto de vocês Em Louveira Do ladinho, cara Que legal, Bruno E aí, tá gostando de Sintra? É uma cidade que a gente Não pode perder Em Portugal Conta pra gente Eu morro de vontade De conhecer Portugal, gente Principalmente Pra comer um bom bacalhau Cláudio Siqueira São São Paulo Os mais legais Que conheço Apesar de ser corintiano O Gustavo falou Que vai mandar Uma camisa do Bugrão Pra você Opa, garoto Manda Eu tenho uma camiseta Do Bugrão Que meu irmão me deu Eu não tenho Mas se for verdade Esse bilhete Entra em contato Com a gente, cara Porque aí eu vou passar O endereço Dos meus amigos Que vêm visitar a gente Pra você mandar Uma camiseta mesmo Eu gostaria De verdade O Bruno é fanático Por futebol Eu amo, cara Ele ama Então ele ama ver jogo Eu nem falo muito também Nos vídeos Que é polêmico Tem galera que leva Muito a sério Eu sou fanático Por futebol Mas eu não sou aquele cara Que vai brigar Não sou cego Por futebol, não Eu sei Sei que os times Sobem e descem Tem momento bom e ruim Não sou fanático assim Mas eu amo futebol De verdade Um bom futebol É demais Olha A Kédia Sanches perguntou O que vocês estão achando Da Costa Rica Kédia Eu tô amando A Costa Rica Apesar de ser o país Mais caro De longe Que a gente já viajou Ou seja Isso impacta totalmente Em várias experiências nossas Por exemplo A gente não vai conseguir Visitar todos os lugares Que a gente gostaria A gente não vai conseguir Sair comer fora Conhecer muitas comidas Daqui Igual a gente gosta de fazer Nos outros países A gente fez bastante Mas É um país Que tem uma vibe Assim Uma Uma cultura De leveza Muito boa A gente tá se sentindo Muito feliz aqui A gente tá muito bem aqui É Eles tem aquele lema Do Pura Vida Né Que é Que significa O que que significa Pura Vida? É tipo Tudo de bom É paz Vibe boa Eles falam pra gente É até um cumprimento E tipo E qualquer hora Coisa ruim Pura Vida Coisa boa Pura Vida Tudo bem? Pura Vida Beleza? Pura Vida Tchau Pura Vida Ontem a gente foi no mercado E um senhor encontrou a gente com a Kombi Adorou a Kombi e tal Aí ele foi se despedir dele Pura Vida Pura Vida Ai gente Vontade de guardar num potinho E levar embora Muito legal Tem muita gente aqui na Costa Rica Que literalmente cumprimenta Ou na hora de dar oi Ou na hora de dar tchau De Pura Vida Tipo Tchau Pura Vida Oi Pura Vida Como estás? Pura Vida Eles falam muito isso É bem legal É uma filosofia de vida mesmo Assim A gente vê muito carro Com adesivo escrito Pura Vida Muitos lugares escritos Pura Vida É bem legal isso daí Ai que legal O Diego Fernandes falou João Brigate Ídolo Eterno Ponte Macaca Querida Amor da minha vida Esse é até o hino Acompanhando de Paulínia Valeu Diego Ele é maravilhoso Nossa Sangue boníssimo Macaca Eu amo essa família Brigate inteira Eles são maravilhosos Incríveis Família maravilhosa Uns queridos Uns super queridos Vamos lá Claudinei Almeida perguntou Fora do Brasil Vocês sentiram insegurança? Tipo dois carros numa moto Poder andar com celular Dois caras numa moto Dois caras numa moto Poder andar com celular na mão à noite Eu amo o Brasil Mas infelizmente existe essa realidade Dá-lhe tricolor Dá-lhe tricolor Dá-lhe tricolor Ó Claudinei Falou e disse Infelizmente O Brasil é o país Que a gente passou até agora Mais perigoso Que a gente se sentiu menos seguro É A Colômbia também foi um país Que em alguns lugares da Colômbia Parecido com o Brasil É muito parecido com o Brasil Então a gente ficava mais inseguro Da gente também criar uma coisa Eu acho que não é isso Uma coisa A gente encontra Cara É até triste dizer isso A gente encontra muito viajante Cara a gente encontrou Assim mais de dez Falando por baixo Mais de dez viajantes europeus Que o cara vai rodar Do Alasca Até Oshuaia Sem passar pelo Brasil A gente fala Você não vai pro Brasil? O cara fica até com vergonha Fala Olha desculpa Vocês são brasileiros Desculpa Deve ser lindo Mas o que a gente ouve do Brasil É muito perigoso A gente tá com medo Cara a gente não tem o que falar Porque no Brasil é muito perigoso O Brasil Qualquer assaltinho é armado É uma armada Qualquer besteira O cara tira O que a gente vê Dos outros lugares Não é tão assim O que a gente ouviu falar Depois que a gente passou É que o Chile Tá tendo alguns problemas Bem graves Principalmente o norte Ali do Chile Muitos amigos Foram assaltados Mão armada E etc E o Equador agora Tá perigoso Tá bem perigoso Então também são coisas Que a gente ouve falar Enfim É difícil julgar A gente passou por lá Por exemplo A gente não teve problema Mas tivemos vários amigos Que tiveram Então assim Não sabemos Gente Não sabemos Honestamente cara Eu acho que assim O primeiro passo Pra gente consertar alguma coisa É a gente reconhecer um erro E nós brasileiros Temos que reconhecer Que nós vivemos num país Que é muito perigoso Pra maioria dos lugares É Comparando com a maioria dos lugares É muito perigoso sim E nós temos que reconhecer isso É uma autocrítica Enquanto nós brasileiros Não aceitarmos Que a gente vive num país Que é perigoso Que nós precisamos melhorar Vai demorar pra melhorar Entendeu? Então É que assim São vários problemas E assim gente Né É duro A gente também já saiu do Brasil Faz dois anos A gente tem a visão do Brasil Quando a gente estava Então Pode ser que seja diferente Enfim Não sabemos Só sei que eu amo o Brasil Amamos o Brasil Apesar dele ser o mais perigoso E que a gente se sentiu Menos seguro É o que a gente mais ama Não sei se é por a gente ser brasileiro Mas pra nós O Brasil é o melhor país O brasileiro é maravilhoso As pessoas do Brasil são incríveis A comida é a mais gostosa Enfim Mas tem esse problema A gente faz uma semana Um pouco antes aqui Da gente entrar na Casa Container Faz um pouco mais de uma semana A gente encontrou um holandês Aqui na Costa Rica O cara já viajou o mundo inteiro Ele tem 80 anos É um senhorzinho Já viajou E ele é apaixonado pelo Brasil Ele falou que já foi para o Brasil várias vezes Morou no Rio de Janeiro um ano E aí ele falando A Costa Rica agora está perigosa também A gente perguntou pra ele Mas é perigoso como o Brasil? Ele deu risada Cara, ele deu risada E falou Olha, desculpa Nada é perigoso como o Brasil Ele falou Eu sei que vocês são brasileiros Desculpa Mas igual o Brasil Não tem, cara Não tem Ele falou E o cara já O cara conhece o mundo inteiro Então é complicado Nosso país é muito inseguro Acho que principalmente Pelo fato de ela estar falando Mão armada Eu acho A gente ouve muito coisa ruim Fora do Brasil É que as coisas são violentas Isso Então assim A gente fica mais chocado Porque o crime sempre vem Junto com alguma Alguns traquejos de violência Alguma coisa que você Se sente inseguro Não é só Ah, se você vai ser assaltado Você entrega as suas coisas E tá tudo bem São coisas As coisas a gente recupera O duro é o medo De levar um tiro O medo de ser De apanhar Sabe? Essas coisas Cara, vamos ser honestos Todo mundo Quase todo mundo aqui Que tá assistindo a gente É brasileiro O brasileiro Quando a própria pessoa Nunca foi assaltada Ela certeza Que conhece alguém Que já foi É Fora do Brasil É muito comum Você encontrar uma pessoa Que nunca foi assaltada E que não conhece Ninguém que foi assaltado Na vida É comum No Brasil É impossível Praticamente Se você Ou se você não foi assaltado Você conhece alguém Que já foi Entendeu? É uma coisa corriqueira No Brasil Infelizmente Mas é A gente tá falando isso também Porque a gente é de Campinas Interior de São Paulo É uma cidade grande Perigosa Perigosíssima Então assim A gente já foi pra muitos lugares Do Brasil Que não tem isso Então assim Depende do lugar que você tá O Brasil é muito grande A gente tá falando Do que a gente conhece Então a gente tem que ter cuidado Também na hora de falar E uma coisa que eu acho assim Isso é bom a gente destacar Que é importante Uma regra O lugar perigoso É cidade grande Cidade muito pequena A gente passou em várias No Brasil Cara Você dorme de porta aberta Aperta Sem problema nenhum Assim Então cidade pequena Em geral As que a gente conheceu No Brasil pelo menos São bem seguras O problema é cidade grande Isso fora também Né Linda Geralmente a gente tem que se preocupar Em cidade grande Ó Perguntaram aqui Eu não sei quem perguntou Que passou muito rápido E perguntaram Onde que foi roubado o drone Foi lá no litoral da Colômbia Foi furtado Furtado Não foi roubado É Entraram na Colômbia A gente não estava Pegaram o drone E foram embora Não pegaram mais nada Enfim Talvez pra quem acompanhou o vídeo Não sei se ficou um pouco mal explicado Mas Muita gente falando Não Vocês deixaram o carro aberto Não A gente deixou o carro aberto Lá naquele dia Voltamos Voltamos Fechamos Trancamos Olhamos tudo Trancamos Testamos O drone estava dentro Voltamos Aí depois Quando voltamos pro carro Tá arrebentando o carro A porta da queca do passageiro Até hoje Perdeu o trinco Perdeu o trinco Que amor Eu esqueci o nome da esposa do Caio Mas esposa do Caio Você tem um ó mão Nas suas mãos Verdade Sexta noite Pintar apartamento O cara tá de parabéns Vamos lá Quecos Qual programa vocês usam? O Marcelo Armenio perguntou Qual programa que vocês usam Pra fazer as edições do vídeo? Ele é gratuito? Depois que chegarem ao Alasca Vocês pretendem ir pra outro continente Ou vão voltar para o Brasil? Vamos lá Por partes A gente usa o Filmora Ele tem a versão paga E tem a versão gratuita Eu indico a versão gratuita É muito boa Muito completinha Eu gosto muito Tem tanto pra celular Quanto pra computador Eu uso a versão do computador Eu prefiro Eu sou da época do mouse e tal Eu gosto mais, tá? Hoje a gente usa a versão paga Que você paga uma vez, né? Isso É um pagamento único Vitalício Vitalício Eu paguei depois de um tempo A gente usou muito tempo grátis Aí depois que a gente foi começando A monetizar o canal e tal Eu paguei pra gente ter mais opções de músicas Opções de outras coisas Não é barato Mas pra quem trabalha com isso Vale a pena Ah, é vitalício Custa 700 reais E você tem pra vida inteira Então assim Não é barato Mas é um instrumento de trabalho Pra nós Marcelo Marcelo perguntou Se você trabalha com isso Vale a pena Vale a pena Mas se não Começa com o gratuito O gratuito tá ótimo Quando a gente chegar no Alasca Quando a gente chegar no México Quando a gente chegar no ponto final No final dessa parte da viagem A gente vai pensar no que fazer É Mas eu sou do time Brasil Gente E é isso que eu quero que falou São oportunidades Vai que alguém na Europa Vira e fala Olha tem um carro aqui Um precinho legal pra vocês Ou na Austrália Vem aqui que eu consigo ajudar Não sei o que Qualquer coisa Oportunidades aparecem A gente vai Vendo o que tem Mas o mais provável É que a gente volte pro Brasil Porque Provavelmente pra mudar de continente A gente vai precisar de outro carro É Então a Kombi O objetivo da Kombi É fazer a América Né Seguir a América inteira Tudo que a gente puder de América Com a Kombi É o nosso objetivo E por isso que eu quero voltar pro Brasil Porque a gente fez muito pouco do Brasil E eu quero completar a América Com a Kombinha Então eu queria rodar o Brasil Com a Enriqueta Então vamos ver, né E no Brasil é mais fácil de arrumar Kombi Tem peça pra caramba Mecânico que faça E a gente quer Igual a gente falou Rodar todos, todos, todos os estados Sem exceção Vamos lá Cavaleiro da Ordem Tá sempre com a gente aí O Cavaleiro da Ordem Passou mensagem Mas ele mandou alguma coisa Aqui ó Baixem o aplicativo pra vocês aí na Kombi TV Pluto De graça e tem de tudo Opa Olha só Já quero saber o que é Já sou curiosíssima Pirataria A gente vê por aqui Eu adoro Ó O Adão Bruno abriu uma caracu Puta Adão Aí pra mim é dureza Não gosto de cerveja escura Não gosto de cerveja escura Mas se não tiver cerveja Ele gosta Sem vergonha Bruno Vamos lá Ai que legal Quando estiverem na região de Mogi das Cruzes Serão bem-vindos pra tomar uma Claudio Siqueira Gente Vocês não Vocês cuidados na hora de convidar Porque a gente vai A gente é cara de pau Gente De verdade A gente vai sem medo Ó Fábio Fábio W10 Perguntou aqui ó Boa noite amigos Queria saber em quem vocês se inspiraram pra fazer essa aventura Quem vocês assistiram no YouTube Cara Vamos lá Antes de ter a ideia de viajar o mundo de carro e tal A gente não acompanhava nenhum casal de carro né Começou Tudo começou pra mim pelo menos O Bruno ele sempre teve vontade de viajar Bastante Seja mochilão e tal Enfim Mas eu só acompanhava no YouTube canal de veleiro assim Porque era um negócio muito distante Não Mas antes disso Antes disso Eu encontrei Eu Ah sim Eu era Bem antes Anos antes Quando a gente começou a namorar Eu assistia muito vídeo de maquiagem Essas coisas no YouTube Fazer um xizinho lá E aí Eu assisti uma menina Que ela era maquiadora Não sei o que E ela e o namorado saíram pra fazer uma viagem Numa van Mas era tipo uma besta Uma perua Sabe? Perua besta E eles saíram viajar E eu achei isso Falei Meu Deus Como eles vão viajar Sem banheiro Sem nada E a menina era toda patricinha Assim Sabe? E eu falei Gente Ela vai viajar O canal era da Jana E do Agora eu não lembro o nome do rapazinho Mas era Partiu Alasca E eu achei incrível isso Mas assim Achei muito doido Quem que faz isso? Quem que vai pra um lugar Não tem um banheiro Nada? E eles fizeram Eles montaram a van E tal E eu achei o máximo Mostrei pro Bruno E o Bruno ficou alucinado E aí depois de um tempo Quando a gente Já tinha falado Sobre isso E tal A gente começou a assistir Alguns canais A gente sempre assistiu Muito o Mundo Sem Fim Que a gente ama O René e a Michele Ama Eu assisto Até hoje Quando eu posso Eu assisto Eles são Muita inspiração Pra nós O Matias Tartieri É muita inspiração Pra nós também Que anda a pé Ele viajava o mundo Empurrando um carrinho De sorvete Então ele sempre foi Também muito inspirador Pra nós E eu comecei A acompanhar Pelo Instagram Eles não tem canal No YouTube O Crônicas na Bagagem Que eles são jornalistas E viajam Num Sandero 1.0 Fizeram toda a América do Sul E fizeram também O Brasil Todos os estados E são maravilhosos Eu amo os textos deles Tudo que eles postam Assim Eu acho incrível E eu gosto muito E a gente assistiu bastante O Vivendo Mundo Afora Só que assim O Vivendo Mundo Afora A gente assistiu Assistiu E depois deu uma parada Assim de assistir E a gente só descobriu eles Depois que a gente Pensou Pô, vamos viajar Como é que a gente vai fazer Começamos a pesquisar na internet Qual era o melhor carro Pra fazer isso Tipo, viagem de Kombi Aí a gente chegou No Vivendo Mundo Afora Na verdade Eu lembro Nesse dia que a Queca Teve a crise A gente já começou A planejar Entre aspas Sonhar Tipo, beleza Então vamos viajar o mundo Mas como que a gente vai fazer Com que carro E tal Tem que levar o Plínio Tem que ter um carro Com certo conforto Pra o Plínio Poder ir com a gente E aí eu lembro Que eu caí num site Acho que no site Do Mochileiros Mochileiros.com É um site antiquérrimo De mochileiros É muito bom o site Dá muita dica Pra vários tipos de viagem E lá tinha uma pergunta Alguém perguntou Olha, eu quero Sei lá Rodar a América inteira Com que carro que eu vou E alguém respondeu Cara Uma resposta muito legal Completona Vários modelos de carro Tipo Defender Ah, Defender é boa em tal coisa É ruim em tal coisa Sprinter Sprinter é boa em tal coisa É ruim em tal coisa E foi falando de vários carros Combi Barraca E aí a gente viu Que o único que a gente teria condição Seria combi E aí nós começamos a pesquisar sobre E aí que a gente caiu no Vivendo o mundo afora e tal Aí, cara, de primeira A gente apaixonou A gente falou Cara, que legal viver assim Começamos a assistir muito Aí depois Logo depois Assim A gente viu que Começaram a montar uma nova Kombi Que era o Outras Áreas O Henrique e a Suellen Que deve ser uma gracinha A gente não conhece eles A gente tem muito amigo da estrada Que conhecem eles Que falam que eles são Super legais Lindos Uns fofos E aí a gente começou a acompanhar também O Outras Áreas Bastante E aí depois disso A gente começou Já não deu mais Assim Porque estar na estrada Isso também É uma das coisas Que mudou muito É, hoje não dá pra assistir mais A gente não consegue mais É difícil ter internet Quando a gente tem A gente prefere subir vídeo Do que assistir Porque a internet é contada Enfim Mas até hoje Eu sou dodóico Mundo Sem Fim Eu confesso Eu sou assim, ó Muito fãzona mesmo Eu gostaria muito de conhecer Pra mim Eu adoro Mundo Sem Fim também Mas eu, cara Eu sou fã mesmo É do Matias Eu sou muito fã do Matias Eu queria conhecer o cara Pessoalmente Eu até mandei mensagem Pra ele até, cara Ele viaja a pé, né A Keca falou Viajava, né Hoje em dia Eu já nem sei Como é que ele tá Ele tá sumido, né Acabei de ler aqui também Ele tá sumido, né Matias Não sei se tá em Motorhome Gente, ele mandou uma mensagem Pra gente Porque ele sabia Que a gente era fã dele, né É, eu sou muito fã, né E aí eu falei isso Numa live Ou num vídeo E alguém que acompanha a gente Aí, cara Queria agradecer Não sei se tá na live aí Esqueci o nome dele, cara Cara, gente boa Também tava montando a Kombi Trocamos várias ideias Muita gente boa E ele é amigo do Matias É, ele mandou uma mensagem Pra Matias Falando que a gente era fã E o Matias mandou um áudio Pra gente, cara Nossa, emocionante Nossa, eu fiquei muito feliz, cara Falando Ô, ele me chamou de Henrique Ô, Henrique Vem inquietar Toda uma galera Me chama de Henrique, né Achando que o meu nome é Henrique Por causa da Enriqueta E ele Ô, Henrique Cara, eu fiquei sabendo aí Que você me acompanha aí Nas redes Valeu, cara Um grande abraço Pô, eu fiquei muito feliz, cara Legal demais Daí eu mandei uns três áudios Pro cara Longo pra caramba Acho que ele não teve saco Pra ouvir Bruno chorando Ai, Matias Eu te amo Mas falei pra ele Eu falei Cara, sério Se você ainda estiver viajando a pé Um dia eu vou te encontrar de Kombi Vamos fazer uma viagem junto Eu quero caminhar junto com você Um dia, pelo menos Tipo Cara, o cara caminha 40 50 km por dia Mas eu falei Eu vou Um dia eu vou acompanhar ele, cara Eu queria muito, muito Nossa, eu vou pegar o cadáver do Bruno Não, mas sério Pra mim seria um sonho Viajar com a Matias aí Um dia aí De carrinho mesmo A pé Uns 50 Caindo 40 Eu faria Sim Com muita vontade Com muito gosto O cara é muito legal Pra mim é o melhor canal do YouTube Pra mim era, né Hoje em dia nem sei se ele posta Mas era o melhor canal Vamos lá Olha Mirela Dalvi perguntou Vocês acham que aos poucos Foram aprendendo a lidar melhor Com os perrengues E imprevistos da Kombi Comecei a seguir vocês na Bolívia E hoje acho que encaram os problemas Com mais leveza Ai Mirela, acho que como tudo na vida, né Eu acho que assim Tudo é muito novo Vida na estrada é muito complicada E lá na Bolívia Foi uma situação muito difícil Porque a gente achou A gente chegou até a cogitar Não viajar mais Porque a gente não tinha dinheiro, gente De verdade O nosso carro Deu um super problema A gente ficou Bem inseguro lá Então Lá a gente aprendeu Muita coisa Inclusive A passar por situações Muito tensas Depois da viagem Depois no decorrer da viagem A gente teve situações Tão ruins quanto Talvez a Bolívia Mas a gente já tava encarando De uma maneira diferente Então eu acho que assim Foi necessária a Bolívia Pra gente começar a repensar tudo A gente viu que a gente queria muito Fazer isso, sabe A gente Naquele momento Que foi a nossa extrema dificuldade A primeira Grande dificuldade Não diria nem grande A enorme dificuldade Que foi lá Fez a gente Ver que a gente queria muito continuar Que a gente tava Pronto pra isso Sabe E que era Que a gente queria viver Então A gente começou A ter mais amor Também Até pelas partes ruins Porque A gente se transformou Em outras pessoas Pós-Bolívia Outras pessoas No sentido De mais resiliência Mais paciência Confiar mais No Sabe Nas boas energias Enfim Enfim Não sei E acho que ainda assim Também Hoje a gente se preocupa Vez ou outra Também Claro Vamos encarando com mais leveza A gente vai aprendendo E não sei É A gente vai ficando calejado É Eu falo Eu falo por mim Bruno Até comentei isso em Cochabamba A gente tava falando de Cochabamba Aqui agora Eu lembro Um dia a gente tava no mercado Em Cochabamba Foi no mercado Eu, a Queca Ou o Gui e o Anderson E cara A gente quebrou a porta No mercado Lá a porta Não queria fechar E tava dando trabalho A gente arregaçou Nossa porta Caiu a porta no chão E E aí cara O Anderson O Anderson Não cara Isso aí Resolve Isso é fácil Não sei o que E tal E a gente desde então Viajou um tanto com eles E Tem uma galera Que acha que a manézinha Não quebra Só a Henriqueta Quebra a manézinha Não A manézinha quebra também Mas não dá pra eles postarem Sempre que quebra Igual a gente Não postamos sempre que quebra Tem um monte de gente Reclama quando quebra e tal Também Enfim A gente Eu aprendi muito com o Anderson Cara Ele Ele e a Ana Eles levam com a leveza Os problemas Tem vezes que a manézinha Tá lascada Assim Lascada E eles nunca perdem O bom humor A leveza A esperança Então cara Nesse dia no mercado A gente até falou Pô Anderson A gente precisa aprender com você A levar mais na leveza Eu lembro A porta caiu A Queca falou Puta Henrique Começa a ficar bravo E triste E o Anderson falou Gente calma e tal E aquele dia cara Foi muito ensinamento Assim mesmo cara Tipo Temos que levar leve Não adianta Sinceramente cara Vai dar na mesma A gente se preocupar Ou não se preocupar A gente vai resolver Ou não resolver Do mesma forma Então Você se estressar Não vai resolver o problema É melhor levar com leveza Isso é pra tudo na vida Tudo 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 É melhor levar com leveza Do que Ficar se preocupando Pra caramba Porque As coisas acontecem De um jeito ou de outro E você vai resolver também De um jeito ou de outro Preocupado ou não Então E a mesma coisa É um paralelo Pra vida normal Essa vida normal Essa é a vida De quem tem a casa fixa E tal Vocês também tem problemas Eu acho que Eu tinha um monte de problema Quando eu tava em casa Problema no trabalho Problema comigo mesma Enfim Eu acho que a gente vai Aprendendo Como era tudo muito novo Pra nós no começo A gente lidava De uma maneira Hoje Que a gente já amadureceu Bastante Essa vida De viagem A gente já tem programado Na nossa cabeça Tipo A vida De viajante Mesmo Começou a ser mais normal As coisas Sabe Então E cara Isso é Não sei Acho que é pra tudo Na vida Meus pais Sem falar Desde sua criança Você não pode mudar Os outros Você não pode mudar As coisas à sua volta Muitas vezes Mas você pode mudar O jeito que você pensa O jeito que você encara as coisas Então Acho que o melhor é isso Se você começa a encarar com leveza Só você que ganha Só você Entendeu? Sim Então Encarar as coisas Sempre com leveza Sempre pensando Tudo vai dar certo Confiar no que é bom Confiar nas coisas boas Sempre olhar Aquela história do copo meio cheio Sempre olhar o lado bom Porque todo mundo tem problema As vezes a gente olha A pessoa Nossa Que tá ali Principalmente nas redes sociais A gente olha umas pessoas E fala Nossa A vida do cara é maravilhosa Queria ter essa vida Mas você pode ter certeza O cara que tem a vida Mais maravilhosa do mundo No seu ponto de vista Com certeza tem problemas Com ele mesmo também Então todo mundo tem problema Então o que a gente pode fazer É mudar a forma Como a gente encara Então sempre encarar leve Pensando que vai dar certo Que vai resolver Porque sempre se resolve Sempre dá certo Se a gente encara de maneira leve Tudo fica mais leve A vida fica muito mais fácil Olha Se Monini falou Tem que ter bala na agulha Dinheiro sempre Viajar sim Tem custo alto com o carro Sei que é prazeroso Mas tem que ter dinheiro Se Tem que ter uma reserva Você tá correta nisso Claro Tem que ter uma reserva Mas não pensem que também É muito dinheiro Gente Eu acho que as pessoas também Quanto que vocês gastam Na manutenção do carro de vocês Vocês não gastam? Vocês também não tem que Sempre ficar atento Com troca de óleo Pneu E não sei o que Esses gastos É gasto caro Pra nós que estamos aí E pra vocês que estão aí também Né Então assim Tem que ter sempre uma reserva Não dá pra você Ir na cara e coragem Porque pode dar problema Mas assim Não se prenda A situações de tipo Ai eu tenho que ter tantos mil reais Pra fazer essa viagem Mentira Porque a gente tinha dinheiro Contadíssimo A gente foi meio que na loucurinha Mas precisa sim Precisa ter uma bala na agulha Claro Não dá pra falar que não Não dá pra sair de novo Eu não tô dizendo assim É que não é uma coisa exclusiva Você não tem que ter dinheiro Pra sair Você não tem que ser rico É isso Tem gente que fala Não sei o que É É Herdeiro Herdeiro do que gente Herdeiro de nada Herdeiro de dívida Porque a gente Com o dinheiro que a gente tinha A gente saiu Então assim Focar nas coisas também Você não guarda dinheiro Pra comprar um carro novo Não guarda dinheiro Pra fazer uma viagem No fim do ano E se você guardar esse dinheiro Por um tempo E fizer uma viagem diferente É o que a gente fez São prioridades E é questão de planejamento Muita gente Manda mensagem pra gente Falando Vocês são burros Porque vocês guardaram dinheiro Pra viajar dois anos Vocês podiam ter comprado uma van Beleza A gente podia Mas a gente ia viajar seis meses Com a van garantida Entendeu Então É questão de planejamento A gente preferiu comprar um carro Que a gente gastasse muito menos Pra poder sobrar mais dinheiro Do que a gente tinha Pra poder viajar mais tempo E tentar fazer o YouTube dar certo Exatamente É planejamento gente Planejamento E o querer gente Tem gente que as vezes quer As vezes não quer A gente queria muito Muito Tipo sonho Então tudo que a gente fez Toda a nossa reserva Tudo que a gente fez Foi direcionado pra isso Ó O Fernandinho perguntou Qual é o valor da reserva Que a gente tinha quando saiu Cara Como a gente disse A gente tinha aproximadamente Pra viajar dois anos Sendo que a gente planejava Gastar 3.500 reais por mês Faça as contas É próximo do que a gente tinha Exato Nossa Nem é tão próximo Olha aqui 3.500 vezes 24 É próximo do que a gente tinha Tinha um pouco menos que isso É A gente tinha uns 80 mil reais Falar pra vocês aí É um pouco menos A gente tinha menos que isso Um pouco menos A gente tinha menos Dava pra ter uns 20 meses A gente tinha uns 70 mil reais É uns 70 mil a gente tinha E é o que a gente fez Tudo que a gente fez Foi com esse dinheiro E é o que a gente tem até hoje Que a gente já não é mais isso Nem metade E assim gente Mas estamos felizes da vida A gente conhece gente Que gastava menos que isso Pra viajar Então É verdade Cada um faz Do jeito que quer Sei lá Olha a Jana mandou aqui Beijos pro Plínio Da Sandy Luna Palm Beach Flórida Ai Sandy Luna Ai gente Palm Beach Que delícia Sandy Luna Boa Valeu Obrigadão Obrigadão Ó A Eveline Falou Eveline né Acompanho vocês aqui do Nordeste Quando passarem pelo Rio São Francisco Venham conhecer os Canyons de Ximbó Vocês estão convidados Com certeza Inclusive Eu quero nadar no Velho Chico Eu tenho um negócio Com o Rio São Francisco Inclusive eu tava falando Do roteiro mais cedo A gente fez Como a gente não sabia A época que a gente ia sair Não sabia a época que eu abri as fronteiras Eu fiz várias possibilidades de roteiro Assim O roteiro fora do Brasil Foi o mesmo sempre Mas eu fiz umas 5 possibilidades De roteiro no Brasil Tipo Se a gente for sair um ano Antes de cruzar a fronteira Temos um ano pra viajar o Brasil Ou temos 3 meses Ou temos um mês Eu fiz 5 possibilidades E em todas que a gente rodava o Brasil O Brasil mesmo Viajava pelo Brasil Tinha a região do Rio São Francisco A região dos Canyons de Ximbó Ali Nós vamos É um sonho nosso Conhecer toda essa região aí Com certeza nós vamos um dia Dá dicas pra gente Que vai começar agora Viajar Gente Vocês querem dicas Ó Vamos lá Algumas dicas Baixa o aplicativo Ai Overlander Aham Primeira coisa Ele é maravilhoso Dá uma pesquisada Em tudo o que você Pretende fazer Na viagem De tipo Passeios E coisas que você Tá com vontade Fazer um mini roteirinho Não pra você seguir a risca Mas pra você ter um norte Sabe E não ficar muito Indo e voltando Dos lugares Porque isso você não economiza Em gasolina Sempre pensa na gasolina Eu vi que a Kézia Se eu não me engano Perguntou Se é verdade Que os pedágios Pesam muito na viagem E não Gente Que pesa é gasolina E comida É Gasolina e comida Existe pedágios Alguns lugares tem muito pedágio Mas não tem nenhum país Que tem tanto pedágio Quanto o Brasil Pelo menos a gente Que é de São Paulo Tem A Colômbia A Colômbia Tem mais que o Brasil Mais que São Paulo Mas tirando a Colômbia Cara Tirando a Colômbia Pedágio é mínimo Na maioria dos países É a maioria dos países E geralmente Fica perto da capital Fora que tem países Que você não paga Com a sua placa do Brasil Entendeu? Se você tá com um carro Brasileiro Com placa do Brasil Muitas vezes Eles não tem nem sistema Pra cobrar No Panamá Por exemplo O Panamá não paga Se eu não me engano O Chile é pedágio automático Cancela automática Também não paga Também não paga E eles que liberam A gente já tentou pagar O cara falou Não, não tem como A gente cobrar de vocês Então é bem legal Vamos lá A Eliane Gente A dor do pato é grande Mas tenho que partir Amo vocês Beijo da Dona Joana Valeu Eliane Dona Joana Um beijo pra vocês Beijão pra vocês Boa noite Obrigada por aguentar Gente Deve ser tarde aí Né? 7, 8, 9, 10 10 da noite já Tamo que tamo O vamos que vamos oficial Olá meus queridos Conseguiram ouvir Isto americano fácil? Quais as dicas? Abraços Ainda não Ainda não Essa semana que nós começamos A ir atrás de agência E tal Então não conseguimos ainda Tamo Tamo vendo Não Quer dizer A Queca já tem A Queca só precisa renovar Eu ainda não tirei meu primeiro E Vou depender aí Se dá certo ou não Se não der certo Nós não vamos para os Estados Unidos Ó Caio Quecos Quanto ficou A hospedagem De vocês aí Caio Ficou coisa de tipo Mil e pouquinho Mil e quinhentos reais Nem isso Já com tudo A gente ficou Que é duas semanas aqui Então foi bem bom Pra você ter uma ideia Aqui as casas E os lugares Pra você alugar Partem De uns Três mil e quinhentos Por aí Pra ficar esse mesmo tempo E assim Lugares meio Ruizinhos Então a gente conseguiu Um preço assim É Surreal Pra Pro que oferece Né E lógico Né Com muita sorte Indicação Vou pegar uma lata Lá Claudinei Almeida Mesmo sobrenome meu Valeu Claudinei Meu primo Vocês me inspiraram Vou pegar minha bicicleta E os vinte reais Que tenho na conta E sair viajando Beijos pra minha esposa Que tá de plantão Novamente Durante a live de vocês Valeu Claudinei Um beijo pra você E pra sua esposa Um beijão Olha Claudinei Se você souber somar direitinho Aí dá pra você viajar Uma semaninha Não tem gasolina Dá pra Não sei Então uma coisa assim Também gente O Youtube não é a única Possibilidade viajando A maioria da galera Que a gente encontra por aí Faz muitas coisas Muita gente trabalha remoto De alguma forma Sim Que tem empregos Tipo emprego em empresa E tal Mas faz trabalho remoto Tem gente que vende artesanato Vende comida Vende artesanato Aliás que a gente tem um canal Muito legal Que eu adoro Que é o Viagem Cripto Eles tem um Nossa Queridos Uma página No Instagram Inspiradora E eles também tem uma combinha Combirritinha Eles mostram um monte de jeito de viajar Ganhando grana Sem precisar do Youtube Exato Eles ganham grana Vendendo palha italiana Eu já vi Eles foram pra Fernando de Noronha Gente Eles fizeram 4 mil reais 4 mil e 500 reais Em uma semana Tá Vendendo palha italiana Então assim Tem muita possibilidade Você tem que ver O que você tem habilidade Facilidade E o que você faria O que você tá disposto a fazer Pra viver assim A gente Como não tinha facilidade De quase nada A gente resolveu gravar E tal Porque isso é uma coisa Que eu gostava De edição de vídeo E tal Eu já fazia antes Então Foi meio que O que deu Mas cada um Faz de um jeito Você viu Matias Tartier Ele viaja a pé E viaja com um carrinho De sorvete Então assim Cada um escolhe Também o que cabe No bolso E uma outra possibilidade Que eu acho Hostel por exemplo Muito hostel Quase todos Trabalham em base De tipo Colaboração Chega gringo lá E fala Olha cara Eu preciso trabalhar Preciso comer E tal Preciso de um lugar Pra ficar Eu posso trabalhar aqui Cara Muito hostel Tem disponibilidade Pra isso Muito Muito mesmo Assim A maioria da mão De obra de hostels Pelo mundo É de viajante Você chega lá Você arruma quarto Você limpa banheiro Você faz comida Você ganha Comida E lugar pra ficar Entendeu Então Tem muito esquema Assim também Cara Sempre dá Sempre dá De verdade É muito dá Gente Dá mesmo Olha O Jorge Garcia Vocês fizeram o visto Pro México Jorge Eu não fiz Porque eu já tenho O visto americano E quem tem visto americano Não precisa do visto mexicano Mas pelo que a gente viu Eu vou ter que fazer Não Talvez não Ah não Se saiu americano Mas a gente viu Antes eles tinham feito Todo um esquema Que você tem que tirar O visto mesmo E tal Mas parece que hoje em dia Já voltou a ser Um visto pela internet Que você faz a solicitação online E sai tranquilo Aquele monte de exigência Que o México tava tendo Parece que não Não se aplica mais É Pra brasileiro pelo menos Tá de boa A gente tá tranquilo O Cavaleiro da Ordem Falou que a Erika Barbosa Não vimos a mensagem Da Erika Barbosa Aqui Cadê? Mas ó Falou que a Erika Barbosa Falou do aplicativo de internet Grátis pra viajantes Olafly Não é grátis É grátis pra quem tem parceria Exato Exato A gente foi ver bem caro Esse Olafly Nós não conversamos Sobre parceria ainda Mas de repente De repente é uma ideia também A gente vai conversar A gente tem algumas indicações aí De internet Chip de internet internacional Pra gente usar Por enquanto não tá muito difícil De encontrar um bom wi-fi Aqui na Costa Rica Então A gente já conseguiu subir Em muito lugar Vídeo já Ah mas a gente tem que ir pra Café Camping Tudo bem Mas aproveita Ai olha Elza Alves Desejo felicidade E sucesso pra vocês Eu e meu marido Somos fãs Beijão Elza Muito obrigada Pra você Pro seu marido também A gente fica muito feliz Gente O Osvaldo Alexandre Diz aqui também 10 conto pra breja aí Bruno Não sei se veio no Pix Ou no Superchat Não peguei aqui Ai deixa eu dar uma olhada no Pix Gente Mas valeu cara Oxê Aqui ó Tá paga Essa aqui Brigadão 10 pila cara Valeu mesmo Osvaldo Tamo junto meu querido Vem a mensagem da Ellen de Carvalho Por favor Ellen Tamo vendo que você Ellen Vimos que você mandou essa mensagem Vem a mensagem da Ellen Mas não estamos vendo sua mensagem Passa muita mensagem aqui Então manda mais vezes Se a gente não respondeu ainda Ó vamos lá Carolina Dias de Barro Santos Adriana Aparecida Miguel E Osvaldo Pereira Alexandre Pessoal muito obrigada Por nos ajudar aqui no Pix Valeu Osvaldo Alexandre Você nos ajuda muito Valeu Obrigadão Um brinde um brinde um brinde Valeu meu querido Ó Simonini É isso? Aham A gente já respondeu uma coisa dela né Simone ó Uma vez escutei que vocês tinham o valor do aluguel E o valor que vem do Youtube Vocês tem outra renda na estrada ou já tiveram? Não Não Claro que temos Ah temos Continuamos tendo a renda do aluguel Não Por que não? Não porque é aluguel e o Youtube Ah O principal Não mas ela perguntou além do Vocês já tiveram outra renda na estrada Tá vamos lá gente Nossa renda então Ó Pra explicar Muito bem explicado A maior parte Um dos últimos vídeos que a gente fez Tá escrito quanto o Youtube paga Tem lá descrito Isso Tudo o que a gente ganha Tá? Mas pra fazer um apanhado rápido E não voltar nisso Porque tem um pessoal falando Nossa eles já falaram É que tem bastante perguntas nesse sentido A maioria vem do Youtube hoje Exato A gente ganha pelo Youtube Um pouco ali Que dá pra gente viajar Somado com o nosso valor Do aluguel Que a gente aluga uma casa em Campinas E somado com Pix que a galera manda Que ajuda muito Os membros Somado com membros Somado com parcerias Somado com publicidade Ou seja gente Não é um valor enorme Que a gente ganha no Youtube Esquece A gente não tem isso ainda Espero muito Que futuramente Reverta Mas se a gente soma Todas essas coisas A gente tem uma lojinha online também Que pinga sempre coisa Exato Então a gente fala Youtube Mas é o que a gente ganha Com a internet Com o Enriqueta Vai A gente consegue Viajar Sem tirar da nossa reserva É como a gente disse Desde que a Enriqueta Não quebre Não dê trabalho Lembrando Que a gente gasta Muito pouco por mês Gente Tá Então assim Não tem glamour Não tem Luxo É isso Tá Eu acho que Não sei se Assim ó Por exemplo A gente recebeu mensagem Dizendo assim Mas vocês No último vídeo Que a gente fala Sobre dinheiro do Youtube Teve gente que falou Mas vocês não falaram Quanto vocês ganham Quanto vocês ganham no mês 10 mil dólares 20 mil dólares 15 mil dólares Gente a gente não tira 10 mil reais no mês Só pra deixar claro Tem gente que acha Que a gente é ricão Metade Suado E vamos dizer Com menos de 10 mil reais Por mês É possível viajar Dessa forma Do jeito que a gente Tá fazendo E ainda alugar um AirBnB E por exemplo Quando consegue uma boa oportunidade Igual nós conseguimos agora Lembrando que a gente tem O aluguel da nossa casa Sim claro E também é uma grande parte Desse valor Mas eu digo Não dá 10 mil reais Por mês Mesmo somando com o aluguel Mesmo somando tudo Tudo que a gente ganha A gente não ganha 10 mil reais por mês Então tem gente que acha que a gente é rico A gente não é rico De antidepressivo E etc Porque meu trabalho me deixava louca Então aí que você vê O quanto custa O valor das coisas E o preço das coisas A gente Questão de prioridade De É isso Priorizar Gasto em uma coisa ou outra Sim Vamos lá Vamos lá Juscelia Lapa Esse modo de vida de vocês É o que faz ser tão fascinante Assisti-los Ai obrigada Valeu Juscelia Obrigadão A gente é bem realzão gente Porque a gente vê Muita gente pensando Que é uma coisa E não é Sabe É bem Bem diferente Assim Não tem glamourização não O que foi Bruno? Isso Obrigado Só pra eu conseguir Rolar as mensagens aqui Pode vir mais pra cá Não dá Mas você tá Entra no canto da O que eu posso fazer Não caido? Vamos por aqui Melhorou Thaís Thaís Galego de novo Grande Thaís Ansiosa pra ver vocês Nos Estados Unidos Sinto que vai ser divertido Nos mais variados cenários Shopping, trilhas, praias Os vários cenários dos Estados Unidos Inclusive mudança de clima Entre os estados Comprinhas Olha Thaís A gente evita Criar muita expectativa Pros Estados Unidos Porque a gente Não sabe nem se vai conseguir ir Mas a gente tem muita vontade também A gente vê que os Estados Unidos É Pra mim O que eu penso dos Estados Unidos É muito legal Por ser muito parecido com o Brasil Nesse ponto de diversidade Como é um país muito grande É o que você falou A gente muda de um estado pro outro Já muda cenário Muitas vezes muda sotaque Muda comida Então é muito legal É um país bem completão Igual o Brasil Deve ser super legal Viajar por lá Ó gente Ernesto Neto Felicidades meninos Vão devagar e longe Sucesso Muito obrigada Ernesto Um beijão Muito obrigada Muito obrigada pelo superchat E o Claudinei Almeida Também mandou o superchat Pra nós Falando que é pra cerveja E pra ração do clínio Muito obrigada Claudinei Valeu Claudinei Marcelo Armênio Quecos Além dos chips de internet Que vocês compram Quando vão pra um novo país Vocês usam o chip do Brasil Pra se comunicar Com amigos e familiares Sim Marcelo Eu tenho aquele plano Da Vivo Vivo Américas Lá Sei lá como é que chama Então a gente usa No meu celular O plano da Vivo Que é o número do Brasil Então se precisa ligar Pro Brasil Qualquer coisa assim A gente usa o meu celular E o da Queca A gente mantém Trocando sempre de chip Então todo país Que a gente chega A gente pega um chip Do país novo Pega sempre Procura o melhor plano Que tem E põe no celular da Queca Então a gente tem Um chip brasileiro E um chip Do país que a gente tá Sempre Sim Ó Leandro Rocha Mandou um superchat Pra nós E falou Mais 10 pra serva Valeu Leandro Eita Nossa O Bruno tá emocionado Eu tô emocionado Alguém já mandou aí Falando Bruno não toma Muita cerveja Na câmera E não vai todo mundo Ficar mandando pix Pra eu tomar cerveja Ai vou fazer o que Que incompreendido Né gente Incompreendido Tem que fazer esse esforço Ai meu Deus Vamos lá Olha Olha Ana Cláudia Gama Vou fazer o possível Pra conhecer vocês Quando o roteiro For Brasil Ai Ana Cláudia Ó a gente quer muito Conhecer vocês Eu acho que vai ser a parte Mais legal assim Do Brasil Fora Lógico As belezas naturais As coisas que a gente Quer muito conhecer É essa proximidade Com vocês Que é uma das coisas Que a gente mais gosta Do Desse universo assim Do Youtube A gente fala Fala dos membros Tal A gente não é Puxação de sapo Nem nada Mas é porque A gente cria Uma conexão Um negócio Assim A gente Vários Que também não são membros Mas que a gente vê Que sempre comentam Sempre estão com a gente E a gente cria amizade A gente nunca viu Mas a gente parece Que conhece Sabe Então sempre tem aquela foto Não sei o que A gente fala Olha quem mandou Olha aqui Exato Tipo Miriam A Gabi Por isso que eu falo gente Quem puder Exato Põe foto aí No perfil do Youtube Porque nos ajuda muito A identificar Saber quem é É muito legal Inclusive falando disso Só que não é membro Mas é A gente Tá sempre com a gente aqui E a Thaís Mandou mensagem Thaís Galego Nossa Acompanho vocês Desde a Argentina Acompanhamos na verdade Meu pai quando tava aqui Que ela perdeu o pai Meu irmão E estamos torcendo por vocês Vai dar certo sim Já deu Mas vocês tem algum plano B? Não temos Thaís A gente é meio louco às vezes Né Às vezes a gente pensa isso também A gente deixa pra se preocupar Na hora de se preocupar Tipo assim Não temos plano B mesmo Porque a gente se entregou Totalmente a isso Que a gente tá fazendo Mas eu e o Bruno A gente é meio pau pra toda obra Gente Se precisar fazer Vai fazer Ah precisa limpar um lugar Não tem tempo ruim não O que a gente faz Aliás que quando o Bruno Tinha empresa de prestação De serviço de limpeza A gente sempre foi batalhador Nesse sentido E aí Ele tinha as funcionárias E tal E quando por exemplo A funcionária faltava Não sei o que Não tinha quem a gente repor E aí eu e o Bruno Limpar bem A gente ia fazer E a gente não tem Nós já fomos em escritório Que a funcionária era contratada Pra chegar antes do expediente Então assim Ela tinha que ir embora Até as seis da manhã Tipo das cinco às seis O trabalho A gente ia lá Ela faltava E eu e a Keca Cinco horas da manhã Seis horas Limpava o escritório inteiro E ia embora A galera entrando pra trabalhar Sabe Então assim A gente nunca teve preguiça Nunca teve Nunca escolheu o trabalho O trabalho que vem A gente agarra A gente não tem Muita frescura Sabe Então o que importa mesmo Acho que é Realizar nossos sonhos Então se Pra realizar nossos sonhos A gente tem que fazer as coisas A gente vai fazer O que for pra fazer E outra coisa Esse negócio cara A vida na estrada Tem nos ensinado Muita coisa Assim né Não nem ensinado Mas tem nos adaptado A muita coisa E hoje meio que a gente Se adaptou a viver Sem plano B também Tipo Cara a gente vive Um dia de cada vez Nós não sabemos nem O que a gente vai fazer Amanhã depois Tipo Hoje é Hoje é sábado? Sexta? Hoje é sexta né Segunda-feira Nós temos que sair daqui Do Airbnb A gente ainda não sabe Pra onde a gente vai A gente acha que vai Pro litoral Mas a gente vai pensar Isso mais pra frente Daqui dois dias Três dias Que é quando a gente For embora daqui A gente não faz mais planos Isso é outra coisa Que a gente aprendeu muito Com o Anderson E com a Ana A Ana falou isso pra nós Gente vamos se preocupar Na hora que tem que se preocupar Exato Porque se a gente se preocupar Antes A gente nem sabe Se vai precisar se preocupar E já se preocupou Então A gente sempre vai Sabe Pra que se preocupar duas vezes? Se preocupa uma só A gente inclusive Tava junto lá em Bocas del Toro E falando Ô gente mas Sei lá qual que é Vou dar um exemplo E o drone Por exemplo na Nicarágua Porque não pode entrar Com o drone na Nicarágua Aí perguntava Ah gente Isso aí é um problema Pra Ana e pro Anderson Lá de daqui um mês Dois meses Eles pensarem Não hoje Então A gente É muito assim cara Pensar cada problema No seu momento Vamos vivendo um dia de cada vez Agora eu vou ler Algumas perguntas aqui Ai Maria Maria Souza Valeu Maria Mais um membro Aí Tamo junto Obrigadão Maria Agora eu vou Vou pegar Uma batelada assim De perguntas Gente Pra gente responder Meio bate prontinho Pra responder bastante Ó Fábio Barros Vocês Estão muito nervosos Com o próximo país A Nicarágua Lembrando que Esse país está complicado Fábio Todo país A gente fica ansioso Mas falar que estamos nervosos Não é verdade Acho que a gente ficava nervoso Passar fronteira no começo Hoje em dia Faz parte Se você está com tudo certo Quem não deve não teme Exato Sabe Então A gente está com essa Essa pendência aí do drone Estamos estudando maneiras também Se A gente vê que não vai dar Pra atravessar com o drone Na fronteira A gente manda pra Honduras A gente não está muito Preocupado com isso E disseram que a Nicarágua É um país super legal Apesar deles terem Uma política bem diferente Do que a gente está acostumado E serem super rígidos Em certas coisas O que a gente aprendeu é Tirar a cópia Dos nossos documentos Então a gente já vai entrar Com tudo munido Pra gente não passar Tentar não passar Nenhum perrengue Mas vamos com o coração aberto Gente Cada país tem uma coisa boa Pra oferecer Sabe Eu acho que eles têm Muita coisa boa também Isso aí vai dar bom Olha quem está aqui Quem? Pedro e Bruna Ah é Pô Casal lindo Maravilhoso Gente boníssima Abraça a Tripe Aqui ó Maravilhoso Vocês devem conhecer Todo mundo que acompanha a gente Maravilhoso Eles estão esperando a gente Nos Estados Unidos Com uma cervejinha Gente Estamos aqui com a cervejinha Seus lindos Estamos chegando Estamos chegando Eu sei que vocês também Estão devagar aí Nos Estados Unidos Mas vai mais devagar Pra gente tentar se ver Ai a gente ama eles Eles são demais São os queridos Nós tivemos oportunidade De encontrá-los pessoalmente Uma vez só Lá em Skell Você falou hoje mais cedo Na live Mas foi tão legal A gente foi no bar com eles E com o Gabriel e a Bruna Do Tommy Rumo Que também são muito gente boa Foi muito gostoso Foi uma troca muito boa Um casal muito legal mesmo Tudo que você vê no vídeo O jeitinho que eles falam É o real Eles são isso Eles são uns lindos Pena que não deu Pra viajar mais junto Ainda Ainda Até a gente chegar aí Ainda vai rolar Ainda vai rolar Vamos lá O Marcos Antônio Alves Perguntou Como conseguem comprar A ração pro Plínio Marcos Ração tem em todo lugar A gente aqui O Plínio foi trocando De ração ao longo da viagem A gente troca o mínimo Que a gente pode O mínimo possível Mas a gente foi trocando Um pouco E a gente tenta manter Sempre a mesma E tem muita variedade Aqui tem muita variedade Aqui tem muito pet shop Por exemplo Na América do Sul Acho que Ali Chile Argentina Peru Equador Talvez até Bolívia Acho que todos tinham uma ração Lembra aquela vermelha lá Que ele gostava Da purina Cara, em vários países Da América do Sul Muda a embalagem Um pouquinho Muda o negócio Mas é a mesma ração A gente Comprou por muito tempo Sempre que dava A gente comprava dessa Na Colômbia Ele começou a comer Uma outra A que ele está comendo agora Essa da Colômbia Tinha também no Panamá E tinha na Costa Rica Então nós estamos comprando Sempre a mesma Desde a Colômbia Agora também E a gente vai fazendo Aquela adaptação da ração Quando a gente vê Que não tem mesmo A gente vai misturando Um pouquinho da ração Antiga com a nova Para ele ir adaptando O intestino O estômago e tal E ele tem sido maravilhoso O Plínio, gente Ele não dá Nossa, ele não dá trabalho Nenhum O Plínio de trabalho Ó, Paulo Silva Bruno, Teca e Plínio Eu acompanho você Eu acompanho Vocês são demais Beijão, Paulo Valeu, Paulo Muito obrigada Tamo junto, meu querido Vocês são muito dez Que isso Olha, Débora Figueiredo falou Hoje o dia está brabo por aqui Obrigada por tudo Débora, muita força Lembra que Hoje o dia está ruim Amanhã vai acordar melhor Isso aí Não esqueça disso Tudo passa Tudo melhora Tudo melhora Foco no Foca na coisa boa Foca na sua casa Foca na caminha boa Foca no banho quente É isso Você vai ver que amanhã Você vai acordar renovada DS Acompanho vocês desde o início Bruno, você já trocou A corredentada do automóvel Por ser uma manutenção preventiva A oração do Disney De Londrina, Paraná Valeu, Disney Nós não Trocamos Corredentada E a gente tem ainda uma reserva É, é isso que eu ia falar Nós temos uma reserva Que a gente anda com uma reserva Para caso dê algum problema A gente trocou Acho que em Bogotá Foi quem trocou Eu acho que foi em Bogotá Não faz nem muito tempo Lá em Bogotá A gente fez um super Uma super geral E perguntaram aí para nós Agora eu não lembro Aqui quem perguntou Mas falou sobre o motor Da Kombi Se a gente já fez A gente teve que refazer O motor lá na Bolívia Então a gente já refez o motor Então ele está De vento e popa Esteban Pérez Qual cidade vocês gostaram? Tanto como para morar E qual para turismo? Nossa, que difícil Cara, eu acho que assim Agora em Bocas del Toro Acho que foi Morar Acho que foi um dos primeiros lugares Acho que talvez o único Até hoje Que eu e a Keca Viramos e falamos Olha cara Aqui quem sabe No futuro Ter uma casinha aqui Seria legal Nossa Bem diferente de tudo Que a gente está acostumado Mas aquele lugar Nos pegou de jeito Eu acho que Não diria nem que foi o lugar Que a gente mais gostou Talvez Mas é a nossa cara A gente gosta muito de praia Um lugar seguro Com mar lindo Tranquilidade Gostamos muito de lá Não sei se para morar Cara, difícil de dizer E para turismo Cara, para turismo Patagônia inteira Patagônia inteira Salar do Ione Tudo que a gente fez Peru, Bolívia Machu Picchu Para turismo Muitos, muitos, muitos lugares Olha, Carla Diniz Qual é o pix de vocês? Carla, a gente fixou O nosso pix Lá no começo Das mensagens Mas é Henriquetavaioficial Arroba gmail.com Está ali no Está ali fixado No topo Tá bom? Beijo Muito obrigada Erick de Castro Viu, Ericka Castro? Tem uma Ericka Castro aqui E o Erick de Castro Agora o Erick de Castro Perguntando Então, qual lugar Dos Estados Unidos Vocês mais querem visitar? Olha, gente Eu conheço Um pouco Pouquíssimo dos Estados Unidos Eu conheço a Disney só E gostei Achei muito legal Mas eu queria Um outro lado Dos Estados Unidos Porque eu acho Que os Estados Unidos Super Desenvolvidos Cidades Não sei se me atrai tanto Eu gostaria muito De conhecer os parques Nacionais lá De Utah O Yellowstone Que eu tenho muita vontade E o próprio Alasca, né? O Alasca Eu acho que é O Alasca mesmo Aquela parte Bem assim Tudo que a gente sentiu Acho que lá no Ushuaia Isso, eu acho Daquela coisa assim Bem distante Daquele cheirinho De lenha queimada As paisagens Assim Eu acho que vai nos encantar Muito Então é isso Que eu estou mais ansiosa Dos Estados Unidos É Pra mim Eu acho que os parques nacionais Como a Keka falou Aquela rota dos parques nacionais Ali Tipo Sei lá Califórnia Ali tem alguns bem legais, né? Aí tem ali No Arizona Do Grand Canyon, né? Subindo ali Colorado Wyoming ali Cara, eu acho que pra mim A região dos parques nacionais Eu acho que é o que eu mais tenho vontade Dos parques nacionais Gente, o Caio está aqui desesperado Perguntando como está a Enriqueta Como está a Enriqueta, Caio? Vamos lá Ela está bem, Caio? Está bem? Ela está ótima? Não está Não, ela está muito bem Mas ela está bem É Para ela ficar Pelo que a gente sente hoje, né? Para ela ficar Entre aspas 100% Falta o radiador Que nossos amigos vão trazer do Brasil Então a gente vai ter que esperar aí Que vamos botar um radiador De Kombi mesmo Trocar O original, tá, gente? A gente vai trazer do Brasil Porque aqui não tem, né? Aqui a galera quer pegar um radiador De um carro Já e adaptar E tal E a gente já fez isso uma vez Não deu muito bom Então Queiram pegar um da Kombi mesmo Para trazer E falta a parte elétrica também A gente queria fazer aqui Enquanto a gente estava aqui na casa Só que o mecânico A autoelétrica Que a gente recebeu a indicação Não tinha O cara é meio disputado Pelo jeito Deve ser um cara meio bom Então ele só tinha vaga Para segunda-feira Que é o dia que a gente vai embora Daqui justamente Então eu acho que A gente vai fazer elétrica Mais para frente Talvez Já que o carro está rodando Tudo certinho A gente Na verdade A gente precisa ver isso Na verdade Mas a gente Vai conversar ainda com ele Porque ele falou Que pode ser que ele fique Alguns dias com a Kombi E aí a gente Vai estar saindo daqui A gente está meio assim, né? Não sabemos Caramba, já esqueci o nome Eu sou horrível com o nome Meninos da casa 316 Desculpa Era o L e É o L e Esqueci, cara Mas enfim Eles perguntaram aqui Onde envio o número Para participar do grupo de membros? Olha, assim que terminar a live Nós vamos botar uma mensagem Só para os membros Aí no YouTube Só os membros conseguem ver Vocês podem responder ali Ou se preferirem Podem mandar no direct do Insta Mas é melhor É mais fácil Para a gente Aqui nas mensagens do YouTube mesmo Que a gente já vê direto Então logo que terminar a live Nós vamos mandar uma mensagem Só para os membros Quem responde Só os membros podem ver Então pode mandar o número ali Não tem problema, tá bom? Se você quiser que apague o número Você manda o número E fala Apaga depois Aí eu já apago a mensagem Aí a gente já apaga Tá bom? É, boa Ó, é... Peraí O Marcos Antônio Alves falou Eu e minha mulher adoramos vocês Que tenham muito sucesso Segue uma ajuda Para a ração do Plínio Valeu Valeu, Marcos Antônio Valeu, brigadão O Plínio agradece esse gordinho Estão perguntando do Plínio, né? Lídia Pimentel de Melo Lídia de Campinas Adoro vocês Olha... O nome da mama Do Bruno Mesmo o nome da minha mãe E ainda é conterrânea nossa Pô, não podemos deixar de mencionar, né? Valeu, Lídia Um beijo Danilo Timóteo Tá sempre com a gente o Danilo aqui Show, Danilo Valeu, meu querido Queca, você falou em cortar o cabelo do Bruno Uns três vídeos atrás Ainda tá na programação? Tá Tá, Danilo Amanhã Amanhã Eu quero cortar Vamos ver se o Bruno vai deixar A gente considerou até cortar aqui na live, cara Mas como a gente precisa ficar de olho nas mensagens Tomar cerveja e tal É muita coisa para pensar Tá, então não fizemos Mas vamos fazer amanhã A Gimaia perguntou do Plínio, ó Tá aqui, ó Tá aqui, gordinho Fica aqui, gordinho Gente, ele tá todo molinho Porque ele tava dormindo Ele tá com sono, cara Vamos lá Marcelo Armênio de novo Vamos lá Ah, vocês sentem falta de um banheiro e teto alto na Enriqueta ou já estão acostumados? Quando vocês têm tempo Ainda acompanham outros canais de viajantes? Marcelo, cara A gente infelizmente não consegue mais acompanhar outros canais de viajantes A gente gosta muito, mas... Sempre que dá a gente assiste a Bracetrip, o Vibe, o Sobocota A gente assiste nossos amigos aí A gente assiste todo mundo que a gente gosta e somos amigos, sabe? Mas assim, honestamente é mais para dar uma força Porque a gente não tem internet sempre A gente tenta pelo menos entrar no vídeo, dar o like, sabe? Para dar uma força Eu acho que assim, essa parte dos viajantes Os viajantes são bem unidos, assim Então, tudo que a gente pode fazer para dar uma força Quando a gente está aqui, por exemplo, no Airbnb Que, né, casa, na verdade, eu falo Airbnb Mas numa casa e tal, que tem a internet Aí a gente consegue acompanhar um pouco melhor E eu sou super fã, assim, do Mundo Sem Fim Então eu gosto muito de acompanhar eles Mas é muito difícil na estrada Ter internet, assim, o tempo inteiro para assistir vídeo e tal, né? Então é mais complicado Ô, gente, a gente está falando de outros viajantes aqui Eu queria mencionar que a gente mencionou vários viajantes Que a gente conheceu no Shuaia A gente não mencionou um casal que é muito querido nosso Que a gente não conheceu no Shuaia Mas eu quero mencionar aqui que nós estamos com saudade deles Que é o Lucão Yamaha Ah, o Adjantes Né, do Adjantes Quem puder ali, segue também Que é outro casal Maravilhosos 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 Eles têm um trabalho impecável Eles têm, acho que, só Instagram, né? Não, mas o trabalho lindo é pouco Eles são muito gente boa E o Roadlifers, exato Roadlifers e Adjantes Que são dois casais que a gente viajou bastante Que são uns queridos maravilhosos Somos fãs mesmo E a gente não citou aqui na live E a gente faz questão de citar Porque são dois casais muito queridos Muito, muito, muito mesmo Dos casais que a gente mais gostou de viajar junto, assim Agora a Eliane Lora mandou pra nós Me divirto muito com vocês Vocês são os queridos Muito obrigada, Eliane Valeu, Eliane Tamo junto Um beijão Muito obrigada Obrigada pela ajuda Pelo carinho Gente, a gente fica muito feliz Muito legal Isso aí Vamos lá Vamos que vamos Olha, Débora Figueiredo A orelha do Plínio voltou ao normal? Débora O normal da orelha do Plínio é estar suja Olha aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui, gente Bota perto da câmera Ele já tomou banho Já fez tudo E olha essa pontinha Não tem jeito É cinzinha Cinzinha É É gordinha Oh Ah, não Acho que não Vamos lá Cirlei e Ângela de Souza Quanto tempo vocês pretendem ficar em cada país? Ai, que tu fazia chique Cirlei, a gente fica perto do máximo que a gente pode, tá? Geralmente É isso A gente gosta de ficar perto do máximo que a gente pode Eric de Castro de novo Vamos lá Qual a playlist de vocês? Gosto musical Não vejo muito nos vídeos Mas as músicas das edições são excelentes Ó, as músicas das edições aqui são culpas da Queca, tá? E são excelentes mesmo, cara Eu falei pra ela A Queca tá mandando bem zaço na trilha sonora Tô gostando muito Cara, nossa playlist A Queca ouve de absolutamente tudo Tudo Se você pegar o Spotify da Queca Deve ter De Beethoven a travessos ali Sei lá como é que chama os pagodes Porque eu não sou muito do pagode Mas tem de tudo isso daí Tem sertanejo Tem pagode Tem... Não, Beethoven brincadeira A Queca não é muito de música erudita Tem? Tem Então tem também A Queca ouve tudo absolutamente Eu já... Eu sou bem chatão pra música Mas é... Eu gosto aí de MPB Não sei, cara Eu gosto de... Rock 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 Um reguezinho Eu gosto, hein? Eu não sou muito do pagode Nem do sertanejo Infelizmente, mas... Eu sou Mas assim, no churrascão Pagodinho Rola também, pô Não tem problema não Eu não... Eu sou pagodeira Assim, eu sou chato pras minhas músicas Mas eu não sou de reclamadas Músicas dos outros, não Não tem problema Vamos lá Alguém... Passou aqui Alguém falou pra gente ir pra Belém Pra ir pro norte Belém do Pará Com certeza Tomar assaí A Laura falou Eu morro de vontade no Veropeso É Veropeso, né? Que chama? Eu vou tomar tacacá Zoar Curtir Eu quero tomar tacacá Eu quero no mercado de Belém Lá, o mercadão É Veropeso, né? Eu acho aquele mercado famoso Quero muito Nossa, as comidas, gente Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Olha a Kézia Kézia tá saindo Valeu, Kézia Um beijo Obrigada por nos acompanhar aqui Kézia Muito obrigada Zé do trucão Zé do trucão Gostei do nome Bruno, tá nos planos trocar de carro? Cara, mais pra frente só Viu? Hoje a gente não... Não estamos com muita grande Não temos condição E no meio da jornada Isso é difícil, né, cara? Acho que a gente vai No mínimo até o México Até o Alasca Ali, até onde puder E depois a gente volta Como a Kézia disse Acho que nós vamos fazer o Brasil E aí sim nós pensamos em trocar de carro Pra ir pra um outro continente A gente reza Os nomes lindos Esses nomes eu daria pra minha filha Tanto Lívia quanto Maria Luísa Amo Cristina Cruz A Henriqueta pra mim é uma jovem senhora Pra nós também, Cristina Uma jovem senhora Que dá trabalho pra gente Mas que a gente, ó Tem um dodói com essa veinha Tem muito que render É Laura, qual foi o país mais caro que vocês passaram? Costa Rica Aqui, aqui, Laura Costa Rica Eu vou ranquear os três primeiros aí, ó Costa Rica, Uruguai e Chile Nessa ordem Primeiro Costa Rica Depois Uruguai Depois Chile E vamos lá É Olha que legal Janela Indiscreta Carlos Augusto De Floripa Eu e o Paçoca Meu cachorro Estamos assistindo vocês Valeu Valeu Janela Indiscreta Olha o Cavaleiro da Ordem Linda mensagem Eu seguia vários canais E ainda sigo alguns Mas o único que me dá mais Vida real Emoção Suspense Comédia Informação e prazer É o canal de vocês Vocês são queridos Grande abraço Ah, que mensagem linda, cara Obrigada, gente Oi, cara O Cavaleiro da Ordem Acompanha a gente faz muito tempo Muito tempo Muito tempo A gente vê mensagem só Faz muito tempo Ele insistiu, gente Porque ele acompanha a gente Desde que era mato Desde que a gente fazia um monte de cagamento Cara, não temos como agradecer De verdade Valeu mesmo Valeu pela mensagem E valeu por nos acompanhar Tanto tempo aí Brigadão mesmo, cara Olha, de maia Bora em Buguaçu Bora Só chamar que a gente vai Eu toco tudo, gente Vamos lá Alain Servieri Se não fosse uma Kombi Qual veículo vocês gostariam de comprar E transformar em motorhome? Gente, se vocês assistem Canais de motorhome A gente conhece um casal Muito maravilhoso Lá da Argentina Mais um casal que nós vamos citar aqui Que é o Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata X El Mundo X El Mundo Pra quem quiser acompanhar Eles são da Argentina Muito queridos também São maravilhosos Super gente boa E são amigos E são amigos São lindos E eles tem o carro Que a gente sonha Que é uma 4x4 Motorhome Cara, hoje o nosso sonho de carro É exatamente um igual deles Ou muito parecido Talvez trocar um detalhe ou outro Mas é muito parecido É muito o que a gente gostaria Mas é um plano assim Pra muito futuro E eles ganharam o carro Eles são grandes nas redes Na Argentina Eles são dos maiores Dos maiores da Argentina E muito merecido Muito merecido Eles são os queridos E o conteúdo é bom demais E eles ganharam um carro Que é um carro dos sonhos mesmo Aquele carro é É o que a gente gostaria hoje Acho uma Hilux Com muito bem adaptada Algum carro 4x4 Muito bem adaptado E pessoal Estamos aqui Chegando na nossa marca De 3 horas e 40 minutos de live Não, vou até as 4 então Vamos finalizar as 4 Ah, 15 minutos Não vai dar pra mim, Yuri Porque você está com sono? Estou Tá bom, tudo bem Eu estou com sono O Bruno não aguento Ele não está com sono Ele quer Se quer continuando aí Ô, Caio Não, não Eu vou sair também, gente Então, Caio Pessoal, estou saindo da live Amanhã Amei acompanhar Façam mais, por favor Pô, valeu, Caio Obrigadão Ai, Gimaia Também façam mais Gente, acordei A Nisse está aí até agora Nisse Novo recorde, gente Nossa, não tenho o que falar A Nisse é uma querida também, né Sempre acompanhando a gente aí O tempo todo Ó o Aldo também Desde o começo, cara 3 horas e 40 Record Hoje foi nosso recorde, cara Mas, nossa, pessoal É que eu estou bem cansada A gente acordou muito cedo Muito E aí não deu Ó, Tokugau Yamada Boa noite aqui do Japão Já de dia Valeu, cara Obrigadão Boa noite A gente olha Ana Paula Simas Um pessoal Gente, obrigada Vocês são maravilhosos Ai, gente Obrigadão A gente ama Fazer live com vocês A gente só pode dizer Que a gente vai começar A fazer sempre mais live Agora que a gente está vendo Que vocês também gostam de live A gente também Então demos match aí, hein, gente A gente vai fazer bastante live com vocês Uma coisa que a gente É uma promessa, entre aspas Nós tentamos Nós fizemos entre nós Nós vamos tentar cumprir De fazer uma live por mês Pelo menos aberta Para a galera, tá? Sempre tem a live dos membros E a live aberta Nós vamos tentar É, vamos tentar Uma vez por mês É Um beijo, pessoal Para quem puder Deixe muito like aí Para a gente Dá um gostei aí Para o YouTube entender Que as nossas lives são legais Tita Muniz Ana Paula Thaís Anice Cara, tem o Elder Regiel Uma galera que está aqui Desde o começo, gente A gente não sabe como agradecer Vocês têm muita paciência Para aguentar a gente 4 horas Vocês são maravilhosos E a gente quer fazer sempre live assim, gente A gente é falador Mas na próxima eu prometo Que eu tiro um cochilo à tarde Para eu aguentar até o fim Juro A gente, cara A gente tem o hábito de dormir Tipo 8h30 da noite 9h, assim Então Está chegando no nosso horário aqui Uma hora Eu vou tomar um banho ainda Eu falei Se eu não sair agora Eu vou pular o banho E pular o banho Numa casa boa Com chuveiro quente Chuveiro quente Não dá para pular banho Um banheiro limpinho É Mas a gente combina, então O que vocês acham De uma nova live em março? Avisa a gente Deixa aqui nos comentários Ah, e para todo mundo Que virou membro novo do canal A gente vai agora Assim que encerrar a live Eu vou fazer uma postagem Lá na comunidade Só para os membros Para vocês deixarem o número Fechou isso aí Boa E é isso, gente Um beijo Muito obrigada Por nos acompanhar E até a próxima live Mês que vem A gente conta com vocês Tá bom? Na próxima Quem sabe a gente faz Sábado ou domingo Para começar mais cedo Para quem é que aguentar Porque eu ficaria Ficaria Para mim é mais uma horinha Eu aguento acordado Beijão, pessoal Valeu, gente Beijo Obrigadão por tudo Obrigadão pelo apoio de sempre E é isso Tamo junto Mês que vem tem live de novo E domingo Ou no máximo segunda Tem vídeo Vídeo novo Valeu, gente Um beijo Obrigadão a todos aí Por participarem E é isso Fomos Valeu